Mestre, prazer em conhecê-lo Igualmente também É uma honra na verdade ter o senhor aqui, o Mário o Fernando isso aqui vai ser um legado pra internet, pra todo mundo que queira desfrutar dessa sabedoria muito obrigado mesmo Obrigado 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 Meu nome é Sandro Ah, sim, Sandro Sandro Meu nome é Mario Shigeru Yamazaki Meu nome é Fernando Yamazaki 初めまして Tá pronto Tá pronto Tá pronto Manda o seu japonês O espaço aí, vai Eu quero A família Yamazaki em peso, né Fernando, Mário Sensei Shigeru Yamazaki E bom É um grande prazer Eu sou o mais leve da família Maravilha Maravilha A família Yamazaki A família Yamazaki Aqui no Brasil Aqui no Brasil Aqui no Brasil Por ter participado da formação Da consolidação do judô aqui no Brasil E posterior E posteriormente também Obrigado 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 Qual o seu contato aí Com o judô Bom, eu nasci na cidade de Lins No interior de São Paulo E o meu judô começou mesmo na fazenda lá em Pindamonhangaba Então era uma fazenda do senhor Kanegai E os filhos deles Então tinha um salão grande Onde ele tinha palha de arroz Foi encerado em cima da palha de arroz Então ali nós começamos a treinar Na verdade seria o jiu-jitsu Que antigamente não se falava Que o judô nasceu do jiu-jitsu E lá começamos a treinar mais luta de tatiu-azá Um pouco de tatiu-azá e bastante neo-azá E o treinamento em cima do encerado de palha de arroz Era cada queda era uma fumaceira Fumaça não Que é uma poeirada danada Que a gente até morria sufocado ali Mas tinha que aprender Então aí foi o início do meu treinamento Eu e meu irmão começamos a treinar mais jiu-jitsu E aí deu início ao treinamento E quem dava aula? Era o... Não me lembro o nome dele agora Porque eu era tão garoto lá Acho que tinha o quê? Cinco, seis anos Nem seis anos de idade, né? Foi bem um pouquinho antes da... Do início da guerra Duas coisas que a gente quer saber aqui Que acho que é interessante contar É... Se o pai do senhor praticava lá no Japão Quais as histórias que o senhor escutava Através do pai do senhor? E se o irmão mais velho do senhor Luiz Chegou a praticar com vocês? Ou se ele começou a praticar no Japão também? Não O meu irmão Ele veio pra cá Mas não sabia nada de luta não Agora nem o meu pai também Ele era tenente do exército japonês, né? E... Então era bem militar Então quando ele veio para o Brasil Ele veio... Morou na cidade de... Do interior de... 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 Onde eu nasci Depois mudou para... Pindamonhagaba E de Pindamonhagaba Foi pra cidade de Tremembé Onde tem em Tremembé Uma fazenda do Kanagai Então comecei... Lá comecei a treinar O Jujutsu, né? Não seria... Nem sabia o que era o Judo Mas não tem histórias... Não tem histórias do pai do senhor Tendo praticado no Japão? Não, ele não praticava Ele era tenente... Era tenente do exército japonês, né? Sensei... O sensei... O sensei... Eu tenho um nome aqui Lá do... Do sensei de Tremembé É... Matsuoka Não me lembro... É... Na verdade... Por que que eu sei? Porque eu tenho um histórico aqui do... Do... Do Shigeto, né? Mas o Shigeto também... Ele fala que... Ele fala que era... Eles aprenderam pouco com esse sensei, né? Provavelmente era alguém da colônia ali Né? Que ensinava ali... Não era nem, vamos dizer assim... É... Um professor mesmo, né? Era alguém que sabia um pouquinho a mais ali Exatamente... E acabou... Mas era Matsuoka o nome dele Fabio, você tem alguma referência de... De onde o Matsuoka veio? Você tem alguma referência... Alguma foto dele? Nada, cara... Nada... Justamente até... Na... Na matéria que eu tenho aqui... Não é nem a matéria... É um livro, né? É sobre o histórico... Tem um histórico do Shigeto... Ele fala que realmente foi um ensino bem... Bem assim... Rápido que eles tiveram... Não foi muito tempo, né? Não... Não foi mesmo... Sensei... É uma pergunta... O senhor deixou claro agora... Até a diferenciação... De que era Jujutsu... E não Judô na época... O senhor usou essa nomenclatura... Mas... Em termos técnicos... Como é que o senhor classifica essa diferença... Do que estava sendo ensinado ali... Para o que o senhor viria aprender depois... Como Judô então? Então... Não... Veja bem... Eu... Agora que eu tenho noção... O que seja o Judô... O que seja o Jujitsu... O que era o Jujutsu... Então eu faço essa diferença agora... Porque lá era uma mistura de treinamento... Na verdade... Como foi comentado aí... Não era um treinamento de Judô... Então era treinamento... Era tudo uma mistura... De Judô... Jujutsu... Jujutsu... Então era luta de... Um pouco de luta de pé... Um pouco de luta no chão... Então a gente não tinha noção de diferenciar... Se isso era Judô... Se era Jujutsu... Não dá para diferenciar... Porque... A gente era garoto... Se era novo... Não tinha muita noção da coisa, né? Sei sei... Alguma técnica de Atemi... Que era mostrada nessa época ou não? De socos e chutes? Não... Não dava muito... Sabe... Eu não me lembro se ele dava... Atemi o azar... Não me lembro se ele dava isso aí... Mas era uma mistura... Montuada de treinamento... Mas não era um negócio tão eficiente... Como eu aprendi... Quando eu vim para São Paulo, né? Aí... Conta como é que foi a primeira aula de Ukemi do senhor aí... O senhor ficou emocionado... Se eu queria voltar... Conta aí como é que foi... Bom... Isso foi aqui em São Paulo já... Na rua Karamuru... Onde meu pai se patriculou lá para começar... Treinamento de Judô... E a primeira aula que eu tive lá... Não sabia nem cair ainda... E a primeira queda que eu levei... Desloquei o braço... Então eu fiquei quase... Dois meses parado... E nem queria mais voltar... Aí... Meu pai como... Homem do... Do exército japonês do Urão... Ele falou... Você vai sim... E me levou na marra... E aí... Comecei a treinar de novo lá... Aí... Já... Comecei a aprender a cair... E esse professor... Levava... Todo domingo... A... Os alunos... Dele... Ali na rua... Barão... Barão... Biringa... Era uma academia de Judô... Que tinha lá... Que o... Quem vinha da aula... Era o pai... Do atual... Presidente do Judô... Do Otavinho... Era o Otávio de Almeida... Ele tinha a academia... De Jiu Jitsu... Ali na rua da Consolação... E ele que dava aula de luta... De Jiu Jitsu... Para a gente... Era a luta do chão... Era o Neuazaki... Ele dava lá... Na... 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 E tinha dois filhos... Até um dos filhos... Que me derrubou... E deslocou o braço... Né... E... Chamava... É... Coite... Agora não me lembro... Faz tanto tempo que... Não me lembro... De lá... Então... É... É... Nós morávamos ali na rua... Hoje de junho... Aí... Meu pai mudou... Para a rua Vergueiro... Montou... Um... Um restaurante lá... Uma lanchonete... E de lá... Nós fomos... Matricular... Na... Na rua... Tomás de Lima... Que era a academia matriz... Da... Da... Onde era o sensei... É... O Gawa... Que dava aula lá... Nessa primeira academia do senhor... O senhor pegou alguma graduação ou não? Aonde? Nessa primeira... Não... Não peguei... Nem faixa... Nem faixa não peguei... O Chigueto pegou... Faixa verde... Ele tinha que tingir... Em casa a faixa... De verde... Para conseguir... Porque não tinha faixa... Não sei se tinha faixa para vender... Então... Ele... Em casa... A minha mãe tingiu a faixa... E ficou um verde... Verde bem escura... Mas... Quando ele foi... Nós fomos para a matriz... Do sensei... O Gawa... Nós fomos de faixa branca... Só que a evolução... Do Chigueto foi muito rápida... Porque... Ele já tinha uma certa técnica... Ele tinha... Era muito técnico... Ele tinha um Osotogari... Mais aparecido com o Haraigoshi... Então... Nos primeiros treinamentos... Ele já começou... Lá... A... Projetar... É... Faixa verde... Faixa roxa... Inclusive... Faixa marrom... Então... Eu sei que ele... Foi... Conseguindo... As faixas... Rapidamente... E... Se não me engano... Em menos de um ano... Ele pegou... Faixa preta lá... E eu demorei muito mais... Que eu era... Franzino... Bem magrinho... Mas... Qual que é... Da de cinco anos... O senhor começou... Depois o senhor passou para outra... Qual a idade para ele pegar... A faixa preta... Qual a idade ele tinha... Ele tinha uns... Quinze anos... Mais ou menos... Por aí... Quinze... Dezesseis anos... Foi a mesma idade... Mais ou menos... Que o filho dele ganhou... O Júlio... É... O Júlio também... Foi isso... Estou lá... Vamos lá... Vamos lá... Desculpa... Só para a gente... Não pode falar... É que assim... A gente gosta de explorar bem esse começo... Assim... Só para o pessoal entender... É... Esse começo na colônia... É... Onde o senhor falou que treinou em Tremendé... É... 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 Com o formato de academia que a gente tem hoje... Não era assim... Na verdade... Essa época... Nós estamos falando de aproximadamente 1940... É... 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 Uma espécie de passatempo e tal... Mas era fechado, né? Não tinha esse negócio... Não era... Era fechado porque... A... É... Era proibido qualquer treinamento de ARTE marcial naquela época... Inclusive o governo... que era do Getúlio Vargas, então ele mandava o pessoal prender esse pessoal que fizesse qualquer tipo de arte marcial, porque eles achavam que a gente estava treinando para entrar para a guerra, alguma coisa assim. Eu tenho mais ou menos essa noção que eu tive naquela época lá. Inclusive, até com o relato do sensei de treinar com esses tatames de palha de arroz, e aí subia aquele poeirão, quer dizer, não era academia, era chácara, sítio, né sensei? Era uma fazenda, então era um salão que eles montaram, era um salão onde colocavam arroz, outras coisas que eles colhiam lá, eles encostavam aquele saco todo lado e jogavam as palhas que eram feitas ou de palha de arroz, como é que fala? Trigo? Eu não me lembro, era taboa, taboa, lembram? Taboa? Então fazia também com aquela taboa e colocava o encerado em cima. A taboa não fazia tanta poeira, mas palha de arroz era uma poeiraça danada, né? Você, e o kimono, como era o kimono nessa época? O senhor falou da faixa que era... Olha, nem me lembro se eu treinava com kimono, porque eu não tinha kimono. Era mais ou menos na base de calção, camiseta, sei lá. Não tinha kimono na época lá, não. Entendi. Outra coisa que é importante que a gente pulou aí também, só pra voltar pras pessoas entenderem aqui, tá? O senhor é o irmão mais novo, né? Do Shigeto. Sou caçula da família. Isso, é. E aí o senhor treinava, então, junto com o Shigeto, que é seu irmão, e ele é mais velho quantos anos? É um ano e três meses mais velho. Então, quer dizer, o Shigeto e o senhor iam treinar juntos aí nessa extra, né? E eu treinava sempre junto. Essa época, então, que o senhor passou por esse sensei aí lá da Karamuru, também foi um período curto, também pelo que o senhor falou? Foi mais ou menos quase um ano que nós treinamos lá. Porque, na verdade, meu pai queria que a gente jogasse beisebol, mas eu não gostava de beisebol, né? Ele falou, olha, você escolhe uma coisa, ou joga beisebol, ou vai treinar judô? Graças a Deus, o senhor escolheu judô, hein? É mesmo, viu? Jogava beisebol. Aliás, eu fui diretor do estado de beisebol, né? Eu jogava beisebol. Você imagina o Mário rebatendo e o Fernando Caluvinha lá? Nossa! Imagina, a gente assistiu. O Mário é um maluco, né? Lamentável isso aí. Ninguém ia assistir, né? Ninguém ia assistir. Sensei, vamos lá. O senhor falou, então, que o treinamento começou a ficar mais sério, pelo que o senhor está me falando, quando o senhor começou a treinar lá, então, na Budokan, né? Quando o senhor foi ali para Tomás de Lima, né? E, para quem não sabe também, a Budokan, ela... Ela era a academia do Riuso Ogawa, né? Que chegou aqui em 36, né? E o Riuso Ogawa, ele foi a pessoa mais importante para a organização do judô brasileiro, né? Como competição, como forma de expansão, né? Nós tivemos outros personagens antes do Riuso Ogawa, mas foi através do Riuso Ogawa que teve essa organização do judô brasileiro, que só uma... Por incrível que pareça, o Riuso Ogawa não vem da linhagem do Budokan, né? Ele vem de outras duas linhagens de jiu-jitsu. É, Budokan, exatamente. Ele vem de outras linhagens de jiu-jitsu, mas que aqui no Brasil ele acabou adotando o nome judô. Agora, sensei, conta para a gente um pouquinho, nessa época que o senhor começou lá na Budokan, já era o Matsu que dava aula ou era o sensei Riuso? Como que era? Lá, veja bem, o professor sensei Riuso Ogawa ele coordenava o treinamento porque ele impunha a disciplina lá, né? Então, antes de começar o treino a gente ficava todo mundo sentado, as faixas inferiores de um lado e faixa... acho que era faixa marrom para cima do outro lado, preta do outro lado. e lá no final do tatame tinha um tambor grande, né? E o sensei Ogawa senta no canto, bem no cantinho direito, numa mesinha e numa cadeira lá. Então, antes de começar a aula, o sensei... o filho do sensei, agora não cabe fugir o nome dele. Matsuo, Matsuo. Matsuo, é. Matsuo que é Ogawa ele pegava uma... não sei o que que era que ele pegava porque ele batia o tambor ali, né? Como é que se chama? Taiko. Taiko, né? Ele batia o taiko para começar a aula, inclusive para começar e finalizar a aula também. Então, assim era o início das aulas. Ô, sensei, depois nós vamos colocar umas fotos aqui na edição. Essa academia que o sensei tá falando era uma coisa, assim, cinematográfica, cara. Você vê uma foto desse lugar, cara, parece que você tá fazendo uma viagem no tempo, assim. Era um puta lugar maravilhoso. Agora, ô, sensei, diz que, assim, eu escuto muitos relatos de pessoas da época que o Ryu Zogawa, né? O sensei Ryu Zogawa, ele era muito rígido, né? Como que ele era aí? Não, ele era bastante rígido e quando ele entrava no tatame, todo mundo, silencioso, não abria a boca, quase nem respirava, porque o respeito era muito grande por ele. Mas era admirável, né? Mas ele ensinava, por exemplo, o senhor chegou a aprender alguma técnica com ele? Ele demonstrava as técnicas? Mas o filho dele que demonstrava. E ele mesmo não entrava, ele só chamava atenção, tal, tal, tal golpe, ele falava dos golpes e tal, mas ele não entrava no tatame, né? Pra ensinar nem nada. Ô, Mário, o Mário e Fernando, é que vocês estão curiosos de saber do Ryu Zogawa, quando chegou no Brasil, ele já tinha 50 anos. ele já não era mais um lutador, assim. Não, não. Ele já tocava... Quem tocava o treino já era o Firo. Então, mas é engraçado, porque assim, eu vendo meu pai no tatame hoje, quando ele vem dar aula aqui pra molecada, eu faço questão que ele suba no tatame e demonstre alguma coisa. Porque eu sei que isso aí já tá gravado e vai ficar na memória das pessoas, isso aí eternamente, né? Que quando a molecada cresce sabe com quem eles fizeram aula, com meu pai e quem é a pessoa do meu pai. Eles vão, pô, já subi no tatame com esse senhor aí e já aprendi, ele já segurou no meu kimono. Então, acho que é a mesma curiosidade que eu tenho, né? Ô, sensei, eu escutei falar também que ele dava algumas aulas, por exemplo, até com o katana, né? Com o bokken, né? Ele ensinava algumas coisas desse tipo aí também, né? É, mas veja bem, aí, na minha aula de judô, ele nunca entrou com o katana nem nada, não ensinava. Ele ensinava mais ou menos, quer ver, olha, quando você, eu consegui chegar ao livro de Shodan, né? Primeira faixa preta, então a gente tem que aprender como reativar uma pessoa que depois de uma queda ou desmaia, perde o ar e tal, então ele ensinava na parte como socorrer e como fazer, reativar a pessoa naquele sistema. Então, ele ensinava muito, essa parte era bastante rígida nesse ensinamento aí, cara, muito, aliás, aprendi tudo com ele como se você pode, numa pessoa... Primeiros socorros, né? Primeiros socorros, então, olha, foi muito importante, porque hoje eu vejo, não sei se os alunos, os professores ensinam essa técnica para os alunos deles, eu não vejo, não sei, não acompanho os treinamentos, eu na academia eu ensinava o pessoal a como fazer para recuperar uma pessoa, primeiro socorro, né? Sei, sei, nós estávamos falando aqui ontem, até a gente fez um bate-papo e justamente essa parte que tocamos, né? Dos mestres, os censeis da sua época, eles eram completos em tudo, né? Eles tinham entendimento filosófico, então eles ensinavam as pessoas como um todo, né? A se portar, técnicas marciais, primeiros socorros, colocar a coluna do cara no lugar, tudo, né? Hoje em dia, realmente, o negócio se perdeu. O que o senhor viu nessas coisas essenciais que os mestres tinham, assim como o senhor tem, e que está fazendo falta hoje? Olha, eu não sei. Eu acho que hoje 80% dos professores acho que estão mais focados nas medalhas que os alunos devem conquistar nos campeonatos. Eu não sei se esse seria o objetivo dos atuais professores. Antigamente, nós preocupávamos muito na formação das crianças. Por isso que quando nós começamos a ensinar para as crianças, então, nós vimos que o ideal não é ensinar os adultos, porque o adulto já tem uma formação. Agora, a criança não. Começa, você começa a ensinar a andar em cima do seu câmbio, a disciplina. Então, tudo isso aí, nós começamos a se preocupar na formação da criança, principalmente pensando no futuro deles. Não só treinar judô, mas pensar em estudar, ser alguém na vida. Essa era a preocupação minha e do meu irmão dentro da academia. sensei, muito bem. Nessa academia, ainda falando mais um pouquinho dessa época do Ogawa, na época que o senhor e o seu irmão Shigeto treinaram lá, tinha gaidin já treinado ou não? Tinha, mas não muito. Tinha uma meia dúzia de gaidin lá, mas não era muito, não. Não é que eles recusavam, eu não sei, mas é que, sei lá se eles tinham interesse ou não, não sei, tinha uma meia dúzia lá que treinavam. Qual a arte marcial que tinha nessa época, além do judô? Era o judô, depois veio aparecer o karatê, né? E o jiu-jitsu, eu não sei, eu lembro que começou a aparecer mais pelo ano de 1960 e pouco, por aí, eu comecei a notar o aparecimento do... Quando eu tinha academia na rua Pamplona, então, começou a aparecer a academia de jiu-jitsu, que eles faziam muito desafio através do jornal do bairro, né? Então, eles publicavam no jornal, por exemplo, eu lembro que nós tínhamos uma academia ali na Praça Osor do Cruz, na Pamplona e na Avenida Angélica, então, eles faziam um desafio através do jornal do bairro. Olha lá, desafio, desafio o sensei Yamazaki, quero ver se ele é bom, não sei o quê, parecia no jornal, né? Toda semana eles faziam a população de eu crescer através do jornal e do barco, não sei, eu entendia assim, mais ou menos isso, né? O sensei, como a comunidade japonesa do judô via essa atitude de desafios em jornal da turma do jiu-jitsu? Como é que era encarado isso? Bom, veja bem, naquela época eu já fazia parte da diretoria da Federação Paulista de judô. Então, eu recebia toda semana aparecia o desafio. Aí, um dia, eu fui lá, reunião da diretoria, aí, exibiu o jornal do bairro lá com o desafio, aí, eu falei na diretoria, eu falei, olha, presidente, eu não aguento mais esse desafio toda semana, toda semana, eles estão achando que a gente é covarde, eu não sou covarde, eu vou aceitar o desafio deles, vou enfrentar eles para ver quem é o melhor, se é eles ou eu, né? Aí, o presidente falou, olha, o judô não aceita desafio. Se, se o sensei amazaki vai aceitar o desafio, o senhor vai ser expulso da federação. Aí, eu calei a boca, fiquei na minha, né? Não quis mais saber. Quem é que na época fazia esses desafios? O senhor lembra os nomes? Não lembro o nome. Ele tinha academia por lá do Paraíso. O sensei, muito bem, vamos continuar lá na cronologia, lá, para não se perder, tá? Bom, quanto tempo que o senhor e o seu irmão treinaram lá na Budokan, mais ou menos, o senhor lembra? Quantos anos? Olha, bastante tempo, viu? fomos, ele, eu acabei, eu cheguei até a terceiro, terceiro dan, eu cheguei, acho que chegou a quarto, o quinto dan. agora, não sei se é outra coisa que eu tenho também, eu tenho várias fotos aqui, depois eu vou até mandar para o senhor, os campeonatos que tinham entre as filiais da Budokan, ali no Paquembu, ele fazia, né? Então, chegou a participar de algum desses torneios entre as filiais, ou não? todo ano tinha esse campeonato organizado, eles faziam, eles formavam uma equipe, né? Cada, cada filial da Budokan tinha a sua equipe, então, essa equipe ia, além do campeonato individual, por faixa etária, porque não obedecia, naquela época que eu me lembro, não obedecia peso, era por faixa, não interessava se você pesa 100 quilos ou 50 quilos, se é faixa preta, primeiro dan, tem que lutar com cara de 100, 120 quilos, não importa, é xodan, xodan, tem que disputar na categoria de xodan, então, mais ou menos, a disputa era assim, e eu, como era bem franzino, 49, menos 50 quilos, então, entrava nos campeonatos, aí os atletas falavam, para onde você quer cair, para o lado direito ou para o lado esquerdo, eles penduravam no ar, porque eu era levinho, e os caras, 120 quilos, eu com 50 quilos, não tinha condições de ir, era muito duro o campeonato na época. Você lembra de alguma filial que era mais, que era mais competitiva? Mais competitiva, era da freguesia do O, e depois tinha Vila Sônia também, A Vila Sônia era do, ela era do Shinohara, Shinohara, né? E freguesia do Yamamoto? Yamamoto, os dois irmãos, Hiroshi e Akira Yamamoto. Hiroshi e Akira. E o Akira Yamamoto foi um dos atletas da Budokan, inclusive teve no Japão também, representando a seleção brasileira. Era um, olha, era uma técnica, não era, não era corpulento ele, era uma física normal, vamos dizer, um peso de 70, 75 quilos, mas uma técnica, olha, que eu lembro hoje, admirável, que ele jogava, quase todo de faixa preta, ele fazia quase uma fila, né? porque ele tinha peso, ele era peso, vamos dizer, peso leve, peso meio, meio médio, ele jogava todo mundo, sabe, de hipo, era fantástico, o Akira Yamamoto. E você só não treinava junto com ele? Não, ele treinava mais na freguesia do UOL, né? Eu via ele muito nas competições, porque a gente ia para Santo André, Santo Amaro, que era do Ricardo de Prati, que tinha a Academia de Santo Amaro, e tinha lá para competir, mas a competição interna só, né? Eu lembro nesse campeonato, lá em Santo Amaro, que o sensei, o Gawa, levou a gente para lá, aí teve a luta, e a final, saiu o Shigeto, com o Ricardo e o Kurati, o Kurati era campeão forte, e o Shigeto jogou ele de ponto, deu um tipo, o Sotogar, o Sotogar do meu irmão, era fantástico, era difícil alguém defender, se ele tivesse naquela época, lá, seleção brasileira, para representar algum campeonato, ele naturalmente seria um dos candidatos à seleção brasileira. Ele jogou o senhor, o professor Kurati, de ponto. todo mundo ali ficou admirado com a coisa, que foi uma surpresa, assim, de tirar o chapéu, né? Agora, você tem uma pergunta, que acho que todo mundo tem curiosidade também, uma última pergunta dessa fase do Ogawa, porque como o Ogawa foi um dos mais tradicionais, estilo antigo mesmo, qual é a principal diferença que o senhor enxerga do treino da época para o treino mais moderno? Por exemplo, era mais o ticome, era mais randori, como que o senhor... Qual é a diferença do treino? Era mais randori. Naquela época, minha época, eu lembro, era mais randori. Não tinha, quase a gente não fazia o ticome, eu não me lembro estar fazendo o ticome. O filho dele explicava os golpes ali, teoricamente, depois soltava o barco ali, cada um treinando da sua maneira. Então, não tinha... Quanto tempo durava um treino, mestre? Hã? Quanto tempo durava um treino? Olha, ele fazia, ele tocava para fazer aquele rodígio, porque aqui ficava do lado, vamos dizer, olhando para o centro da TV, do lado direito, só faixa preta, marrom e preta, não, diz que era só faixa preta, e do lado, do branco até o marrom. Então, esses, os faixas pretas, faziam tipo rodízio entre eles, e o rodão saindo um, entrando o outro. E do lado de cá, a gente fazia uma filha e entrava. Caiu, o treino... Opa, tá... Então, era, dava só aquela teoria no começo da aula, e aí o treinamento era intensivo, não parava o treino, cada, vamos dizer, cada cinco, ou dez minutos, o filho do Sensei Ogama tocava o tambor, o tambor, e aí trocava, aí era cada cinco minutos, a gente fazia aquele rodízio de treinamento. Você sei a... Até... Pode falar. Não, desculpe, desculpe interromper. Não. A parte de solo, né, do Neuaza, Neuaza, como é que era desses treinos do Ogala? Olha, não era muito treino de Neuaza. Neuaza, treinava Neuaza, mas era... Durante o treinamento do Handuri de pé, Tatiwaza, você derrubava e partia pro Neuaza. Não era separado, não era separado o treino, não era separado, não era durante o treino mesmo, durante o treino, que eu me lembro, era assim o treinamento. E pras pessoas de hoje, que veio o judô, né, competitivo, né, esportivo, bom, o judô só existe esportivo, o que caiu no solo, logo levanta, né, tem alguns segundos ali pra concretizar alguma... É. Justamente pra não ter problema de algum ferimento, de alguma queda cair em cima, pra não ficar, então, eles separam pra que não haja alguma coisa acidente, acidental, né? Mas vocês acham que... Antigamente não era assim, né? Antigamente corria mais tempo, né? Corria mais tempo, porque tinha mais espaço também. Agora, tendo espaço, acho que não tem problema, não. Quer dizer, o treinamento do senhor, a nossa... Não sei se é pergunta, ou... Quer dizer, o senhor começou no Jujutsu lá atrás, e aí, quando o senhor chegou a treinar no Ogawa, já era mais ou menos o treinamento do judô, propriamente dito, né, sem muito tempo, como os dias de hoje, né, não se dedica muito à luta de solo, ou nem o azar, né? E hoje em dia tem a diferença, quem quer treinar no azar, vai para o Jujutsu, para o Brasil em Jujutsu, e quem quer ficar forte de pé, vai treinar judô. Então, quer dizer, quando o senhor entrou na academia do Ogawa, já era o judô específico, o judô Tatiwaza, que a gente tem hoje, dedicado ao Tatiwaza, luta de pé. Só isso. Muito mais do que... Muito bem, você sei. Eu queria saber agora, quando o senhor saiu, então, da academia, o Ogawa, os senhores não saíram juntos, vocês decidiram montar a academia, como é que foi aí, quando vocês decidiram sair do Ogawa? Bom, veja bem, o Shigeto, ele tinha a intenção de montar uma academia. Então, nós corremos aquela zona, nós morávamos ali no Largo Anahosa, e tinha uma academia de musculação. e aí, nós fomos conversar com o professor de musculação, inclusive, era um treinamento de musculação no senhor japonês, senhor não, era jovem ainda, da raça japonesa, e falamos com ele lá, ele falou, olha, vocês podem ocupar terça e quinta à tarde, tarde às quatro até às nove e meia, monta e desmonta, você tem que ir lá na academia e tirar todos os pesos, montar o tatame, depois, acabou o treino, tira o tatame, monta todos os pesos onde estava, e era assim, de terça, quinta e sábado, toda terça e quinta, era fácil, já fazia aquecimento, levando peso para lá, levando peso para lá, as placas de tatame de palha, aí treinava, saia na porrada, não era tatame, tatame de, agora era de, tatame feito de, tá boa, né, é coberto com lona, mas lá nós tínhamos lona em cima de tatame, porque não era tatame com lona, era o tatame tipo de restaurante japonês, né, que vem sem a lona, aí só tinha que botar a lona de caminhão por cima, lona em cima, você lembra que ano, você lembra que ano que era isso daí, mais ou menos? Foi cinquenta, não, segundo me consta, cinquenta e seis, né, quando você se lembra. Cinquenta e seis, é, cinquenta e seis, mais ou menos, não tenho, a memória também já vai. Não, não, tudo bem, só para a gente ter uma ideia, e nessa primeira academia, como é que foi a procura aí do pessoal, sem sei? Bom, veja bem, a procura não era tão grande, né, naquela época tinha vale tudo no canal sete, então, aí eu falei para o Gilguete, eu falei, Gilguete, eu vou desafiar alguém lá do canal sete lá, para a gente fazer, ver se faz a publicidade da coisa, da academia. Aí eu fui lá no canal sete, conversar com, era o, como é que chamava ele? eu esqueci o nome, que era o que fazia o programa de, do, 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 as avas voltas lá. é, aí ele falou, olha, você tem que falar com o dono da academia, que coordena todos os lutadores, ele tem academia, ele tem uma sapataria, ali no centro, perto da Praça da Sé, ele me deu o endereço, aí eu fui lá, aí eu cheguei e falei, olha, eu queria lutar lá no canal sete, fazer algumas lutas, ele falou, então você tem que treinar, eu falei, não, mas eu ia treinar o judô, eu não preciso treinar, não, mas você tem que, é, seguir as regras do, do curso, tá bom, aí então fui lá na, é, ali, onde era a Câmara Municipal, agora, ali tinha uma academia, que ele fazia o treinamento, então, aí eu aprendi, como é que ele fazia o treinamento, aí, aí ele falou, olha, então, aí programaram, uma luta, para eu fazer, no canal sete lá, então, ele falou, olha, como é a primeira vez, que você vai lutar, você tem que perder, no segundo assalto, você vai ter que perder a luta, eu falei, não, se for uma perder, vamos lutar, no pau, quem aguentar mais, vai aguentar, aí, ele falou, bom, então, eu vou ver quem quer lutar com você, ali na, na, eu falei, tá bom, aí foi lá, tem um tal, de Aguiar, que tinha lá, né, aí ele falou, não, eu luto com ele, aí fiz a primeira luta com ele, aí, no primeiro assalto, ele tentou dar um chute, soco, tal, aí, quando segurei, derrubei, já, deu, deu, é, a chave de braço, fiz ele bater no primeiro assalto, aí, começou, comecei a fazer as lutas, é, teve todo sábado, tinha vale tudo lá, aí, eu falei, não posso entregar luta nenhuma aqui, porque, o meu interesse, é mostrar, que o judô é eficiente, e, era o Raul Tabajara, que fazia, a coisa lá, né, então, eu falei, aí, o Raul, ele fazia a propaganda da academia, através da televisão, ele, quando eu entrava lá, ele é dono da academia, eu largo a minha roda, o Raul, o Raul, o Raul Tabajara, o Raul Tabajara, era o produtor do programa, ou ele era o treinador? Ele era, ele era o locutor da, ele que produzia o programa? Eu acho que sim, eu não me lembro se ele fazia. Mas não era o treinador. que agora o bicho vai pegar, ele era, peraí, 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 que o bicho vai pegar agora, agora o bicho vai pegar, porque agora nós vamos entrar com uma denúncia séria aí, de luta armada, agora, ele lutou com o fantasma, mas não sei do coronavírus aí, eu não quero nem saber, agora eu vou entregar todo mundo agora, não quero nem saber, azar de todo mundo aí, quem mandou fazer isso aí? Vocês sabem, essa parte é muito interessante para a gente, porque assim, pelo que o senhor está me falando, é assim, deixa eu só falar um parênteses, o pessoal da luta livre aqui no Brasil, sempre esteve envolvido com lutas combinadas, eu não estou falando que todos faziam lutas combinadas, mas assim, era muito difícil você determinar, quando a luta era combinada ou não, porque era uma mescla, às vezes era combinada, às vezes não era, então, quer dizer, você nunca sabia quando era combinada, e pelo que o senhor está me falando aí, esse treino que o senhor falou, vamos voltar um pouquinho naquela que o senhor falou, que me interessou, quando o senhor for fazer, então, esse, vamos dizer, essa preparação para se apresentar na televisão, tá, era um treino, então, vamos dizer, de luta livre, sem kimono, era isso? Sem kimono, sem kimono, era treino, mas não era treino, como se fosse estar competindo no canal, no canal, na televisão, nem no ginásio de Ibirapuera, era um treinamento, assim, mais, um derrubo ao outro, tal, coreografia, é, era um pro wrestling, quase como se fosse um catá, vamos dizer assim, exatamente, tá, agora, o sensei, em algum momento, bom, primeira coisa, valia soco e chute ou não? valia tudo lá, na luta em si, valia tudo, outra coisa, mas a maioria das lutas, era combinada, determinada, no primeiro assalto, no meio do primeiro assalto, na metade do segundo assalto, você vai perder, tal, tal golpe, não sei o que, era tudo combinado, mas eu falei, não aceito combinação, porque eu não quero, entregar a luta, quem quiser lutar, vamos lutar no, no pau mesmo, aí eu fazia a luta no pau, com eles lá, o senhor chegou, já tomou umas, umas porradas na cara, ou não? Levei um pontapé, na altura do fígado, que quase que eu desmaio, de dor, viu? Foi duro. É, viu, né? Você, pelo que o senhor está falando, então, eu acho que tinha dois tipos de lutadores lá, me confirma se é isso, então, você tinha, por exemplo, os lutadores que provavelmente, faziam a luta combinada, para ganhar algum dinheiro. A maioria, a maioria deles era a luta combinada. E o seu objetivo, na verdade, então, era fazer a luta no duro, porque o senhor queria fazer propaganda da academia de judô, que o senhor tinha, era isso? correto. Essas lutas eram em 60? Na década de 60? Por aí, mais ou menos, 60, 62, 61, 62, 64. um pouco antes da sua filha mais velha nascer, a Solange nasceu em 62. Foi, foi. Então, você não tem um banheiro no tempo, acho que foi antes, né? Foi antes, foi antes. A pergunta é pelo seguinte, o Brasil, ele acabou se tornando um país de um esporte só, né? Do futebol, um pouco depois até, né? Ali naquela década começou a virar o país do futebol, mas os europeus, os orientais, eles trouxeram os outros esportes que eram muito famosos, né? O ciclismo era muito famoso, a luta era muito famosa, né? O boxe e tal. Como é que era o destaque de um lutador para o público em geral? O senhor tinha muito prestígio quando andava na rua, porque era lutador do Canal 7? Como é que era isso? Ah, tinha bastante prestígio. Veja bem, e lá eu tinha que apresentar na luta como se estivesse vindo do Japão. É isso. Entendeu? Então, eu tinha que falar que era japonês, origem japonesa, que não era brasileiro, porque eles faziam questão de dizer, não, esse cara é japonês, não brasileiro. Entendeu? era o próprio organizador que obrigava você se naturalizar japonês. Essa história que eu queria que o senhor contasse, que o senhor contava para a gente quando era pequeno, que o senhor estava com um amigo do senhor uma vez na rua. Ah, eu sei. Então, eu estava ali no lado do Bosque da Saúde, tinha um rapaz que nós íamos sempre pescar. Aí, eu estava conversando com ele, aí veio um senhor, aí ele começou a comentar, falou, tem um japonês que luta bem no Canal 7, e tal, não sei o quê, Yamazaki. Aí, o meu amigo falou, quem é japonês? Falei, cala a boca, eu mandei ele, cala a boca, que ia estragar toda... O personagem. O personagem. O senhor acha que isso aí era feito, provavelmente, para criar uma rivalidade, né? É isso? Eu não sei se é para criar. Era... Acho que ele... O que foi, o que foi, o que foi valorizar, é... lutador, é... falava muito em origem de judô, tal, né? Então, para valorizar a luta em si, é que eles falavam, não, esse cara é origem... é natural do Japão, com a luta. Eu não sei se você sabe, né, Fábio e Sandro, que o pro wrestling daqui, o WWE, os maiores novelistas, né? Os caras que escrevem livros, etc., eles trabalham para a liga, né? Para escrever o personagem, para que tenha esse personagem, para que dê vida ao personagem, né? Para que eles sejam verdadeiros artistas. É uma coisa, uma indústria que muita gente não sabe como funciona aqui o... o wrestling americano, desses John Cena e etc., 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 Entretenimento, né? É, eu acho que a cultura vem daí, né? Porque ali, ali vem de bonequinho, vem de gibi, vem de tudo, né? É uma loucura, vem de tudo. É impressionante a indústria que se tem por trás. Ah, já visto o dinheiro que Ronda Rousey ganhava antes e ganhou depois do WWE, né? E ela voltou agora para lá, né? Saiu, agora que saiu em definitivo, porque não aguenta mais as lesões e uma série de coisas aí. Eu só vou dar uma pergunta. Espera um pouquinho só, Sandro, rapidinho. Eu estou avisando, se eu ver um de vocês dois aí nesse WWE, eu vou meter o pão em vocês, cara. Eu já vou deixar bem claro aqui. Ó, se eu ganhar o dinheiro... Não, ganha dinheiro pra cacete. Tudo bem, vocês vão ganhar dinheiro, mas eu vou, eu vou arder, cara. Não, mas aí eu vou parar de helicóptero aí, assim, eu vou falar, vamos lá que nós vamos no meu jato particular depois, aí você pode meter o pão. mas eu vou gritar marmeleiro. Você sabe, você sabe que o Kent Shamrock não aguentou o WWE de tanta lesão, né? E estou arrondando a lua. tem queda. Ganha muito dinheiro. Eu tenho vários amigos, não vários, eu tenho amigos que foram do WWE, o Dave Batista, que trabalhou comigo aqui de segurança na... E é muito, eles se machucam demais, demais. Vocês que já são quase americanos aí, eu acompanho bastante lá, o Renner, Grace, filho do Rorion, quando eu me engano, a esposa dele, ela era da... É, opa, ela era da Liga, né? Exatamente. Lutava lá? Lutava? Opa, como é que é? Eu estou sentindo aqui uma tendência do Mário e do Fernando, eu estou sentindo que eles estão começando a querer avisar a gente. O Mário luta muito mal, eu dou uma mensagem pra gente. Você vê que o Mário é no gel. lá é legal. O Mário é no gel, o Mário é outra parada. Ô, Fábio, então vamos pra lá também, Fábio? Ah, que... Ô, Fábio, Fábio, não fica dando ouvido pra esses caras não. Ô, Fábio, só repete isso aí que o senhor falou uma hora lá que eu entendo. Quando o senhor ia entrar então, ele fazia uma... Ele falava da academia também ou não? Como que era? Quem? Aonde? Quando o senhor entrar pra lutar lá no Canal 7, por exemplo, o senhor podia falar da academia? Olha, eu dou aula... Quem falava era o locutor. Mas ele falava alguma coisa da academia? Falava da academia. Falava, você vai treinar judô com ele aqui e tal, e a masate, que dava o endereço e tudo. Esse era o meu interesse, né? Pra lutar lá, pra fazer a propaganda. Aí a academia começou a crescer bastante. Censei, essas coisas... O Shigueto começou, o Shigueto chegou aí também, Censei? É? O Shigueto? O Shigueto chegou a lutar também ou não? Não, não, ele não. Ele ia ficar dando aula lá, ele ficava dando... Ficava. Ele era mais tipo japonês, né? Não quero misturar a estação, entendeu? Duas perguntas, Censei. Uma, o senhor mencionou antes, sobre a federação, proibir lutas, né? Desafios. E outra... Aceitar desafios desse tipo. Uma pergunta é essa, isso teve algum problema, o senhor fazendo esses desafios. E a outra pergunta é, como é que era isso? Era um round de cinco? Quais eram as regras? Como é que era esse negócio? era... Três rounds, né? Nessa luta que eu fazia no canal 7. Mas, esse negócio de desafio que eu fiz, eu falei, isso era a partia das academias de jiu-jitsu que começaram, começaram a nascer naquela época lá. Porque não tinha academia de jiu-jitsu, não é tão divulgado como hoje. É bem popular, até mais popular do que o judô aqui no Brasil, né? O jiu-jitsu. Antigamente, não era mais conhecido o judô, o karatê, e depois veio o jiu-jitsu. Então, a divulgação, eles queriam fazer a divulgação da academia através dos desafios no jornal. Eu não sei se eles, eles mesmo aceitariam o desafio de fato mesmo, ou eles faziam aquela propaganda no jornal para dizer que o jiu-jitsu era bom na época, né? Não sei. Não sei qual era a intenção deles. Ô, CC, bom, depois dessa... Bom, quanto tempo, primeiro, quanto tempo que o senhor ficou nessa primeira academia, né? A gente sabe que o senhor teve várias academias depois, mas quanto tempo que o senhor ficaram nessa academia aí? Olha, ficamos lá, agora não me lembro se ficava, porque nós, aí começamos a primeira academia depois, da, da, eu abri uma academia na rua Turiaçu, na Perdizes. depois das Perdizes, abrimos, se não me engano, sei, na mesma época, nós já abrimos na rua Pamplona, né? E depois abrimos na Vida Angélica. O Fernando falou pra gente que o senhor tinha uma especialização, o senhor foi um dos pioneiros nessa especialização de ensino de Judô. A primeira academia que o senhor abriu foi lá na academia de autoreofilismo que o senhor falou. Qual era o bairro? Qual academia? Que o senhor foi fazer a parceria lá, que o senhor montava e desmontava os equipamentos. lá na Rosa. Então, aí dali... Era uma academia de musculação. Então, dali vocês foram pra Domingos de Moraes direto ou não? Acho que foi, sim, Domingos de Moraes. Depois do Domingos de Moraes, eu abri nas perdizes. Aí o senhor saiu sozinho pra montar a academia na Rotoria Sul. É, aí montei a filial na Rotoria Sul, depois ali na Angélica. Aí depois... Eu já tinha... Não, antes tinha na Pamplona, antes das perdizes. Ah, tá. Então, tem a sequência aí da academia de autores no Lago Ana Rosa. Aí depois vocês foram pra Domingos de Moraes. O senhor chegou aí junto pra Domingos de Moraes? Cheguei, cheguei junto. E aí da Domingos de Moraes o senhor foi pra Rotoria Sul? Não, aí teve a Pamplona. Ah, tá. Então, Domingos de Moraes, Pamplona. Pamplona, depois da Pamplona eu resolvi abrir as perdizes, né? Carreira só, Quando abri as perdizes surgiu a oportunidade de abrir na Angélica, onde você treinou, né? Sim, na Rotoria Sul também. Você sei, me conta como é que foi treinar esses dois meninos aí. Bom, na época lá eu coloquei as meninas também, né? Junto com eles, mas a evolução do treinamento do Nando foi espetacular, né? O Nando, o Marinho já era mais, gostava mais de treinar na rua, ele andava muito mais de bicicleta, a bicicleta dele foi roubada, mas o Nando era mais dedicado no treinamento. Ele começou mais treinamento, ele, aliás, até, ele, naquela época, eu saía de casa três horas, abria a academia na Vida Angélica às quatro horas, aí eu começava a dar aula, aí a minha esposa ligava para mim e falava, o Nando não está em casa. Eu falei, mas não está nem comigo. Não, mas ele deve estar comigo. mas não venho. Aí, 15 minutos depois que começava o treino, o Nando entrava com o kimono já, a gente entrava no tratamento, eu falei, ai, caramba, ele veio escondido, sabe, o Fusca tem um buraco atrás. Ele entrava no buraco atrás, escondido para ir até a Angélica, né, onde eu dava a aula às quatro horas e ficava escondido dentro do carro. Eu abri a academia, começava o treinamento e depois de 15 minutos ele entrava lá com o Tadão. Aí, já não podia mais mandar ele embora. Ele não me deixava treinar porque acabava a aula às dez, né, e tinha escola, tinha essas coisas, né, então, muitas vezes ele não me deixava ir para o treino. Quantos anos, o Fernando, quantos anos a gente tinha? Quatro anos. Quatro anos, cinco anos. Porra, mas nunca vi isso, cara, você, porra, geralmente, criança, você tem que ficar empurrando, não é, para treinar. Mas ele não era, não. a gente tinha que empurrar fora do Tadão. Ele é o contrário, ele empurrava a gente do Tadão. Ele ia escondido no fusqui, atrás, no buraco, lá, e quando chegava lá, entrava, estacionava, entrava no Tadão, abria, tal, começava, depois de 15 minutos, estava lá. porque, quando eu abri a academia, começava a rola, a minha esposa ligava, eu falei, Nando, foi com você? Eu falei, não, Nando, não foi. Mas ele não está, ele sumiu. Eu falei, corre na rua aí, ele deve estar brincando por aí. Brincando, esconde, esconde. É. Aí, 15 minutos depois, ele entrava dentro da Tadão e lá. Então, eu lembro que, por exemplo, quando eu tinha uns 6 anos de idade, que meu pai já saía, já não me deixava, eu falava à minha mãe, eu falava, mãe, eu quero treinar. Eu vou de ônibus. Nós morávamos na Lapa, e a cadeira era na Vila Evangelica, longe. Então, eu falava, mãe, eu falo com o motorista. Minha mãe falou, não, primeiro você vai com o vizinho, que o vizinho é mais, perto que você era mais velho, Marco Antônio, o nome do vizinho. E aí, vocês descem lá, ele vai te levar umas duas vezes, e aí, depois, você pode ir sozinho. Dito e feito. Duas vezes, eu fui com o Marco Antônio, terceira vez, eu sentei no primeiro banco, e falava ao motorista, quando chegar na Praça Ramos, o senhor me avisa? Aviso. Kimoninho embaixo do braço. Não, Marechal Deodoro. Praça Marechal Deodoro, é. O motorista falava, é aqui, descia, subia três quadras, cheguei, me trocava, pau. E quando que vocês começaram a treinar junto, Alferno, você e o Mário chegaram a treinar junto? Treinava, todo dia em casa. E na rua também, o Mário me via, metia o Sotogari na calçada, velho. Porrada. O Mário, se tivesse nascido filho do Hélio Gracie, ia ser o maior porrador da face da terra, velho. Eu não mais, eu não mais entendi. Eu não mais entendi. Eu não mais entendi na rua toda, no bairro inteiro. O Mário treinava na rua, eu treinava na academia. Mário, se defende aí, Mário. Se defende. Não tem defesa, é verdade. Como é que ele vai se defender se tem dois falando? Dois do sangue dele. O pai e o irmão mais novo. Caramba, velho. O Mário era temido no bairro. Temido. Ele queria ver o cão, mas ele queria ver o Mário. Sandro, você tá... O cara temido no bairro e me veio com o coração? Que história é essa? Conta pra lá. O coração com os filhos, né? Mas agora eu já tô mais aliviado, cara, que eu sei que ele não vai pro WWE. Já tô mais aliviado. Cara, eu acho que teremos que ver nossas entrevistas e falar nossa, apanhei tanto desse cara, velho. Esses caras me bateram muito na rua. Me conta um, mãe. Conta aí, conta um, mãe. Peraí, peraí. Peraí. Quem foi o peidão na sua vida? Peidão na minha vida? Não, eu ia contar o filho do diretor da escola. Nossa, então vai. Porque... Eu não gostava de ser chamado de japonês, né? Quando eu era moleque. Aí eu ia a pé pra escola. Então, eu ia estudar à tarde, o menino que estudava de manhã e era filho da diretor. E todo dia ele usava óculos. E o bullying, né? Ele, ô, quatro olhos. E eu, quatro olhos. Ele é japonês. E eles saiam na porrada todo dia. Todo dia. Eu batia nele todo dia. Não tinha problema. Aí o David Gordon, também o Tony Gordon, que ganhou aí o The Voice aí, apanhava da gente também todo dia. Era um pirulão grandão. Mas era... Pô, todo dia briga. Todo dia. Ô, sensei, vamos voltar lá. Então, esses caras aí vão começar a bagunçar o negócio aí. Tá bom. O Fernando falou que o senhor, durante uma época, então o senhor começou a se especializar com o ensino de criança. É isso? Isso. Eu e o meu irmão, né? E como é que isso aconteceu, sensei? Por que o senhor tomou essa decisão? Isso aí foi por acaso? Como foi isso aí? Olha, mais ou menos, quando eu comecei ali na Laga Ana Rosa, a gente não se preocupava muito com criança, né? Quando nós abrimos a academia ali na Roupa Amprona, aí começou a vir muitas crianças ali, bastante criança. E aí, então, nós começamos a se dedicar, se preocupar com o futuro das crianças. Aí, então, a gente fazia exigência para a mudança de faixa, para ganhar o grau na faixa. Então, eu falava, olha, você tem que ter caderneta, nota, tudo acima de tal coisa. Então, todo mundo, eles procuravam estudar para trazer o boletim para ganhar a graduação lá na academia. E assim, fomos incentivando as crianças. Cara, eu lembro isso de moleque. Ficava fila na sala do meu pai lá, depois da hora para ganhar grau, para o negócio de escola, tinha que ter dota boa. Nossa, eu lembro disso desde moleque. Depois tinha cartinhas. O pai ou a mãe tinham que escrever carta sobre o comportamento e a disciplina em casa. Aí, ele ia com uma caneta amarela, o que era de bom, e vermelho, o que era de ruim. Aí, ele virava e mostrava, qual a cor que tem mais aqui. Não que o cara não fosse ganhar o grau, mas se tivesse mais vermelho, ele falava, então, você tem que prometer que você vai melhorar. Você vai melhorar? Ah, não, professor, vou melhorar. Tá, 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 ó. Mas a próxima vez, a carta tem que ter mais amarelo. Tá muito vermelho. E assim, né, a gente foi adaptando tudo isso. Assim, a gente foi aprendendo. Mas o que eu queria saber, eu queria que o senhor contasse também, que por consequência de vocês começarem a dar aula de crianças, existia campeonato de criança dentro da Federação Paulista de Judô. E durante muitos anos, vocês lideraram o Judô infantil, né? Vocês foram campeões paulistas, né? Era o Zonal. Mas isso antes, né? O Zonal veio depois. O Zonal veio na minha... Antes era campeonato paulistano e paulista. Então, a nossa academia, durante quase uma década ou mais, nós fomos campeões, inclusive campeão por equipe brasileira, do Infante e Juvenil. Aí que o pessoal das academias, outras academias que tinham, então começaram a notar que era interessante eles dar aula para a criança. Aí começaram, então, a admitir mais, dar mais valor um horário especial para a criança do que para o adulto. Aí houve crescimento bastante do treinamento infantil daquela época para cá. Nós incentivamos nesse sentido aí, né? Ô, sensei, e essas aulas infantis aí, o senhor fazia alguma coisa diferente das aulas para os adultos? Como que o senhor conseguia trazer, cativar essas crianças aí? Qual que era o método aí para... Bom, veja bem, durante a aula de infantil, não era só judô para eles. Então, eu dava um misto de recriação durante a aula. Então, eles faziam questão de voltar para a próxima aula, porque aquela recriação também fazia parte do... Sem querer, eles faziam... Eu fazia um treinamento de recriação com o objetivo de melhorar o judô. E eles gostavam de fazer essa recriação. Toda aula eu fazia recriação. E quando eles faziam muita bagunça, eu falei, hoje não tem recriação. Aí eles ficavam tudo no silêncio. Então, o comportamento era outro. Então, ele contando essas histórias... Agora, eu posso falar como aluno de criança, né? Então, a palavra que me vem na cabeça é gincana. Eu acho que a hora que o meu irmão ouvi isso, vai gincana. Nossa, nossos olhos... E eu acredito que eu e o Mário no tatame... Não era meu pai que estava dando aula. A gente queria interagir com as crianças, com os amigos que estavam ali, com os companheiros de treino. Tanto que a gente fez amigos ali no tatame do meu pai que são amigos até hoje, os amigos do tatame. Os mais sinceros, a amizade que não desata. Então, a nossa participação como aluno ali foi muito boa. Ô, CC, agora vamos falar um pouco aí dos filhos aí. Quando eles já estavam mais ou menos graduados, como é que era aí? Como que era a sua relação como pai e treinador com o Mário e com o Fernando? O senhor incentivava a competir ou deixava eles à vontade? Como que era? Não, não, não deixava com vontade, não. Acompanhava nos campeonatos e se eu era coordenador, também fazia parte da coordenação que eu dava seminário de arbitragem, que eu era árbitro já categorizado, né? Então, a arbitragem dava uma luta numa decisão para outro adversário do meu filho, eu ficava louco na vida. se ele teve mais condições de ataque, de defesa melhor que o adversário e por, sei lá, com o Silvio da Yamazaki, ele dava a vitória para outro, eu ficava louco da vida por isso aí. Eu brigava lá, eu era meio enfesado. Eu nunca ganhei uma luta que eu empatei. Nunca. É? Eu nunca ganhei uma luta que eu empatei. É. A decisão era toda. A derrota era a regra de casa era, se você quer ganhar, você ganha no ponto, no ipon, agora se você deixar na mão do árbitro, você sabe que vocês não vão ganhar. Não vão ganhar. Você acha que tinha essa tendência a puxar para as outras academias? é porque a nossa academia era mais conhecida publicamente, notoriamente, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Então, havia muita, sei lá, se era dor de cotovelo, sei lá o que é, mas sei que na hora da decisão a vitória era do outro. Então, a gente tinha a palavra na academia. Vocês têm que ganhar a luta na pontuação, porque na decisão vocês vão perder a luta. E eles lutavam para ganhar. Porque assim, nessa coisa de televisão, que ele falou que ele começou a participar de programas de televisão para divulgar a academia, eu acho que eles tiveram essa coisa de marketing muito boa. Porque na nossa fase de infância, nós íamos de quarta e acho que domingo ou sábado, no Japão Pop Show, não sei se vocês lembram, a Rosa Miyake treinava, o filho dela treinava na academia do meu tio. Então, nós fazíamos demonstração. Famosíssima. Então, todo domingo, ah, professoria, mas aqui, Japão Pop Show, eu lembro de a gente no palco, ia fazer demonstração. Os 5.100, né? Ia lá no Canal 7. Ó, eu lembro que quando o Raul Seixas foi lançado, ele colocou o disco Voador, na TV Bandeirantes, logo depois nós fizemos uma demonstração, que eu lembro que eu fiquei para me ver, molequinhos, 5 anos de idade, para me ver na televisão, e eu lembro do Raul Seixas, eu falava, nossa, ele está aparecendo num disco Voador, mas ele estava sentado num banquinho, não estava no disco Voador. Olha, e essa é a minha memória, entendeu? Então, quer dizer, a gente sempre participou dessa coisa de televisão, de marketing. Até hoje, você também, depois lá em São Paulo, você participou de vários discursos. Muito forte, muita coisa, né? Eu falava para todo mundo que eu era famoso, mas não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Ô, sensei, então, nós estamos falando ainda no final da década de 70, já, quais eram as academias que o senhor considerava que eram as adversárias mais difíceis para a academia amazá, aqui, né? Bom, não sei, ainda na parte das crianças. Quando eu ia nas competições. Como era Budokan, né? Budokan, depois que todo mundo montou sua academia, né? Que ia no Campeonato Paulista, por exemplo, Vou lutar com a academia do meu mestre lá. Como é que era isso aí, né? É. Mas a gente crescendo, eu lembro do Id, que tinha na Lapa, que era forte, tinha a Vila Sônia, né? Que era forte também. Aí tinha os outros que não eram... A Vila Sônia é o sensei Shinohara, né? Exato. Aí tem o... O I, o Ixi. Lapa, o Jutokudo. Ixi, né? Ixi, né? Aí tinha Monteiro Lobato, que era do sensei divino lá, que tinha os filhos dele, que era tudo forrador também. É. Juga Més, Tuti Més. Eu lembro que eu falava, de onde veio o nome desses caras, né, cara? Tudo da pirâmide. O Nodera, não tinha o Nodera também? O Nodera tinha. O Nodera também. O Nodera, né? O Nodera. Ele era técnico da seleção, né? Meu tio treinou o Nodera no Nodera, por isso que você... O Nodera me ensinou muito, porque eu lembro que meu pai chegava, falava, a Fernanda, você tem que... Porque meu pai levava a gente nos treinos da seleção, que era na Rua França Pinto, que era embaixo de uma igreja, não era isso? É. E a gente ia lá assistir de molequinho, né? Os caras treinar. Aí meu pai falava, não, vai lá aprender com ele, que ele vai te ensinar. E fez o Nodera ficar me ensinando, me ensinando o Mário. Ô, sensei, eu anotei uns negócios aqui interessantes pra caramba. Shigeto e Yamazaki, Shigero e Yamazaki, eles participaram aqui num total de cinco Olimpíadas, né? Desde Montreal em 76, até Barcelona em 92, nessa parte de arbitragem, né? Só começou a se especializar nessa parte de arbitragem do judô, não é isso? Exato. Então, como a gente fazer exame pra chegar a árbitro internacional? Então, você começa com o árbitro zonal, árbitro aspirante, paulista, estadual, nacional, sul-americano, pan-americano, e aspirante a profissional, internacional, internacional, depois internacional. todas essas sequências tem que fazer. E eu dava curso de arbitragem... Não, pa, a pergunta é outra. como é que vocês começaram? Como é que vocês engraçaram? Como é que vocês engraçaram? Como é que você começou a se interessar por essa parte de arbitragem? Então, foi através do Carlos Catalano, né? O Carlos Catalano Caleja. Explica a história do Carlos. Bom, o Carlos Catalano, ele começou o treinamento com a gente no Larga na Rosa, e o irmão dele também, o Luiz Catalano. Os dois eram alunos. E conhecimento de teoria dentro do judô, e os dois são mestres nessa parte aí, né? Ele... Aí nós indicamos o Sérgio Bahia pra você trabalhar na federação, inclusive ele foi... presidente da federação. Indicamos o Carlos Catalano. O Sérgio Bahia que foi aluno do senhor também. O senhor também, é. E o Carlos treinava com a gente, aí começou a trabalhar como coordenador de arbitragem da federação, foi do sul-americano, para-americano, inclusive foi diretor técnico da federação internacional, o Carlos Catalano. Então, ele que fazia toda a diferença dentro da arbitragem nacional, né? Então, eu lembro... O Carlos Catalano Calerra, só pra fazer uma observação, depois eu coloco aqui na edição. O Carlos Catalano foi responsável por fazer o manual do judô da década de 60, o manual da federação. Tem o manual com as regras, né? Então, eu vou te explicar como é que eu vi isso de molequinho. Ele chegou pro meu tio e falou, Chigueto, nós precisamos desenvolver uma metodologia de ensino, de arbitragem. Sabe aquelas coisas, os tripés de pintura? Minha tia era muito boa de caligrafia, de desenho, não sei o que lá. Deixa eu acender a luz aqui. Pera aí. Então, meu tio e Carlos Catalano começavam a conversar, o Carlos Catalano muito inteligente, é um cara que falava três ou quatro línguas, tomava a nota e falava, então a gente tem que fazer isso. O que você acha, Chigueto? É assim. E aí, minha tia começava a escrever ali em cada folha com a caligrafia dela fazendo um desenho e o primeiro curso de arbitragem, internacional de arbitragem foi feito assim. E eu lembro que meu tio levava esse cavalete pra dar aula e depois passou pro meu pai também. Carinha um pouco. E as aulas de arbitragem eram feitas nesse cavalete. até que um dia as coisas começaram a se modernizar, passaram a fazer, imprimir em cadernos, depois do mimiógrafo, etc. O curso de arbitragem passou a ser dessa maneira. Isso eu lembro de molequinho. Eles usavam a gente como cobalha pra cometer as faltas nos cursos. Por isso que a gente aprendeu mecânica de envolvimento, aprendeu a arbitrar, sim. tudo que o Mário faz de arbitragem de MMA hoje pra ensinar é baseado no que a gente viu meu pai e meu tio fazer. Cara, isso aí é uma coisa doida porque acho que pouca gente sabe, mas o Mário então ele já vem de uma família tradicional na parte de juiz. E assim, eu sinceramente eu não conheço outra. Você conhece lutadores, família de lutadores. agora de família de lutadores ex-juiz é raro, por isso que eu tava questionando. Justamente eu achei interessante essa parte aí do sensei. O sensei, tem alguma luta que o senhor lembra que o senhor foi árbitro, que foi difícil, que foi controversa? Teve alguma que marcou o senhor ou não? Alguma Olimpíada, alguma coisa ou não? Foi no sul-americano. se não me engano foi em Guayaquil, se não me engano, houve um controverso na arbitragem lá. Mas não foi tão grave assim, não. Você sei. Sempre há, né? Porque na arbitragem, antigamente, era o trio de arbitragem. Quem coordenava a arbitragem era o central e tenha dois árbitros laterais. Então, prevalecia a opinião dos três. Se o central dá uma pontuação e os laterais discordarem, ele levantaria a bandeira e falava e tal técnico e mostrava através do gesto qual o golpe e a validade da pontuação do golpe que foi dado. Assim era controlado. hoje é um árbitro com dois árbitros que trabalham na mesa e coordenam a arbitragem, né? Antigamente, era trio de arbitragem. Sei, sei. O senhor que, com essa vasta experiência, né? Como mestre, como árbitro também, quais são os cinco melhores judocas de todos os tempos que o senhor presenciou ou acompanhou? Agora, de nome assim, olha, tem o... Cara, eu tenho vários, assim, não melhores, mas que eu sempre admirei, que eu acho que pelo que eu via no dia a dia, né? Eu gostava de ver, porque eu era pequenininho, então eu prestava atenção nos pequenos. Então, sempre foi Luiz Shinohara, Mauro Junqueira, que era da Academia da minha família, que representava a Academia Yamazaki. Esses é o que eu via no dia a dia, que eu falava um dia, eu quero ser aqui nesse cara. Mas tinham sempre os heróis, né? Os caras mais, mais longes. A primeira vez, uma das primeiras vezes que o Yamashita competiu, nós fomos assistir, que foi o Campeonato Mundial Universitário, em 1977, no Rio de Janeiro, onde um atleta da nossa, que era da nossa academia também, o Boneca, Oswaldo Cupertino Simões, foi campeão Mundial Universitário, que aí foi uma glória. E nessa luta desse Campeonato Mundial Universitário, o meu tio foi harto da luta final do Yamashita, que foi a primeira vez que ele foi campeão Mundial Universitário. Quanto que ele pesava, o Fernando? Ele era grande. Já era acima de 100 quilos, né? O cara era grande, né? É, e eu lembro a gente molequinho, o ginásio parou, que é até interessante, meu pai falando antes, ele falou, ah, eu fui lá na sapataria do cara conversar, as pessoas não têm noção que não tinha telefone, né? Ele tinha que pegar o bonde lá, né? Então, a conversa por trás era pra gente ficar de olho no Yamashita, que era a estrela que ia despontar ali pra frente, né? Eu sou igual você também, eu acho, ela é fodida, o Yamashita é fodida, mas eu acho que ele era grande, né, cara? Eu gosto de ver os menores. Eu gosto de ver, então, mas você sabe que, ó, eu lembro dessa, o Yamashita pra mim era gigante, né? Mas depois eu conheci o Yamashita mais velho, ele é mais baixo que eu. Então, assim, o cara é grande, era grande, mas ele tinha uma técnica fabulosa. Não, não se discute, não, mas sabe o que que eu falo? Sabe o que que eu falo, Mário? É muito fácil, na minha opinião, tá? Você ser campeão, vamos supor, se eu for lutar no UFC, se eu pesar 58 quilos, eu tenho uma chance grande de ser campeão. Quantos caras bons tem de 58 quilos? Entendeu? Dá pra você contar no dedo uma mão. Se eu pesar 150 quilos, não, peraí, peraí, você vai entender o que eu tô falando. Mesma coisa, agora eu quero ver o cara pesar 85 quilos. cara, pra ele chegar lá, velho, ele tem que ganhar de muita gente, cara. É porque é a estatura média do ser humano. É isso que eu tô falando. É o cara é 1,70 até 1,70 e pouco, vai pesar de 70 a 85 quilos. Os caras pra vir da categoria média são os mais fodidos, cara. Então, eu adorava o Cunha, lembra do Cunha? Juntou? Fuscão, o cara era amigo. Ah, Fuscão, Fuscão sim. Paulo Cintura? Então, mas o Cunha, o Cunha, ele era um cara que não era tão exemplar de fora do teu comportamento. O Cunha era fodido, né? E na opinião de vocês, e na opinião de vocês, olímpico, brasileiro, quem foi o cara que não... Aurelio Miguel, né, cara? Não com o maior destaque, mas com o Jiu-Jitsu mais... Com o Judo mais bonito. Independente se venceu ou não, mas o cara... O Judo mais bonito, o cara... Pô, os caras... Fala aí, Marinho, você antes, depois eu falo. Ó, o Shigetichi, o Judo, fenomenal, hein? O Judo japonês, né? Judo japonês. Era o Judo... Então, são caras que eram pequenos, o Shigetichi lutava 60 quilos, e aí você ia ver o Shigetichi lutar com peso médio, velho, até peso meio pesado, era uma porrada. Ele não foi campeão mundial agora, sênior, agora? Foi, foi. Foi, não sei. Eu não sei se foi campeão mundial. Eu vi esse campeão no ano retrasado, acho que campeão no ano passado. é, então. Eu tô acompanhando, foi campeão sim. É, e... Porque assim, eu tô falando de como... O Shigetichi era meu primo, é meu primo, então nós crescemos juntos, né? Mas eu digo, quem me fazia, quem me inspirava, quem me fazia brilhar os olhos de molequinho, Luiz Shinohara, que também era outro que, cara, lutava com os gordos, os caras pesados, gordos, e enfiava a porrada nos caras, cara. Luiz Zomura. Ô, o Fernando e o Ted Rinei. Então, o Ted Rinei é um monstro fabricado, né, velho? É um Frankenstein. Eu não gosto, então os caras falam, eu não gosto, os caras querem bater, falam, mas meu... Não, eu também não gosto não, Não tô falando que o cara é bom, entendeu? Mas porra, é o tamanho do cara, velho. Ele é o Valide, né, cara? É um cara duro, um cara duro. Não, mas é grande também, como é que você vai derrubar o cara? Não tem, é física, né? É, os caras acharam um jogador de basquete, botaram o cara gigante, treina pra caramba, quem para? Agora, quando os caras começam a me detonar, quando eu meto o pau nele, eu falo, então me fala um cara maior que ele ganhou. Eu quero ver um cara maior que ele que ele ganhou. Não tem, eu não lembro, não sei. Eu acho que se, por exemplo, se investisse num Davi Moura da vida e fizesse o cara, der uma fabricada nele, der uma atenção nele, você vê, o Davi Moura, quando ele botou na cabeça dele, ele falou, vou ganhar do cara. Ele foi até o overtime, com o Golden Score lá, e segurou o Ted Rine, e tem muitos que fazem isso, que segura o cara, e ele vai lá na diferença do físico e ganha. Eu também acho. Entendeu? Não tem aquele judô que me chama atenção. O que vocês acham que o judô tem de melhor para oferecer para o jiu-jitsu de hoje? O equilíbrio, cara, essa base que o wrestling tem também, o sumô. Então, o que eu acho que... A gente dá muita base de pé, cara, para você não te derrubarem, né? Eu tenho, eu e o Fernando, eu posso falar da gente, é difícil um cara vir derrubar a gente e sinto nada, né? Pela base que a gente teve de criança, nunca mais esquece, tem que andar de bicicleta. Eu acho que isso é o mais importante, é o equilíbrio que dá em pé. Agora, Mário, você que está lá dentro do octógono, ou do zingo pelo mundo aí, você está lá vendo de pertinho, né, cara, a dificuldade do cara de botar esses caras bem treinados para baixo. Você acha mesmo que a grande solução que esses caras têm feito é o wrestling mesmo? Não tem outra arte marcial tão boa para botar para baixo, assim como o judô, né? Cara, eu acho que o nome do esporte já fala, que é o MMA, que é o Mixed Martial Arts, e a mistura de arte marcial, não tem uma coisa que depende do lutador que você está lutando, depende do estilo dele, depende da hora, porque quando eu estou lá, tem vários caras campeões aí de judô, que eu falo, puta merda, por que não fez isso, por que não fez aquilo? Mas ali na hora da luta é diferente, né, cara? Eu acho que a mistura de wrestling com o judô, ajuda muito, né? Até o próprio jiu-jitsu de agarrar ali e ficar indo para as costas, o Demia faz muito bem isso, né? Mas, Mário, você sabe o que eu vejo que os caras estão fazendo muito? Eles estão muito no wrestling estilo livre. Então, fica aquela coisa de você depender da perna, né? Aí o cara faz aquele whizzer, abre a perna, e o cara não consegue. Mas eu não vi ainda um cara bom de greco-romana, greco-romana, então, mas ele é o contrário, quem tem que ser bom para pegar, tem que ser um cara bom para pegar ele, entendeu? Porque o que acontece, você imagina você segurar o John Jones, né? Fala, vou pegar a perna dele, o cara faz assim com a perna, velho, que jeito você vai pegar a perna do cara? Não tem jeito. Agora, se você é um cara bom de greco-romana, você derruba o cara no tronco. E eu não... Então, o Matt Lindland era bom nisso, né? No tronco, isso é. E eu não vejo caras mais... Matt Hughes. Então, tudo fora, Então, tudo já saíram. Atualmente, eu não vejo nenhum cara que é bom de dar suplei, eu não vejo nenhum cara que derruba no tronco, não tem. Entendeu? É tudo na perna, perna, perna. E aí, os caras defendem mesmo, pô. Os caras treinam a defesa pra caramba, pô. Como é que vai derrubar? Mas deixa... Fala mais um pouquinho sobre esses fatos de botar pra baixo, porque pro brasileiro, né? Vamos falar de jiu-jitsu, e vamos falar que brasileiro é a maioria, né? Representando jiu-jitsu. É o calcaiário de Aquiles, né? É. Eu também acho, eu acho que... Assim, eu sempre falei pra todos os caras que vinham treinar na academia, que queriam aprender jiu-jitsu pra fazer MMA, até os próprios faixas pretas de jiu-jitsu falaram, cara, tipo o Margarida, por exemplo, vai treinar Muay Thai, cara, vai treinar Muay Thai, vai treinar boxe, vai treinar coisa que você não sabe. Porque os caras ficam fazendo só o que sabe, só que assim, não é pra você ter expert também. Eu acho que o Daniel, você comparar a vida do Daniel no MMA, né? Ele começou no jiu-jitsu, passou pra querer ficar em pé, wrestling, e ele mudou e voltou pra raiz. Por quê? Ele tem que se aprender a manipular a luta pra chegar onde ele quer. Então, o objetivo dele era ficar agarrado e ir pras costas. Então, ele tinha que aprender o bastante de Muay Thai, de wrestling, pra defender, pra poder atacar. Então, eu acho que é o que falta um pouco, né? É essa... Fazer bastante o que você não gosta, o que você não sabe. Ô, Mário, tu acha que o lutador, por melhor que ele seja no jiu-jitsu, se ele é muito cru, em pé, nem se aventura no MMA, né? Vai tomar pau. O que você acha? Vai tomar pau. Pode até ganhar umas lutas, né? Depende do que ele lutar. Mas, na maioria, quando chega em alto nível, sem chance. Sem chance. Se não tem boa pegada, bom chute, defesa, sem chance. Nem entre. Acabou essa época daquele cara que é sumidade uma coisa só, né? O cara pode ser sumidade, mas... Uma coisa interessante que eu sempre falo nas minhas palestras, nós presenciamos o início de uma arte marcial. A gente está falando da história, você fala aí de milênios atrás de judô, de karatê, não sei o quê. Nós não conhecemos, ninguém conheceu o jigorokano, ninguém foi lá ver os caras. Nós conhecemos uma arte, essa arte de MMA, essa nova nesse novo esporte, cara, a gente viu nascer, porque aí começou mesmo a você pegar peças de cada arte marcial para você incorporar no seu dia a dia. Quer dizer, o caminho que nossos pais fizeram na arbitragem do judô, nós fizemos no MMA também, né? Porque meter a cara ali quando tinha aqueles universal, valetudo fighting ali no Metropolitan, o cara falava, o que você quer? Ele falou, me bota para arbitrar aí. Aí eu subia para arbitrar. O que tem que fazer? Manda parar só, a hora que o cara for nocauteado, você para. Você não vai ter muito trabalho, você só tem que... na hora que eu estou morrendo, você está no meio. Não, mas o pior que antigamente, se empatasse, né? Arbitrar jiu-jitsu, por exemplo, estava medo. Você tinha a Grace, Barra, do lado, o Carlos... Não, empatou jiu-jitsu, ganhava. Então, mas aí se você desce para o outro, fudeu, você morre, né? Você morre. Eu já passei por algumas boas também, o Mário também. Conta a sua história do gado de pimenta aí. O Fernando arbitrou o UFC em 98 aí no Brasil, quando eles foram para ir, ele arbitrou as preliminares. E eu aqui com gás de pimenta, né? A gente nos vale tudo aqui nos locais. E aí, uma época, uma vez, veio a turma do... Espera aí, sumiu. Alguém me ligou aqui. Veio a turma do Ken Shamrock, deram 15 negros aí, eu tinha meus galinhos também. Aí um cara cuspiu na cara de um aluno meu, começamos a sair na porrada e eu esperitava que a gente estava em menos, saia dando esperimento de pimenta neles aí, trancaram todo mundo nos quartos lá, porque você ia se matar ali. Aonde isso aí, Romário? Em Virgínia. Aqui em Virgínia, em Woodbridge. Aqui no estado do lado. Eu chamava No Fear. Não, é No Fear. No Fear é a marca lá. Putz, isso que eu vou lembrar o nome, mas eu te mando aí. Eu esqueci agora. E comigo teve a história do Brasil Open Fight, vocês lembram? que foi Júlio Pignatari, Roberto Leitão, Marcelo Portinari, que fizeram o evento. E aí, eu ajudei a organizar lá no Ginálios da Portuguesa. Aí estava a luta do Crésio contra o Eric Janta, Smith, o irmão do Kevin Randermann. Aí estava saindo a luta, estava na luta ali, o Crésio tomando um calor dele, mas não tinha batido, mas estava tomando um calor. De repente, o Paulo Zorello para a luta e dá a vitória. Nossa, o ginásio foi abaixo, né, velho? O ginásio foi abaixo, aí eu lembro que começou aquela guerra toda, aí um dos, não posso falar o nome, da família Gris, chamou o Zorello, o Zorello veio, o mestre, não sei o que, tomou uma escarrada na cara, seu merda, seu filha da puta, sai daí que você não vai roubar o jiu-jitsu, não sei o que lá. Não, mas o Crésio foi com o Dan Henderson. Isso, isso, o Dan Henderson. O Dan Henderson estava... Pior ainda, pior ainda. O Eric Janta foi outra coisa, que aconteceu, que é curioso também falar. Foi a primeira luta do Dan Henderson que a gente pôs ele quando está aí. Aí, eu que levava o Dan Henderson para treinar, que eu conhecia ele do wrestling, né? Aí, tira o Zorello, que eu vou arbitrar. Sai daí, o Zorello. O Zorello saiu, entrei de calça de kimono, dancei caldinho e bochecha no meio do... Sabe? Tchurururu, cara, a ginásia vai abaixar. Arbitro de boné. Foi aí que virou o evento, porque estava pegando fogo, pegando fogo. Aí, o Zorello saiu embaixo de vaia, de guspe, quiseram voltar à luta, mas o Cresce já estava desconcentrado, já estava... Aí, resolveram, acho que, parar a luta. Eu não lembro muito bem. Pararam a luta. O Cresce não quis voltar, porque ele estava tomando um surf. É, o Cresce não quis voltar. Foi isso aí. Achei o melhor. O Fernando, você acabou de falar que fodeu com o jiu-jitsu brasileiro. Você ensinou o Dan Henderson, cara. Você fodeu com nós, né? Cara, sabe o que eu vou mostrar para vocês? Você fodeu com nós. Eu tenho uma carta do Carlinhos, Gracie, que eu fui taxado de traidor do jiu-jitsu brasileiro. Mas você acabou de confessar aqui. Nós vamos ver esse vídeo aqui por um milhão de dólares. Não, mas isso antes. Isso antes. Porque em novembro... Meu pai ia viajar muito. Ele trouxe um negócio do jiu-jitsu da Europa. Escreve jiu-jitsu. Pô, com um negócio de luta que começa com karatê, não sei o que lá. E eu fui para a Argentina ver a demonstração do cara. Eu falei, pô, interessante, né, cara? Porrada e tal, mas um pouquinho mais leve. Aí recebi um convite para participar do Mundial em 93 da Dinamarca. Aí, na época, eu dava aula junto com o Fábio Gurgel na Fórmula. Vamos para esse campeonato? Vamos. Aí juntou Marcelo Melo, 62 quilos, eu 72, Silvio Bering e... Valide foi, não foi? Não, Valide foi no segundo. E aí foi o Fábio Gurgel. Aí nós viajamos para a Dinamarca. Aí eu fui vice-campeão mundial lá. Onde o Fábio quebrou a perna, teve que ser operado lá no meio da Dinamarca. Aí quando nós voltamos... A história eu não conheço. Vou contar com vocês com calma aí depois. Tem um aluno que era do Adair Borges, não tinha? Não, mas aí ele foi depois. Marcelo. Aí foi em 95. Não, mas vamos gravar isso aí depois com calma, né? Não, mas só para vocês ficarem sabendo. Aí quando nós voltamos em 94, chamei de novo o pessoal para ir para o Mundial. Aí recebi um telefonema do Carlos Grace. Aí chega um fax em casa. traidor do jiu-jitsu brasileiro. Foi aí que fundaram federação, confederação. Por isso que o Carlos Grace veio para a minha casa com o Naum Rabai que vocês escutaram a história lá da... Fala, Mário. Eu estava treinando com o Rickson, né? A gente foi lá. Fiquei uma semana fazendo aula particular com ele. E ele vinha me pegar no estrangulamento, no relógio. E eu estourava a pegada. Ele não pegava, não pegava. E ele perguntou, como é que você faz isso? Porque quando está aqui, as pessoas... O judô ensina muito a estourar. E aí eu ensinei, né? Mostrei para ele e ele falou, caramba, interessante. Porque o judô dá muito isso, né? A briga de pegada e tal. Essa é a vantagem que a gente leva, né? Faz tempo que você treinou com ele, Mário? Puta, faz... Acho que uns 15 anos, por aí. Não é tanto assim, não. Dentro desse universo, não é tanto. Mas, cara, não tem jeito. Eu treino com o judoka direto. O cara do jiu-jitsu, quem vem do jiu-jitsu, não adianta. Ele tem que nascer de novo. Para ter a pegada do judoka, ele tem que nascer judoka. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Não adianta. o peso do quadril. Agora, Mário, dá um pouco de detalhe sobre esse negócio da pegada que me interessa muito. tenta aí. O cara quer roubar seu segredo online aí, Mário. Presta atenção, hein? Não, mas eu acabei de falar. Pode falar, Mário. Não adianta. Não, nunca de outro. O cara fala, faz assim. Só tem um detalhe. A pegada é assim, esse dedo, esse dedo, esse dedo, esse dedo, você fecha a mão, segurou. São três dedos. Ele está pegando aqui para estrangular. A maioria das pessoas vem puxar a mão, né? O que eu pego embaixo na gola aqui e abro ela. E na hora que o cara está puxando aqui, você abre, ele não consegue segurar a pegada porque a abertura vai bem aqui. Nesses três dedos, entendeu? Depois eu mostro com o Fernando um dia com o Kimono, você vai ver. É bem fácil, simples. Você vai dar um online de graça, velho? Faz um vídeo aí de dois minutos e manda para nós. Sabe o que eu ensino? Sabe o que eu faço uma comparação com a molecada? Vocês já viram fotos da mão do, acho que é do Paulo Miao ou do João Miao? Vocês já viram? Eu já vi. Por que aquilo? Olha a minha mão. É um pouco deformada, é muito pouco deformada comparado com a mão dele, certo? Você já viu a mão do Oswaldo Carnival? Então, mas por quê? Porque no jiu-jitsu não se ensina. A hora que o cara vai romper a pegada, você larga e depois você segura. A mentalidade, o ensinamento, a falta de ensinamento do jiu-jitsu é quando o cara vai arrancar, você faz mais força e aí que estoura os seus dedos. Então, quer dizer, quando a gente vai ensinar a criança, a gente ensina, ó, ceder, né? Ceder para vencer. Ceder também, sem deixar soltar. Então, tem um monte de coisas que você tem que ensinar para que você mantenha, né? As mãos saudáveis. E no jiu-jitsu não tem isso. Vai começar agora. Ô, só para esperar aí, ó, Mário. Só para esperar. Mas só uma coisa, isso é interessante que ele falou, porque é o seguinte, o corpo do atleta, ele se destrói e às vezes ele se destrói antes do cara despontar. Aqui no Brasil, em Santa Catarina, onde eu moro, é muito comum a cultura aqui do tênis, né? Então, tivemos o Guga aí, que é até da minha idade. Frequentava o clube de tênis que eu frequentava. Eu não jogava, mas a galera é amiga dele aqui. A galera se legiona antes de ficar famoso, porque destrói o quadril, porque é falta da metodologia. E isso que o Fernando está falando é fundamental, porque a molecada se estoura e quer ser campeão mundial aí e não vai conseguir. O jiu-jitsu vai sofrer muito com isso, porque é a cultura do anabolizante, é os caras, é esse jiu-jitsu de raspa-bunda que tem hoje aí, né? Que os caras vão, ah, eu vou ficar de ponta cabeça. Cara, eu estou vendo o dia que eu vou ter que empurrar a cadeira de roda da geração que veio depois de mim. Porque eu não acho. Coluna, né? Coluna. Claro que eu esteja errado, mas todo mundo vai ter que fazer cirurgia de pescoço, de coluna, muito antes do tempo. É, mas então, uma coisa também, o Fernando, é o seguinte, que a geração nova, cara, eles são diferentes da gente, cara, vai por mim. Tem uns caras com faixa branca que começam comigo aqui, cara, eu falo, meu, como é que esse cara é faixa branca? O cara nunca entrou num tratamento. Eles são diferentes, cara. Eles têm já uma estrutura diferenciada, o corpo vai mudando, a geração iPhone vai mudando, né? Tem, cara. Espero que sim, espero que esteja errado. Não são todos, mas tem sim. O corpo distrai, cara, tem que tomar muito cuidado. Eu não estou falando não, mas assim, tem caras que hoje que eu vejo na faixa branca, que nunca fez nada, entendeu? Ele tem uma capacidade física, atlética, de alongamento, que não é da nossa época. Você não vê ninguém da nossa época com essa... Espero, toda a informação que eles têm hoje em dia, acesso à informação, até a metodologia de treinamento, espero que eles usem, entendeu? A favor deles para que não sofram as consequências do abuso físico. A pessoa aumenta... Ah, sei. Isso é na academia na Água na Rosa. Essa é a primeira academia, pai? É, a primeira academia na Água na Rosa. Essa é a academia de musculação lá de dia. Isso. Alteres. Alteres. Quantos anos o senhor tinha, mais ou menos, aqui? Acho que era bem novinho aí, viu? Acho que era... Deve ser... Sei lá, uns 25, 26 anos, por aí, 27, por aí. Era brotinho ainda. Brotinho? Aí é... É no ginásio do Ibirapuera aí, viu? Opa. Ô, sensei, desculpa, só um pouquinho, pera, só colocar um pouquinho aqui, volta lá, Alçambro. Eu tenho aqui, sensei, num livro aqui, que a primeira academia localizada no Anahosa foi em 57. 57. É assim, o ano... Quantos anos o senhor tinha? O senhor de que ano? 23. 23, 24 anos. 25 anos. É isso aí mesmo, né? É. Não, aqui tá dando 34, peraí. 34? Não, eu casei ainda... Não, 24 anos. Não, que ano o senhor nasceu? 33. 33. 25, 24? 24. É, 24 anos, tá certinho, 24 anos, isso aí. Que idade boa, hein? É, provavelmente é por volta de 57 aí então, né? É. Agora, sobre essa luta no Ibirapuera, que o cara tá caindo em nocaute ou era uma queda? O que que tá acontecendo aqui? Acho que era uma queda, viu? Eu não me lembro bem se foi... Tô, um cataguruma no cara. Não, não foi cataguruma não, aí foi, acho que foi um soco, qualquer coisa parecida. Não foi queda de judô, não. O cara tá caindo apagado, hein? É, não sei se apagou aí, eu não me lembro agora. Assim, esse aí, o nome dele era... como é que era mesmo? O adversário aí, não me lembro o nome dele também. Qual era a modalidade dele? Porque ele tá com uma sapatilha, né? O boxe? ele era lutador de boxe, capoeira... Você sentia muito... Eu contava muito. Teve alguma luta que era, assim, por exemplo, sangrenta, tal, que machucado, contava muito? Eu só levei o pontapé no fígado, mas fora isso, nunca levei soco nenhum no rosto. Sempre desviava. Aqui foi uma queda que eu dei de haraigoshi. É, haraigoshi que eu dei. Que ele tá caindo aí. Aí foi cataguruma. Cataguruma. Nossa. Provavelmente esses dois não voltaram mais. Não é possível, né? Não é possível, cara. Como era o tablado? Era de madeira? Tinha algum tatame por baixo? Ou era madeira pura? É uma lona, não sei se tinha, porque eu quase não caía em cima dos tatames lá, né? Eu sou mais derrubável do que... Eu nunca caí. Então, não me lembro. Era um chão meio duro, hein? Acho que era de madeira, viu? Não era tatame, não. Como é uma... É um ringue de boxe, né? Porque não tinha ringue de MMA na época. Era ringue de boxe que fazia. Então, acho que era de madeira. Com certeza era de madeira, né, sensei? Madeira. E quando a ringue de boxe... O acolchoadozinho, né? É. O senhor viu, escutou aí na televisão, né? O Pride, tinha aquele barulho, né? Quando o cara caía mesmo, tinha aquele barulhão, né? Caía, fazia barulho. O senhor lembra o nome dos adversários, senhor? Faz tanto tempo, tinha o brandão, tinha o tal de brandão, não me lembro bem direito. Os nomes não lembro direito. E o senhor lutou alguma vez com o adversário de alguma arte marcial japonesa? Nem que seja um karatê? Não, não. Eu lembre, não. Sabe o que seria interessante o senhor comentar? O senhor lembra do Luiz Meloni, que treinava junto, treinava com o Pedro Emetério? E sempre convidava o senhor, né? Sempre convidava para o senhor ir lá, né? Na academia, na 9 de julho. E como é que era isso aí? Como é que o senhor encarava esse convite? Não, inclusive o... O Luiz ou o Pedro? O Luiz, né? O Luiz. Não era Luiz Meloni, não. Não era o Luiz Meloni, não era? Que foi lá comigo, não me lembro se era o Luiz Meloni. Ele treinava Jiu-Jitsu, porque ele tirou faixa preta em menos de um ano. Treinando com a gente. Então foi o Fontes, João Luiz Fontes? Não, não, não. Não foi o João Luiz Fontes, não, não. Acho que foi o Meloni mesmo. Enfim, conta essa história aí pra gente. Bom, aí ele me convidou pra ir assistir o treinamento dele lá com o Pedro Hermetério ali na 9 de julho. Então fui lá treinar, fui lá pra assistir, treinou lá. Aí o Pedro falou assim pra mim, mestre, você quer treinar um pouquinho com algum aluno meu? Eu falei, tá tudo bem. Aí ele me emprestou um kimono, aí ele pôs um, se não me engano, era um faixa roxa. E era pra testar comigo, né? Aí na primeira pegada que eu dei, derrubei, já peguei e, se não me engano, foi estrangulamento que eu peguei. Aí o Pedro falou, vamos fazer um treinamento nós dois. Falei, tá bom, vamos treinar. Aí de pé, eu derrubei bastante vezes ele de pé, mas no chão. Então, olha, eu treinava muito no chão, inclusive com o Luiz Meloni, né? Porque ele treinava bastante jiu-jitsu e eu treinava também. Aí fizemos pau a pau na luta de Neuazá com o Pedro Hermetério. Aí terminou, aí tal, mas aí foi tudo numa boa. Foi amistoso, então? É, amistoso. Aí teve um treinamento dos campeões mundiais. Do Japão que veio naquela época, lá no Esporte Clube Pinheiro. Aí o Pedro foi lá com o kimono pra desafiar os lutadores japoneses. Aí o Pedro tava comigo, veio falar, acho que eu vou desafiar. Falei, Pedro, eles não vão aceitar o desafio de ninguém aqui. Não adianta você querer desafiar, porque não vão aceitar. E a Federação Paulista também não admite desafio aqui na coisa. Aí o Pedro ficou lá assistindo, mas ele foi lá pra desafiar os campeões mundiais. Agora, o sensei, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer, tô esperando só o Fábio voltar. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Quando vieram os campeões mundiais aqui, o Kimura... É isso que eu quero que o senhor espere, porque o Fábio vai querer ouvir essa conversa aí. Tá bom, tá bom. Vou dar uma segurada aí pra gente... Tá, vamos voltar no Kimura lá depois, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui então. Como é que a comunidade do judô viu os seus dois filhos, né? O Fernando e o Mário, aderindo ao jiu-jitsu? Como é que... Eles aceitaram, não, eles aceitaram tudo numa boa. Até eles, inclusive, assistia muito a arbitragem, principalmente o Marinho, que começou no MMA, a arbitragem do UFC. Então, ele tinha muito nome naquela época. E o pessoal todo do judô assistia, comentava comigo, inclusive as lutas e tal, mas era tudo uma boa. Não havia nada... Posso dar meu parecer agora? Claro. O meu? Lógico. De quem foi prejudicado? Você. De quem senti na... Eu senti na pele, fato. 92, fui pra final do Campeonato Paulista. O presidente era o Hattiro Ogawa. E aí, acho que o diretor técnico, Douglas Vieira. Tava um aluno da academia do meu tio. O nome dele é Kijo. Eu falei, Kijo, eu preciso perder um quilo. Quando faltou 10 minutos, você avisa meu pai, meu pai me chama. Eu venho aqui, tiro a roupa, me seco e eu acho que vai dar certinho. Eu sabia perder peso como ninguém. Fiz exatamente isso. Faltando 10 minutos, tirei a roupa, me enxuguei. Faltando 5 minutos, respirei, fui subir na balança e o Hattiro para. Falei, como assim? Ó, tenho 5 minutos. A pesagem está encerrada. Eu falei, mas a pesagem tem horário. Você devia ter me falado que ia encerrar antes. Aí eu não fazia isso. Não ia perder peso. É, você não vai lutar. Aí o Douglas Vieira também entrou. Aí eu falei para o Kijo. Eu falei, Kijo, você não foi isso que aconteceu? Aí o Kijo falou, eu não sei de nada. Ele pisou para trás. Eu falei, ó. Eu até falei para ele. O dia que eu te ver na academia, você some que eu vou te pegar. O seu está guardado. E, felizmente para ele, infelizmente para mim, eu nunca mais encontrei com esse tal de Kijo. Mas me sacaneou. E isso veio por causa... Não é o Kaidi? É o Kaidi? Não. 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 Eu lembro das pessoas perfeitamente. A Tirogawa, Douglas Vieira e o tal do Kijo. Aí meu pai ainda brincou. Ô, Fernando, mas você acha que foi em decorrência de você estar iniciando a prática do Jiu-Jitsu? Eu estava voando, cara. Eu ia ser campeão paulista. Eu ia arregaçar, cara. No judô, né? Estou falando do judô. Do judô. Do judô. Do judô. É. Eu ia arregaçar, cara. Eu estava certo que eu ia ganhar. E eu já tinha tido uma puta luta com esse cara no campeonato paulistano. Eu estava babando, cara. Babando. Estava treinadíssimo. Eu lembro disso aí. Então, você acha que esse tipo de comportamento que eles tiveram foi uma represália porque você estava começando a praticar Jiu-Jitsu? É isso? Não. Eu já estava. Já era faixa preta de Jiu-Jitsu. É. Então. E eu vivia dando entrevista. Então. Eu vivia dando entrevista pelo Jiu-Jitsu. Eu vivia na mídia. Com o Marcelo Belling. Entendeu? Eu estava muito... Tanto que uma vez o Aurélio chegou... Quando ele chegou da Olimpíada, ele foi campeão olímpico. Ele virou para mim e falou... Pô, que negócio é esse que você fica dando entrevista aí de Jiu-Jitsu? Você é de família mazaca? Você é judoca? Está sempre comigo? Me deu uma bronca. Eu falei... Marcelo, só o patrocínio que a gente tem... Ô, Marcelo, Aurélio. Ele veio... Quanto é que você ganha? Eu falei... Eu ganho tanto. Ele falou... Eu ganho a mesma coisa. Eu falei... Está vendo? Nós ganhamos a mesma coisa de patrocínio e eu não sou campeão olímpico. Olha a diferença. Aí tivemos uma discussão e tal. E sempre comigo sempre teve esse negócio. Ah, que agora você arrasta a bunda no chão, não sei o que lá. Sempre teve isso. E eu sempre... Você acha que o pessoal do judô, então... Estamos falando do começo da década de 90, só para a gente se situar. Até hoje. Até hoje. Não, não. Mas vamos falar especificamente dessa época que eu acho que é quando teve a transição, né? Você acha que o pessoal da organização do judô, da confederação, enfim, os juízes... Você acha que eles tinham, então, um preconceito, um ciúme da projeção do jiu-jitsu nessa época? São várias coisas. Primeiro, meu pai foi um cara que nunca teve papo na língua. Sempre falou a verdade na cara de todo mundo. Então, já era meio mal visto ali dentro. Nunca segurou as verdades dele. E haja visto que a gente fala também sem papo na língua, né? Tivemos a quem puxar. E aí, teve esse negócio de eu e o Mário começarem a migrar para o jiu-jitsu. E acho que devido à exposição do meu tio, meu pai, família Yamazaki, teve um peso extra. E eu fui extremamente... Seu tio falou alguma coisa na época? Seu tio chegou a falar alguma coisa? Quando eu comecei, sim. Ele me chamou no canto e falou, que negócio é esse de jiu-jitsu aí, não sei o que lá. Já tomei as broncas dele, fui falar com o meu pai. Meu pai sempre teve a cabeça diferente, sempre teve a cabeça aberta. Meu pai sempre falou, vai fazer, entendeu? E meu tio me deu uma chamada e eu falei, peraí. Chamei a família Behring e falei, ó, vamos lá. Eu vejo Marcelo, Flávio. Vamos na academia. Marcelo, com aquela simpatia que ele tinha, né, cara? O senhor Flávio é muito educado, né? É um lorde. Aí mudou a impressão do meu tio. E aí começou meu tio e Flávio Behring e família fazer muitas coisas juntos. No seminário junto. No seminário que ia, ele levava o Behring para dar parte do jiu-jitsu lá no seminário de arbitragem. Para começar a quebrar esse estigma que tinha do jiu-jitsu. E meu pai me levava. Agora, Fernando, você acha que esse... Eu acho que... Eu enxergo como conjunto, mas vê o que você... O que estava de dentro ali. Eu acho que realmente no começo da trajetória do jiu-jitsu, aqui no estado de São Paulo agora, tá? Estou falando da União Antiga, vocês eram também. Existia, lógico, aquela questão do bad boy, né? Do pessoal do jiu-jitsu brigar. Isso foi muito ruim. Do pessoal do jiu-jitsu bater. O que não era uma coisa geral, mas tinha os casos específicos, mas que geravam muita mídia, né? Os poucos casos que tinham davam muita reportagem. Você acha que isso é um motivo também? Sim, claro. Exato. Eu vou contar uma história aqui. Depois vocês apagam. Nessa discussão que eu tive com o Aurélio, o Aurélio falou mal do Rickson. E aí eu falei pro Marcelo, eu falei, velho, o Aurélio meteu a boca. E o Marcelo corria no parque do Morumbi e o Aurélio estava lá direto. Aí o Aurélio, um dia sentado dentro do carro, o Marcelo bateu no vidro, baixa o vidro aí. Que história é essa de você estar falando mal do Rickson? Que parada é essa? Você quer fazer valetudo? Você quer sair na porrada? Qual que é a sua? A hora que você quiser marcar, a gente... Aí porque a história ainda que eu lembro, que o Aurélio veio me falar que o Marco André tinha batido no Rickson. Porque o Rickson treinava judô, né? No Flamengo. E treino é treino, né, velho? Não sei como é que era, não tava lá. O Reuler também treinava. E eu não sei que história é essa. Eu não participei. E aí, tanto que o Aurélio veio me contar essa história. Aí o Marcelo foi tirar a satisfação com o Aurélio e parece que deu uma acalmada ali depois. Mas teve... Então tinha muito essas coisas, né? De judô e jiu-jitsu. Eu carregava isso. Eu não era bem visto no jiu-jitsu. Eu era o judoca. Ah, o judoca vem aí, ó. Cuidado que ele só sabe judô. E meus alunos sempre escutaram muito. Ah, o Fernando não sabe jiu-jitsu. O Fernando é judoca. Até um aluno meu, Margarida, bateu num expoente aí até mudar essa... Esse nome. E dentro do judô, nós éramos o Renegado, né? Eu e o Mário. E meu pai dava esse apoio, né? O maluco que dava apoio pro sim fazer o que queriam. Que não tinha controle dos filhos. Então era mais ou menos isso. Aí, mas o que meu pai fala hoje em dia, devido à exposição que a gente tem, o Mário pelo UFC, né? Eu por morar fora e ter essas coisas de academia. Eu acho que eles até toleram um pouquinho mais. Mas ainda... Mas eu também não faço questão de andar... Na época, na época, nas revistas, a gente nem saía, né? Se tivesse foto com a gente, cortavam a gente das fotos pra não sair nas revistas de jiu-jitsu. Isso sempre. Isso sempre. Então, quer dizer, a gente não foi... Na verdade, vocês eram perseguidos nos dois meses. Não éramos aceitos, né? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Persona não grata. Ou não, eu vou deixar... O Mário eu vou perguntar depois, porque depois a gente edita e joga depois, tá? Pra não ficar... Então, mas tem uma coisa aqui. Agora que você voltou, meu pai tava contando uma história interessante do... Que meu pai assistiu, acho que a luta do Cato, pai. Foi isso, com o Helio Grace? Foi, foi. No ginásio do Pacaemba. Então, o Cato, o Kimura, o Cato e a Machita, eles foram apresentados pro sensei Ryo Zogawa no treinamento que ele fez na Academia Matriz da Budokan. Aí eu, inclusive, fui um dos escolhidos, entre 50 faixas pretas, foi escolhido pela Budokan pra treinar com os campeões mundiais. E nós treinamos, eu apanhei pra caramba. Aliás, todo mundo apanhou lá. Eles eram muito bons. Aí, num sábado lá, então, anunciaram que o Kimura ia lutar, o Cato ia lutar com o Helio Grace no ginásio do Pacaembu. Aí nós compramos antecipadamente o ingresso e fomos lá assistir. na certeza que o Cato ia derrubar. O Cato era muito bom, muito ágil, muito técnica de golpe de Tati Uazá. Aí ele começou a luta com o Helio Grace. Não me lembro se era o primeiro assalto. Ele derrubou bastante o mestre Helio Grace. Foi, derrubou, derrubou. Na hora que ele mesmo, o Cato, puxou o mestre Helio Grace para o chão, aí, nessa hora, a vantagem foi do Helio Grace. Ele estrangulou o Cato, fez o carpo, o Cato não bateu, ele dormiu no ringue lá. Aí o Cato ganhou. Aí o Kimura, depois disso, o Kimura desafiou o Helio Grace e fizeram a luta no Rio de Janeiro. Eu não assisti essa luta no Rio. Ô, sensei, como é que foi a reação ali durante a luta, no momento que o Helio conseguiu ganhar ali? Como é que o público ali reagiu? Você lembra? Nossa, a maioria que estava lá era público do metade de jiu-jitsu e metade de judô. Olha, o pessoal do judô saiu desanimado de lá, né? Bom, pelo menos eu fiquei bem decepcionado porque cheguei a treinar há bastante tempo com o Cato lá na Budokan. Então, eu sabia a técnica dele, mas muita velocidade, muita técnica. E eu falei, não, ele vai ganhar fácil, mas no fim ele perdeu a luta lá. Aí o Kimura... Uma coisa que meu pai, a gente sempre discutiu isso a vida inteira, eu acho que todos que foram assistir essa luta, todos os judokas que foram lá assistir, eles estavam visualizando a regra do judô. Saiu fora do ar aqui. A partir do momento que você dá uma queda... Voltou, voltou, sensei, voltou. Voltou, voltou. Pode falar, a partir do momento que você dá o ipon, acabou a luta. Então, essa era a cabeça do meu pai. Eu acho que essa era a cabeça dos judokas também. quer dizer, você deu a queda perfeita e ipon. E na cabeça do meu pai tinham acontecido vários ipons e a luta não acabava. Só que a luta era com regra de jiu-jitsu. E aí, quando a luta passou pro chão, o cato foi finalizado. Não era isso, pai? Isso. Agora, uma coisa que ninguém sabe, só quem é de família japonesa, eu acho que existia na época, porque eu vivi isso um pouco até com meus avós, existia uma uma rivalidade muito grande, quer dizer, o povo japonês, na verdade, sempre foi muito nacionalista, muito fechado, mesmo morando aqui no Brasil. É, muito patriota, né? E como que eles, eles realmente tinham o Hélio Gracie mesmo como um adversário, quase que um inimigo, né? Exatamente. Na época, foi assim mesmo. E aí, passado, não sei se foi o... E aí, o Kimura, então, desafiou o Hélio Gracie. Ele queria mostrar que o judô era mais do que o jiu-jitsu. Aí, a luta foi marcada com muita publicidade no Rio de Janeiro. Mas essa luta, não assisti. só via a filmagem, só. E o Kimura fez questão de ganhar a luta no neoazá, a luta no chão, para mostrar que o judô sabia também de jiu-jitsu também. Aí, ele finalizou com a chave do braço que até hoje chama, essa chave de braço chama Kimura. E depois dessa publicidade que houve e tal, o Kimura foi, o Kimura, o Kato e a Machita, eles foram expulsos da Kodokan, da meca do judô lá, porque eles não admitiam tipo vale tudo, desafio e tal. Eles foram expulsos. e o Kimura, como campeão mundial, ele foi para todas as revistas, jornais daquela época lá, que não tinha televisão, não me lembro. Sei que ele desafiou todo mundo para fazer uma luta com ele dentro do judô, para provar que ele era bom. mas ninguém aceitou desafio porque ele era o campeão mundial lá, era bem conhecido e demorou muito para a Kodokan perdoar ele e aceitar de novo na Kodokan. Depois ele foi aceito lá na Kodokan. Você sei... Pelo que o senhor está falando... Pode falar, Tano. O senhor viu alguma luta do Zono com os Gracie? Porque a suíte e o Zono lutou duas vezes com o Helio, o senhor viu alguma dessas? Não, não vi. Não vi. Ele era muito novo ainda. Foi na década de 30. É, ainda aí... Na década de 30. Eu não estava... Estava na barriga da minha mãe ainda. Sem ser... Não, mas a pergunta do Zono é interessante. O senhor chegou... Porque, assim, uma época aqui em São Paulo, o judô era dividido entre academias do ONU, academias do Ogawa, quer dizer, e tinha outros mestres também, né? Mas... Tinha, mas... Você chegou a treinar em alguém que era do ONU ou não? Não, não. Eu conhecia o pessoal depois que eu fiz parte da federação, aí fiz muita amizade com todos os pessoal. Mas era bem separado. o ONU, ele dava aula no prédio Martinelli, né? Então, ia muitos... Não sei lá o treinamento. Ele treinava muito na luta de Neuazá. E o que eu tive conhecimento é os dois filhos do... 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 que era o... Akira... Akira não é... Mário. Não foi campeão para... Mário. Mário e o Akira, né? Tinha os dois. Akira. 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 E o Akira foi campeão para-americano lá na... no Canadá. Em Montreal. Unipeg. Acho que foi Unipeg. Não, é Montreal, né? Unipeg. Não me lembro. Sei que foi lá no Canadá. Ele foi campeão para-americano. Agora, o Mário, ele partiu mais para a luta de Neuazá. Ele não era bom, muito bom. E nem competia também no Campeonato Paulista. Dificilmente ele entrava. Quem mais lutava era o Akira. Foi campeão paulista, campeão brasileiro. Ele faleceu cedo, né? Faleceu. Faleceu. Dizem, dizem, dizem que ele suicidou-se, né? Não sei. Agora, é... A colônia japonesa da família do ONU escondeu essa parte aí que nós não descobrimos até hoje se ele suicidou ou ele teve morte natural. Mas eu... Tem, assim, uma informação meio segura que ele suicidou-se na época. Ô, sensei, falando de outro tema que interessa muito aí para a comunidade das artes marciais, jiu-jitsu, essa história, né? Acho que foi na Segunda Guerra Mundial. Um escritor chamado Fernando Moraes escreveu um livro chamado Corações Sujos. da história, né? Da guerra, da comunidade japonesa. O senhor se recorda alguma coisa disso? Porque é um... Não, não. É um livro... Não, pai. Shindo Remei. Shindo Remei. É, Shindo Remei. Ele está perguntando o Shindo Remei. Shindo Remei. Quanto é a passagem na família aí? Nossa senhora. Olha o livro, pai. Bom, veja bem. Existia um grupo de japoneses aqui que eles... Não sei se ganhava dinheiro em cima disso. Eles, então, falavam o Japão não perdeu a guerra. Nós vamos treinar aqui o pessoal todo para aí depois fazer a guerra lá no Japão. Vamos lá guerrear. Aí, então, o meu pai, no começo, ele fez parte desse grupo do Shindo Remei, né? E, inclusive, não sei se ele fez... O meu irmão fez o falecido irmão Yoguma Yamazaki, ele fazia parte desse grupo aí. Aí, não sei se a polícia descobriu que era do Shindo Remei. Aí, foi lá e na fazenda do Kanegai fazer uma busca, né? Para ver se a gente tinha arma, sei que antes de chegar a polícia em casa lá, eu lembro que meu pai escondeu faca de cozinha, facão que tinha lá, escondeu tudo. Ele tinha nossa casa para não cair pó em cima da gente e nos quartos tinha um tipo um encerado em cima que segurava todo o pó na casa. aí, quando veio a polícia, viu aquele encerado lá, sabe o que eles fizeram? Com a corneta, como é que chama? Baioneta. Baioneta. Ele furava o... Mas caiu todo o pó de sujeira em cima da cama. pegaram o meu irmão e falaram assim, olha, para o meu pai. E meu pai, naquela época, tinha, não sei, alguma ferida muito grande que eu lembro que era na parte da barriga dele e estava tudo cheio de esparadrapo porque quem fazia o curativo era a minha mãe. aí, quando a polícia chegou lá e falou, tira o esparadápo. Ele pensou, o policial pensou, não, ele deve estar fingido aí de estar ferido para não ir preso. Aí mandaram tirar o esparadápo e viram aquele buraco na barriga e mandaram fechar. Aí, então, pegaram o o meu irmão e o Guma e falaram, olha, nós vamos levar o seu filho até a cidade de Trebembé para ele prestar a declaração e tal e levaram o meu irmão para lá. Pode ir daqui dois dias e vai lá buscar. Aí, eu lembro que eu fui com o meu pai de Charrete lá para a cidade de Trebembé lá na delegacia. Aí, na delegacia foi enviado. Ele foi transferido para a penitenciária lá aqui em São Paulo. Falei, mas como? Vocês falaram que ia soltar? Não, mas foi. Ele vai ser preso lá porque ele é filho do René. Aí, meu pai, eu lembro que meu pai pegou o trem, não sei quantos dias depois, foi para, veio para São Paulo, foi lá, era uma penitenciária que existia ali na Avenida Tiradentes, se não me engano. E era, quem era, era um delegado, um delegado de cor, ele falava japonês. Aí, então, conversava com meu pai, falou, olha, se o seu filho, eu vou chamar ele aqui, se ele falar que o Japão perdeu ou ganhou a guerra, eu vou perguntar, fazer duas perguntas. Se ele responder que o Japão perdeu, ele vai ser liberado. Agora, se ele insistir que o Japão ganhou, ele vai ficar preso. aí, o delegado chamou meu irmão, aí meu irmão, aí foi lá, aí o delegado perguntou para ele, falei, Yoguma, qual é a sua opinião? O Japão ganhou ou perdeu? O Japão ganhou a guerra, vai para a cana de novo, vai dormir na cadeia. Meu pai ficou puto da vida, aí foi embora, veio embora para tremer bem, aí depois de uns 15 dias, ele falou, eu vou lá, falar com o Yoguma lá, ver o que a gente pode convencer ele a falar que o Japão perdeu a guerra. Aí chegou lá, chamou, falou para o delegado, falou, eu quero falar com o meu filho antes de ele prestar qualquer coisa. Aí chegou, falou com ele, falou, você tem que falar que o Japão perdeu a guerra, o Japão perdeu a guerra, você tem que falar isso aí. não, não, você tem que falar. Meu pai deu umas bofetadas com o meu pai, era meio bravo nesse sentido, puxou o Marinho, o Marinho puxou o meu pai, aí deu os tapas nele lá, até ele se convencer que o Japão perdeu a guerra. Aí o delegado chamou, falou, e aí, Yoguma, qual a sua opinião, perdeu ou ganhou? Fala aí de uma vez aí. Ah, não, agora eu não sei que o Japão perdeu. Ah, então você vai ser liberado. Aí foi liberado. Aí veio embora do Tremblay, antes apanhou pra caramba, né? Muita gente não sabe dessa história, então só pra dar um pouquinho mais de detalhe, tá? Quando teve o final da Segunda Guerra Mundial, existia uma seita aqui, foi fundamentada na colônia japonesa do Estado de São Paulo. O que aconteceu? Eram radicais de ultradireita, né? Ultranacionalistas, né? Que eles pregavam... Agora, não sei se eles eram da direita ou da esquerda, mas não sei se ele... Eu, pela minha opinião hoje, acho que eles fizeram todo esse movimento pra ganhar dinheiro, mas o japonês é muito patriota. Eu lembro que naquela época eles iam visitar a família japonesa e iam lá, sentavam, perguntavam, falou, a sua família, você acha que o Japão ganhou ou perdeu a guerra? Se ele falasse que o Japão havia ganhado a guerra, eles matavam o japonês naquela hora ali, embora ninguém não querem saber. E assim foi indo. E muitos japoneses foram assassinados dessa maneira aí, naquela época eu lembro. Eu era garoto ainda, né? E eu não sei se o meu irmão com medo de morrer falou que o Japão tinha ganhado a guerra pra ir, pra fazer parte da seita, né? É, é... Exatamente o que, né, o que o sensei tá falando aí. O que que acontece? Essa seita que era ultra-radical, eles eram ultra-nacionalistas e já é uma característica peculiar do povo japonês, tá? Então, eles... Muito patriota, né? Exatamente. Eles são muito patriota, eles não aceitam perder, porque na primeira guerra o Japão ganhou, inclusive da China, tal, né? Então, eles achavam que o Japão era um país que não perdia guerra nenhuma, combatia e ganhava a guerra. Então, naquilo lá, eles eram convencidos, eram aqueles japoneses imigrantes bem originais japoneses que acreditavam que o Japão havia ganhado a guerra. E aqui, eles iam formar um grupo, se não me engano, aqui, pra levar lá, pra combater lá no Japão. É, esse depoimento do sensei, ele é super importante, porque, realmente, esse mito, inclusive, tá ligado até o jiu-jitsu nisso aí, tá? O mito do Japão invencível, ele vem desde, né, da época, do início do século XIX, aí depois do século XX, quando o Japão, inclusive, ganha da Rússia na época, né? Ele ganhou da Rússia na guerra lá de 1905, se não me engano. Exatamente. E a partir disso, eles tinham uma aura de invencível. Inclusive, na época, foram feitos várias charges de jornais, onde um japonês pequenininho, né, com kimono, né, já mostrava, ganhando, derrubando um cossaco, né, um russo, derrubando, né? Então, quer dizer, então virou aquele mito, né, que o japonês era invencível graças ao jiu-jitsu, entre aspas, Jiu-jitsu era uma arma secreta, enfim. É, antigamente era jiu-jitsu, né? Jujus, que ele falava, né? Então, depois é que o jiu-jitsu, quando ele separou o jiu-jitsu do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, antigamente, usava tudo quanto é armamento, né? Era espada, pontapé, soco, chute, era o tipo de vale-tudo. Aí, o jiu-jitsu, então, separou a parte que era não violenta, mas como esporte, ele queria formar uma luta esportiva, não violenta, como era antigamente. Então, ele separou o jiu-jitsu e criou o jiu-jitsu daquela época para cá, né? Exatamente. O jiu-jitsu, então, ele sempre esteve envolvido nesse tipo de ambiente que o sensei falou aí. A shindou-re-mei, então, só para finalizar, era esse grupo radical, eles assassinaram dezenas, se não me engano, eu não vou lembrar o número exato, mas muitos japoneses não aceitaram... Japoneses eram radicais, como o senhor falou. Exatamente. Então, eles não aceitavam... Isso aí que o sensei falou é uma coisa até para hoje, para nós ocidentais, isso é... A gente não consegue conceber isso, mas a forma como os delegados do Brasil selecionavam os radicais, era bem simples. Eles chamavam, tiravam o cara ali da cadeia, principalmente no noroeste paulista aqui, região central do interior, eles pegavam os japoneses que eles achavam que era do shindou-re-mei, eles faziam duas coisas. Você acha que o Japão perdeu ou ganhou a guerra? Se ele falasse o Japão ganhou a guerra, segundo o teste, você vai fazer o fumier que eles falavam. colocavam a bandeira do Japão no chão, o retrato do imperador. Se você não pisar, você vai preso. E a maioria continuava preso mesmo sabendo que se ele falasse, quer dizer, eles poderiam mentir, eles poderiam falar, olha, não, o Japão perdeu, mas a maioria ficava preso e preferia nem pisar na bandeira e nem falar que o Japão perdeu. Então foi realmente uma seita muito radical. eram tempos, por exemplo, onde o judô era praticado realmente nessa coluna que era muito fechada. Quer dizer, era uma coisa ainda que tinha uma ligação. Inclusive, era proibido treinar judô naquela época lá. Então, não admitia, porque eles achavam que era uma arma de guerra na época. Quem treinava judô está treinando para lutar contra mais ou menos por aí. entendeu? Era uma arma, arma sem usar uma arma cortável, sem dar para atirar nem nada. Usava como uma arma de ataque. Esse nome do Mitsui Maeda, o Kondukoma, ele era um nome que era falado naquela época ali, nos anos 50, 60, 70. Era um nome que se falava que existiu esse cara aí, esse japonês, esse mestre japonês. Ou veio à tona depois que os Gracie começaram a contar essa história aí? eu acho que foi depois que o Hélio trouxe à tona o nome dele, como ele ensinou a família Gracie, lá na Belém do Pará, não me lembro onde que é, eles ensinaram a família Gracie, eles ensinaram, se não me engano, o Maeda ensinava judô para eles, né? e a família Gracie aprendeu judô primeiro com ele, porque ele era muito bom em judô. A pergunta é no seguinte sentido, sensei, por exemplo, o Hélio Gracie fazia essas lutas de jiu-jitsu ou desafiando pessoas do judô ou outras artes, sabia-se que ele sabia lutar, ele era muito bom de luta, ok? Com quem que o Hélio Gracie aprendeu? era falado no meio da luta que o Hélio Gracie tinha aprendido com o mestre japonês, no caso Mitsuma Eda, ou como é que era ventilada essa fala? O Hélio Gracie aprendeu com quem? Eu falava naquela época lá que eu tive conhecimento da família Gracie que ele treinou com o mestre Maeda, lá pro lado do norte, nordeste, lá que era onde ele veio pra dar aula, dava aula de judô lá, se não me engano. Ok, perfeito. A minha pergunta até pro sensei é, tem o seguinte fim, porque assim, a história que os Gracie contam, contam até agora, é de que eles aprenderam com o Mitsuma Eda um período e dali não aprenderam mais com ninguém, seguido por conta própria. Há relatos de que tiveram diversas pessoas em contato com eles, diversos mestres que ajudaram-se há várias décadas, eles irem aprendendo cada vez mais. A pergunta é, se esse nome era ventilado como o único mestre que eles tiveram, ou essa história veio mais forte depois de 93, depois do UFC e tal? Não, veio mais em... Foi depois da luta do Hélio Grace com o Cato que começou a surgir mais essa história da onde eles aprenderam lá no Belém do Pará, aí que veio a história deles. Mas, acho que outros professores, outros mestres que ensinaram não têm conhecimento. Perfeito. Isso daí que o Sensei está falando é até legal porque realmente a gente sabe, quem estudou a história desde lá do começo consegue entender que por incrível que pareça o Kondi Koma, apesar de ter sido um personagem fantástico, super importante, ele ia ser esquecido hoje. Provavelmente ninguém saberia quem é o Kondi Koma hoje se não fosse a família Grace. A história dele teria morrido na década de 40. Por isso que seu pai não sabe. Na verdade, ele veio depois. Então, até a década de 30, ele era muito conhecido até aqui no Brasil. Só que ele já estava no Belém do Pará, ele já estava afastado. Então, aos poucos o nome dele foi ser esquecido. Então, na década de 50, como o próprio Sensei falou aí, a própria coluna japonesa não conhecia o Kondi Koma. Não, nunca vi. É. Com a família Grace, que contou a história dele, né? O Sensei... Que nós não conheciam. Desculpe, desculpe. Pode falar. O Sensei, e os quatro guardiões celestiais da Kodokan, que muito se fala do Tomita e tudo mais, como é que esses caras eram vistos e... Quem? Quem era? Fábio, os nomes. Chitaino. Chitaino. Mas isso daí acho que não é da época dele também, tá? O Chitaino do Kodokan, que é o Tomita, né? Aqueles primeiros, os quatro primeiros alunos do Kodokan, ele chama de Chitaino, né? Do Jiborocano. Sim. O senhor, quando o senhor praticava aqui, a federação, alguém dava algum, por exemplo, alguma informação, chegava informação da Kodokan aqui no Brasil? Como que isso, da história do Kodokan, como que chegavam essas informações? Bom, olha, a história da Kodokan, eu só vi a CET, assim, um conhecimento mais profundo quando fiz parte da diretoria da federação, que assim, a gente tinha contato com o pessoal da Kodokan, que quando eles, os mestres, vinham para o Brasil, quem fazia a restituição, na maioria das vezes, era eu que ia lá trazer a comitiva para a federação, para conversar, inclusive, saía para mostrar a cidade de São Paulo para essa comitiva, que era um dos grandes mestres lá da Kodokan. Mas foi nessa época que nós tivemos mais ligação direta com conhecimento sobre a Kodokan. Até o neto do professor Mestre Jigoro Kano veio no Brasil fazer uma visita a gente aqui, aí eu conheci pessoalmente também na época que ele esteve aqui. Rissei, né? Rissei Kano. É. Ele esteve aqui. Rissei, ou Yukimitsu? Não me lembro o nome. Acho que é o Rissei que ele está falando. Bom, mas tudo bem. Agora eu queria entrar agora, o sensei, já partiram agora na ordem cronológica. Yukimitsu Kano. Eu estive com ele há dois anos atrás na porta da Kodokan. Encontrei com ele. Ah, não, mas teve um antes. Acho que o seu pai está falando de um antes, hein, o Fernando? Será? É. Eu lembro que quando o Yukimitsu veio pela primeira vez no Brasil, parecia que Deus estava pisando. Era molequinho. Parecia que Deus estava pisando no... É, eu quero passar agora para essa outra, essa troca de geração já, que é onde o senhor já tinha as academias, como o senhor falou, tal. E já começa a geração agora do Mário, que é mais velho, né? E a gente estava falando justamente... Ô, Mário, você competiu no judô? O que você lembra dessa época aí de competição? Fala um pouco dessa parte aí da competição do judô. É, desde moleque, né? Meu pai sempre foi a gente para competir desde os cinco, seis anos de idade. Ia muito para o interior de São Paulo, porque meu pai dava muitos cursos, de arbitragem e também professores que treinaram com eles, abriram academias no interior. A gente ia disputar muita ali em Casa Branca, Bococa, São Jorge Rupardo. Então, eu competia desde moleque, Zonal, Paulistano. E... Palmeiras tinha bastante aquele campeonato periquito que existe até hoje, que era dificílimo também, a gente competiu lá. E você, você tinha uma intenção, Mário, por exemplo, de atingir, por exemplo, um atleta, ser um atleta olímpico? Qual que é a sua, sua intenção era dar aula? Qual que era o seu objetivo? Então, a intenção olímpica a gente sempre tem, porque todo mundo faz esporte no mundo, acho que isso é o, o ápice, o ápice é a, é a disputa olímpica, né? Sempre tive essa, esse, mas nunca tive também a mesma vontade do que o meu irmão e meu primo tinham, né? A gente treinava sempre, a gente treinava juntos sempre, mas eu sempre fui mais trabalhado, trabalho desde 14 anos de idade, sempre quis trabalhar, sempre quis fazer alguma coisa por mim mesmo, então isso acabava me tirando um pouco dos treinos, né? Mas sempre treinei com a seleção brasileira, com o meu irmão, meu primo ia lá, mas eles sempre destacaram melhor nos campeonatos do que eu, porque eu não treinava tanto que nem eles. fui campeão zonal, disputei o paulistano e tal, mas nunca foi aquele, né? Aqui nos Estados Unidos competi também, fui campeão aqui da Costa Leste, da, do AAU aqui também, que é do Amador, fui campeão cinco vezes, então competição a gente sempre foi. Pegou a preta com quantos anos, Omar? De judô? É. A de judô eu vim pegar mais tarde, porque no Brasil aí eu tentei uma vez, não consegui, aí eu vim pegar aqui nos Estados Unidos a do judô. Porque aí eu estava de faixa marrom até os 24 anos, aí depois eu peguei a faixa preta aqui. E tu cu e o azar? Qual que era aí? Do quê? Tu cu e o azar, o golpe preferido. Técnica preferida. Técnica preferida aí. Ah, o meu era o Tayatoshi, o Harai Gosho, o Timata, a Shibaraya. O cara tinha um rosto, aqui cruzado. Não, o meu, eu tinha o Timata, era bom, o Seoi, o Ashibaraya eram os meus preferidos aí. O Sotogari também era bonzinho. Entendi. Já entrava de primeira ou de combinação? Tayatoshi de primeira? Depende, depende de quem estava lutando isso aí. A combinação, tipo, do Ashibaraya, do Sotogari, do Harai Gosho, tem que ter uma entradinha antes para você tirar a perna de ali e você conseguir fazer o golpe. Mas sempre tem que ter um coach para você pôr o cara para trás e você entrar o golpe. Ô, Mário, o Fernando estava falando para a gente que você foi o primeiro a ter contato com o Jiu-Jitsu, né? Conta aí para a gente como é que foi isso aí, então, esse primeiro contato aí. Então, eu dava aula na treine, na treinona, que era na época, na Horácio Laffer, e o Marcelo Berling veio para São Paulo para ver quem que eram os caras que tinham ali. E a minha família sempre teve, ensinaram nas melhores escolas, nas melhores academias. Então, eu estava na treine ensinando judô lá para a molecada e o Marcelo veio. Aí ele veio para desafiar, mas como no judô a gente não tinha essa cultura, chamei ele para treinar, entrou no tatame, eu tomei um pau dele lá no chão, que eu nunca tinha visto na vida. E aí foi onde eu falei para o Fernando, que foi na fronteira. A gente tem que conhecer essa arte aqui porque me parece boa. Aí começamos. eu acho que na época ele até foi lá porque o senhor Armando Restane dava aula lá. Eu lembro que eu ia às vezes lá ver o meu irmão, aí via o senhor Armando Restane sair de kimono na rua sem faixa. Ele andava de kimono para cima e para baixo sem faixa. Você lembra? Você ouviu falar dele, você deve saber quem é, né? É, o Armando Restane, ele, para o pessoal aí que talvez não conheça, ele foi um dos faixa preta, um dos professores da academia do Gastão Greice, né? Gastão Greice tinha academia aqui em São Paulo há muitos anos já, né? E o Armando Restane, ele era um esportista e além disso, ele era professor da academia Greice também. Na Avenida Cidade de Jardim, né? Na academia de tiro ali, não era isso? Isso, exatamente. Era na Cidade de Jardim, academia do Gastãozinho, né? Mas o Armando Restane foi formado pelo Gastão? Sim. Ah, tá. Foi formado pelo Gastão. Ele era um esportista, tá? Ele já praticava levantamento de peso, atletismo, ele era um esportista nato, né? Mas aí ele começou a praticar jiu-jitsu, né? Lá com o Gastão e foi na época que até o Pedro Emitério saiu e aí, na verdade, ele foi evoluindo e acabou ficando como um dos professores da academia lá do Gastãozinho, né? Então, nessa época, ele dava aula lá na Training Club. Provavelmente ele dava ainda aula daquele jiu-jitsu, eu tive até entrevistando ele um tempo atrás, ele dava aula daquele jiu-jitsu clássico, de defesa pessoal, das 36 aulas, acho que era diferente, né? Isso, é. Aí o Marcelo veio já com... O Marcelo chegou naquela loucura toda, já queria babando pra bater em um. Vai bater em quem? Vai bater no Mário. O Gastão já não quis mais nada, não quis mais nada com ele. O Gastão tá vivo ainda? O Gastão faleceu, né? O Restane tá vivo. O Restane tá vivo? Continua dando aula? Não, não, ele tá bem velhinho já, né? Eu falei com ele o ano passado, mas ele tá lá, depois eu te mostrei, eu falei com ele, tá bem. Só que ele anda com dificuldade e tal, né? Mas a gente dá história do jiu-jitsu de São Paulo, né? Com certeza. Cara, eu tinha dois moleques que era zonal lá no campeão do judô que todo ano eu empatava com eles e eu sempre perdia, né? Que era o Fuji e eu esqueci o nome do outro lá. Lembra, Fernando? Porque todo zonal... Caveirinha? É, Caveirinha, o Fuji... Makoto. Makoto, Makoto. Puta merda. Era a minha pedra no sapato. Ô, Mário, você tava falando isso aí ontem, vamos só pro pessoal entender. Você acha que existia então, quando você ia lutar, existia um ranço aí do pessoal, né? Da comunidade do judô e aí quando dava empate o pessoal favorecia o outro, é isso? Toda vez. Por isso que eu tenho até um trauma, né? Porque todo zonal eu pegava os dois ali, era sempre a gente... Eram os três que eram os caras que mais dependiam com quem você pegasse no começo, era o cara que ia pra final. Então, toda vez que eu pegava o Makoto, cara, o Makoto era uma luta dura pra burra, ele era um pouco melhor que eu, né? Mas, às vezes, eu ganhava na vantagem e nunca dava pra mim. Sempre era pra eles. Nunca nunca... Pra quem fique registrado, o Makoto foi da seleção brasileira, né? Eu acho que ele foi ali na safra entre Luiz Shinohara e Sérgio Pessoa. O Makoto entrou na seleção brasileira por um tempo. E aí, depois, eu acho que ele subiu de peso, ele foi pro peso meio leve. E aí, foi quando entrou Luiz Omura. Então, essa é a safra aí. Romário, agora, bom, você, lógico, já fazia um pouco de neoazá, que todo judóico faz um pouco, né? Mas, o que que te chama? É lógico, assim, só pra gente ser mais específico, tá? hora que você começou a lutar com o Marcelo Beric, o que que te chamou atenção ali? Você falou, pô, isso aqui... Então, o neoazá que a gente fazia era o saikomi, né? Era o máximo ali, era segurar no chante, era muito bom de pesar e tal, mas não sabia nada, nada de chave no braço. Lógico que a gente sabia das técnicas, né? Porque a gente tem que aprender tudo isso, especialmente no judô. Eu lembro que o meu pai, quando dava a faixa pra gente, desde a faixa branca, a gente tinha que passar por prova, não tinha essa de dar faixa. Se é lá, tinha que mostrar a posição, ele fazia anotação ali. Então, todas as faixas, a gente teve prova, tinha catar, tinha que fazer tudo, desde o começo, a gente cresceu fazendo catar, então sabia tudo. Só que a hora que eu fui trabalhar com o Marcelo, cara, eu nunca tinha... Ninguém nunca tinha me pego, eu achava que eu era fodão de briga, né? A gente sempre brigou na rua, sempre foi, eu falei, ninguém me pega aqui, né? Cara, eu nunca senti uma coisa tão sem defesa como eu senti com ele. Assim, era impressionante, porque a gente treinava muito em pé, né? No chão, a gente sabia se segurar, não deixar pegar no seco comigo, que era pouquinho, eles levantavam. Mas a hora do chão ali era toda hora. E aí foi onde, né? E em pé, ele ficou impressionado também. E bom, aí você começou, lógico, gradualmente começou a treinar com o Marcelo, né? Quanto tempo você acha que treinou com o Marcelo aí? Eu treinei pouco, né? Porque logo depois eu vim para os Estados Unidos em 88. Então foi assim, no máximo um ano, um ano e pouco aí que eu treinei com ele. E quem me dava todas as técnicas às vezes era o meu irmão, né? Que a gente, pela distância, a gente se falava por vídeo e tal. E eu precisava de mais técnico, aqui não existia, né? E eu competindo nas competições aqui nos Estados Unidos para fazer o nome. Mas eu não era treinando. Aí nos Estados Unidos, você estava competindo no judô, então, né? Você chegou nos Estados Unidos e já começou a competir no judô. Nós temos uma história muito engraçada dos Estados Unidos. Porque o Mário chegou aqui em 88 e eu vim em 89, que meu pai foi para os árbitros eles fazem essas coisas também. Então, meu pai veio no campeonato mundial na Iugoslávia, em Belgrado, que essa é a preparação dos árbitros que vão participar da Olimpíada, né? Então, em 89, eu vim para cá. Aí, páginas amarelas, né? A lista telefônica. Mário, vamos achar uma academia de jiu-jitsu para a gente treinar. Eu, Mário e o amigo nosso, o Valber. Nós éramos caminhoneiros aqui. Achamos uma academia, cara, longe pra caramba, perto da Universidade de Maryland aqui. Aí, chegamos na academia. Ó, nós somos do Brasil. Eu nem falava nada, porque eu mal sabia falar inglês. Aí, o Mário, ó, nós somos do jiu-jitsu. A gente quer treinar aqui. Um cara na recepção de kimono preto, parecia um ninja, né? Um alemãozinho. Ah, vocês têm hora marcada com o mestre? Puta, na minha academia nunca teve isso, né, cara? Meu pai chegava lá sorridente. Não, não. Ah, peraí que eu vou ver se o mestre vai recebê-los. Aí, passa, eu sou baixinho, passou um vietnamita desse tamanho, assim, né, cara? Foi lá com gandola do exército, sentou atrás da mesa do escritório, assim, todo bonito, né, cara? Aí, a gente lá esperando, olhando a academia, já olhando, não tem tatame, vamos ter que sair na porrada no carpete, já olhando tudo, né? Aí, de repente, o cara, o mestre vai receber vocês. Aí, começou, ele começou a perguntar o que a gente fazia, o Mário começou a explicar, falou, a gente pode vir aqui dar um treino um dia? Vem sábado, 10 horas da manhã. Falei, nossa, beleza, vamos dar um treino de jiu-jitsu, né, cara? Aí, tem aula. Chegamos lá, cara, o cara dando aquelas aulas que não sei nem o que que é, né, chopp-chop no vento. Eu falei, Mário, aqui não vai dar, não. Vamos fazer o seguinte, a hora que ele botar, vamos fazer uma taparia, aí eu vou ser o Valber aqui. Tá bom. Aí, o cara falou, demonstra aí o que vocês fazem. Aí, começou o Mário, com o amigo dele, que era outro caminhoneiro, era o melhor amigo dele, começaram a sair na porrada, velho, sem kimono, e tapa pra cá, a academia parou, o vietnamita, ui, olha lá, os alunos tudo olhando, né, cara? Aí, parou, sai o Valber, entra Mário e Fernando, e pau, 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 Mário, Fernando e Valber, porrada, comendo pra tudo que é lado. Acabamos de treinar, todo mundo dando risada, o cara, parou no meu escritório. Aí, o cara olhou, falou, que faixa você é? Ah, eu sou faixa preta. Que grau você tem? Ah, falei, nem sei se eu tenho grau na faixa, mas isso aí, nem sei. Ganhei a faixa preta antes de vir embora. Aí, o Mário, ah, nem sei, o outro, ah, eu sou faixa azul. Vou fazer você espaço preta a décimo grau. Vocês vão começar a dar aula aqui na minha academia. Vocês perderam uma graduação, hein, cara? Porra, perderam, cara. Já era pra ser minha, já era pra ter 20 graus na faixa, vermelha com grau dourado, já era pra ser... Aí, o cara, aquele cara do sopro, aquele cara do empurrão virtual, é esse tipo assim? Cara, esse acho que era do Pedro, né? Não, deixa ele só terminar que depois a gente come. Deixa, termina aí, termina aqui. Vai guardando. O cara começou a oferecer grau, não, que vocês vão dar aula aqui, horário tal, vou fazer vocês milionário. Aí, já olhamos um pra cara do outro, não, a gente volta assim. Porque a gente tava procurando um lugar pra gente treinar. A gente queria treinar, né? Queria aprimorar até, repetir. Aí, voltamos a estaca zero. Meu pai voltou... Fernando, pera um pouquinho só, porque esse depoimento, cara, vocês não tem noção como isso é importante. Falando sério pra caramba, isso daí, cara, é o retrato dos picareta, que ainda tem, agora é menos. Agora é menos. aqui tem muito, mas tinha muito disso. Muito. O cara mete uma gandola, cara, do exército, pro cara falar, eu já matei gente, eu já porra, não sei o que. com ele, cara, agilhado com arma, assim. Você tem noção da picaretagem disso aí, cara? Isso é picaretagem da grossa, cara. Mas os Estados Unidos... Falar o quê? Falar, entra aqui você também, vamos só fazer aqui, sem dar soco. Mas o aluno dele não quis. O aluno dele não quis. Com ele, com ele. Põe a gandola lá. Põe a gandola. Estava todo mundo com medo já. Os caras, na hora que viram a maluquice que a gente estava fazendo, correram. Correram. Eu abri a academia aqui, numa academia de judô, duas vezes por semana em Chantilly, Virginia. Pela E. Terceira seguida, não sabia falar inglês, não sabia falar nada. O cara deixou da aula. Eu ficava lá sozinho, tatando. Aí um dia chegou dois moleques lá, um faixa roxa e um faixa marrom da arte que ele ensinava lá. E eu, como não falava inglês, falei, bom, vou ter que sair na porrada com os caras pra mostrar que eu sou, o que eu sei. Depois eles vão contar pra todo mundo. Aí eu saía, dava porrada nos caras, pulia pra baixo, escangulava, dava tapa, como a gente fazia no Brasil. Os caras nunca mais voltavam, né, cara? O cara com a academia vazia lá porque não voltava mais. Aí tive que fechar e por isso que eu pensei caminhoneiro, né? O cara faliu, o cara falou, esse filho da puta vai falir a academia, cara. Depois de que... Nossa mentalidade, né? Quem sobreviveu, né, no começo dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, no jiu-jitsu, é porque passou dessa fase de, a primeira aula você tinha que sair da porrada, nego tinha que... Não era fácil. Né? Não era. Esbagaçava os caras. Eu conto pra todo mundo, o cara chegava, se matriculava na quinta e já falava, ó, sábado você vai competir. O cara olhava na minha cara, falava, como assim? Amanhã eu te explico a regra e você vai lutar, velho. Sábado você vai competir. E não tinha, não. Não dá pra falar, não. Falou, era outro universo, né, cara? Era. Mas tanto, né? Sem ir. Depois disso daí, então você começou a dar aula, como que foi aí? Eu tentei dar aula aqui. Quem era o que a gente estava? Só falar aí o ano pra gente ter mais. 89, 99. Então, mas aí, meu pai voltou e aí meu pai arrumou um contato pra gente ter na judô, na Georgetown University. aí nós fomos... Você já estava lá, Fernando? Você já estava lá também? Estava, estava. Estavam os dois lá, então? Então, aí estavam eu e o Mário. Eu fugia do trabalho de caminhoneiro e ia treinar judô de terça e quinta. Né? E aí começamos a competir, aí nos demos muito bem aqui dentro do judô e sempre querendo mostrar o que era jiu-jitsu, os caras sempre segurando a gente, segurando. Aqui, você vê na nossa área que ninguém tinha o judô tão refinado que nem a gente. Ninguém. Aqui não tinha... A gente ganhava todos os campeonatos, era coisa de ir pôr em todas as lutas, você ganhar o proféu de melhor lutador do ano. Você vê o professor chegava na beira do tatame, o sensei Takemori, ele chamava e falava, ó, esse cara eu quero que você joga ele de ultimata. Tá bom, sensei, sim senhor. Aí eu lembro que pegava e batava pra voar, caía, aí eu só via o japonesse, ... Ao final era eu e meu irmão, várias vezes. Aí ia pra próxima luta, ele falava, esse aí você vai ter que jogar de tomou em nagu. E okotomou de esquerda, o senhor sentei. Levava pra pertinho dele, assim, de tão fraco... escolher até o lado cara escolher o fraco aqui escolher porque era fraco cara a palhaçada como vocês viveram esse negócio do judô aí e por quê que por qual é a razão do judô ter sido tão fraco nos Estados Unidos não é popular né e não é difundido não é popular infelizmente agora Bruce Lee Kung Fu e Karate as academias não existiam diferença de artes marciais as artes artes marciais aqui era tudo Karate Kung Fu depois chamava esse do Vietnã fiquei curioso como é que era o nome esse do Vietnã o nome era King Tiger um negócio assim né é King Tiger mas aí ele tinha judô jiu-jitsu Kung Fu Wrestling ele tinha todos os nomes por isso que chamou atenção ele tinha meia a página da 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 a gente falou esse cara não tem grana né o cara tinha dinheiro tal a graduação demais cara eu perder o décimo grau estamos os Estados Unidos dirigindo caminhão fomos para Los Angeles e até a páginas amarelas de Los Angeles louco para achar o Rickson vai treinar com o Rickson não tinha cara você vê como era caro o negócio o Rickson não tinha propaganda na páginas amarelas segura aí segura aí nenhuma academia Grace e aí não conseguia achar o Mário bom vocês ficaram lá então você e o Fernando lá e aí vocês então aí eu vim embora eu voltei então mas vocês tiveram que usar nesses campeonatos teve que usar alguma coisa do jiu-jitsu ou não ou nem precisou não precisou não precisava então aí nós viemos eu vim embora larguei o Mário aí que eu trabalho muito pesado era muito playboy aí eu queria me dedicar luta olímpica né porque ia ter olimpíada de Barcelona aí até o campeonato mundial em Tóquio em 90 também que eu queria aí eles usaram muito sair para ronda o que você sabe que eu morrer nos Estados Unidos aqui para mim é uma relíquia porque eu também rodei muito lá cara nossa e era aqui ó eu tinha GPS não tinha nada né era tudo aqui ó cara isso é loucura né hoje em dia é fácil a coisa né ó hoje em dia então eu vim embora você voltou e o Mário ficou lá é e o Mário bom vamos vamos acabar de puxar a sua para já depois entrar no Fernando tá para não para não só para separar bem o Mário assim você voltou para cá e eu sei também que tem uma passagem que eu já deve ter falado óbvio mas é uma passagem que eu acho que ainda as pessoas não sabem por incrível que pareça apesar de você ter falado várias vezes tá eu tô falando dessa geração mais nova né geração mais nova só conhece o MMA nós somos da época do vale tudo né é quando você voltou para cá você voltou a praticar jiu-jitsu aí já teve aquela 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 situação já dos primeiros UFC né já tem o IVC fala aí dessa desse período aí então o quando eu eu fui o Nando voltou para o Brasil e eu fiquei aqui eu fiquei ainda treinando o judô aqui e tentando competir sempre que podia e o Fernando mandando né técnicas a gente sempre se informando tá porque eu não podia eu ia legal eu fudei para o Brasil e aí então vamos explicar detalhadamente o que era isso e aí chegou a época que o Mário resolveu montar academia e aí ele falava para mim ele falava Fernando cara tá me faltando técnica cara eu pegava botava os colchões na no meu quarto chamava minha namorada na época e meu pai filmava e eu ficava filmando as técnicas em VHS e várias aí ela enxerga no cara eu correia e mandava para o Mário e aí o Mário me xingava porra precisa de mais para caro não sei mais porra nenhuma velho acabou aqui não tem mais nada tá faltando criatividade caceta para posto faz o cara repetir cara mete o te come aí pode então era assim que a gente trocava informação e era uma dificuldade muito grande né então não tinha não tinha a gente tem hoje aqui vídeo internet Facebook Instagram não tinha nada a gente filmava eu filmava eu aqui aí mandava para o Brasil demorava 30 dias para voltar a fita não era muito caro para você telefonar muito caro fazer as coisas e quando eu fui abrir a primeira academia eu fiz mil panfletos e pude distribuir na rua sozinho eu mesmo o dia que eu abri eu tinha oito alunos quatro meus amigos e quatro anos do panfleto e aí começou a academia e aí quanto a palavra que eu quero passar quatro do panfleto apanharam quanto os quatro do panfleto quanto eles apanharam então eles foram as cobaias apanharam para burro e aí começou a perder aluno né e eu comecei a querer mostrar muita técnica e você não pode mostrar tanta técnica que você acaba né e eu ficava brigando com meu irmão e aí vinha ele vinha ia lá treinar com o Marcelo treinava mais técnica e eu fazendo aqui e eu ia demonstrando aqui a gente ia fazendo até a primeira vez em 96 que foi quando eu conheci vivi, lembra? Ah, então, não, mas teve o primeiro antes. Ah, é o primeiro, mas o primeiro eu não mandei ninguém. Não tinha aluno que podia competir lá. E em 96 que eu fui levando dois alunos. Isso, foi aí que deu o problema da Chaves. Porque o primeiro pan-americano tinha, acho que 200 pessoas. Que eu lutei com o Draculino. 95. Que foi em Irvine. E aí um aluno meu ganhou. E aí foi uma guerra, quase saímos na porrada no pan-americano. Aí em 96 foi quando eu resolvi levar a Chaves de competição que meu pai me deu. E aí foi quando eu levou o grupo de São Paulo aí, né? É. Levei 75 moleques. E foi aí que o Carson deixou a gente fazer a Chaves de competição que a gente contou já a história. Né? Não foi isso? Foi. Agora, Mário, pós UFC, 93, você tava aí, então, nos Estados Unidos. Tava. Então, eu tinha tentado abrir a academia antes. como é que foi o boom aí? Depois que passou... Então, eu tinha tentado abrir a academia antes, quando eu não falava inglês, né? Acabei batendo nos caras, não deu certo. E eu sempre tive essa coisa na minha cabeça. Eu quero abrir a academia, quero abrir a academia. Aí, 93, que eu não lembro que surgiu o UFC, eu fui na casa de uns turcos, amigo meu aqui. Todo mundo bebendo, comendo. Aí, na hora que, porra, tá lá os caras batendo. Eu falei, caralho, eu sei o que eu sei fazer, isso, não sei o que. E aí, eu falei, essa é a minha chance de começar. Porque, depois que teve o primeiro UFC, todo mundo nos Estados Unidos queria saber o que é essa arte brasileira do Jiu-Jitsu. O que é o Jiu-Jitsu? Aí, tava todo mundo procurando na internet. Pra você ter uma ideia, eu abri a academia em 94, aí, eu tinha um aluno que ele mexia com internet já. Aí, ele falou, abri um site pra você, o grappling.com. Ele sabia o que era. Eu nem mexia em computador, né? Aí, passou um ano, um cara que eu trabalhei pra ele também, falou, você precisa de um computador, cara. Falei que eu fazia, eu até ia falar ontem, porque o meu pai anotava no caderno. Então, eu lembro que o meu pai fazia o caderninho com o nome, aí, ele ficava fazendo chamada, eu fazia a mesma coisa, né? Fulano, oi, tô. Aí, fulano, você me deve tanto, você me deve tanto. Eu condenava 50 dólares por mês. Só que não era contrato, porque no Brasil, a gente não tinha essa mania, né? Essa cultura. Costume. Costume, é. Aí, eu tinha medo, porque no Brasil não existia contrato, aqui tudo é contrato. Aí, meu amigo falou, você precisa ter um computador. Eu tinha 36 alunos, eu lembro até hoje. E não subia de 36 alunos. Entrava e saía, entrava e saía. Aí, ele falou, comprei o computador pra você, depois você me paga. Aí, ele foi lá, instalou o computador, eu chamei o cara, falou, vem cá, instala pra mim o negócio que você colocou aí, que é a página e tal. Ele fez um e-mail pra mim. Aí, quando eu fui checar, eu tinha 1.200 e-mails perguntando sobre jiu-jitsu, querendo falar sobre jiu-jitsu. E foi onde eu entrei na internet. Comecei a responder, a minha academia explodiu dali. Eu comecei a ganhar aluno, ganhar aluno, ganhar aluno. Só aí, também, comecei a perder tempo, porque tava gente, né? Sempre teve os haters. Cara, o que eu xingava, o que eu brigava na internet, cara... Ele lutava na academia e na internet também. É, aí os caras vinham, mas ficavam me xingando, falando que eu não era verdadeiro, que não sei o quê. Eu venho aqui, seu filho da puta, esse é o meu endereço, eu vou te matar, vou arrebentar a sua cara. E ficava 4 horas do meu dia perdido. Até o dia que eu falei, puta, para responder a essas merda, só perco o tempo. Aí, só respondi as coisas boas e a academia explodiu, cara. Aí, foi uma maravilha. Ô, Fernando, ô, Mário, essa história é magnífica, cara. Sério mesmo. Ó, você sair de um cara, você imagina você ir na academia e falar, porra, o cara não fala inglês. E o cara me arregaçou lá. Eu não vou votar nessa porra, não. Você vê como tudo é em foco. Você vê como tudo é em foco. Depois que teve o UFC, eu tenho certeza que o treino, né? Ele não vai mudar. Continuou dando as porradas e os caras... Continuou, só que 1.200 e-mails, cara. Até hoje, porra, até hoje isso é muito, cara. É muito, quer dizer, saiu do zero para o mil, né? Assim, vamos dizer. Cara, explodiu a academia. Depois disso, a internet foi o divisor de águas. porque aí eu alugava um espaço num lugar de 80 metros, num lugar o cara ainda me pôs para fora lá, que me faliu. Aí eu aluguei um espaço de 110 metros. Eu mesmo reformei, eu que pintei, eu que fiz tudo, eu fiz os banheiros. Só tinha um banheiro. Quando chegava, tinha duas meninas que treinavam com a gente. As meninas chegavam, os meninos tinham que sair do esteado, elas se trocavam, aí eles iam de novo. E só para a gente fazer um comparativo, como é que está a academia hoje? Fala aí o tamanho, fala a estrutura aí. Então, hoje a gente já tem, acho que, 15 academias do mundo, né? Aqui em Merla, onde foi a que a gente começou, a gente tem mais ou menos 650 metros, ou 700 metros. Não, alunos. Alunos. Não, metros, porque são 6 mil pés, né? 7 mil pés. Sim. 8 mil pés aqui. Tem 8 mil? Então, são 800 metros quadrados, para quem não sabe, em pé. Temos 800, 600, de 800 a 700 alunos dessa academia. E temos todas a outra. Em Virgínia, a gente tem também o sócio de nosso neto lá, que também deve ter lá os seus 450, 500 alunos ali em Virgínia, né, Lando? É. E aí tem Washington. Aí nós temos 8 aqui na área e mais fora, né, que tem na República Dominicana, na Espanha, na Suécia, no Brasil, temos ali na Bahia e em São Paulo. Então, foi aumentando e a gente nunca quis abrir franquia, porque nós não acreditamos em pessoas que não têm a nossa cultura, o nosso ensinamento, para poder ensinar o que a gente ensinou, né? E só Jiu-Jitsu? MMA? Não, é só Jiu-Jitsu agora. A gente ensina, a gente incorpora, né, tipo, nós temos Muay Thai e damos aula um pouquinho de Jiu-Jitsu também, mas na mesma aula de Jiu-Jitsu, porque a gente, não é o nosso foco de fazer caras de MMA, hoje, o nosso foco é Jiu-Jitsu, e quem quer fazer MMA, pode treinar Muay Thai e pode treinar Jiu-Jitsu. E depois, eles têm que ter o seu treino separado, porque não é o nosso foco. Já foi um foco na época, em 95, 96, 97, nós competimos várias vezes aqui, no Vale Tudo aqui nos Estados Unidos, a gente foi em todos na minha área aqui. Sempre teve gente competindo. Ô, Mário, eu quero só fazer um retrocesso aqui, porque essa história, eu sei que, porra, acho que ela é muito importante, apesar de você já ter falado várias vezes, mas ela tem que constar nesse histórico aí. É a questão do Vale Tudo aqui, aquele Vale Tudo que vocês ajudaram a organizar aqui em São Paulo, essa história, eu acho que o pessoal tem que saber desses detalhes, como foi os bastidores, eu acho que foi muito legal essa história aí. Conta aí como é que foi. Então, aqui, primeiro que eu comecei a fazer, ontem que eu não tinha lembrado o nome, era Fearless Fighting, chamava a luta. Esse cara, ele foi o primeiro a fazer os eventos aqui, porque eu fazia eventos de jiu-jitsu. O nosso, o nosso campeonato de jiu-jitsu aqui era o maior que tinha quase nos Estados Unidos. Antes de Grapless Quest, antes de... do Naga. Do Naga. Naga. Eles todos vieram pra gente, primeiro. Começaram a competir no seu campeonato, né? É. Nos primeiros Vale Tudo aqui da área, eu fui eu que fiz. Deu com esse cara aí do Fearless Fighting. E aí o Fernando, no Brasil, ele fazia lá o circuito paulista lá com o Mausler, acho que fazia aí, né, do circuito paulista de Vale Tudo. De Vale Tudo. E a gente fez o primeiro Universo Vale Tudo aí, que foi em 90 e... Foi em 97, Nandor? Ah, por aí. Eu também não lembro. 96, né? 96. Acho que é. E nós levamos aí os primeiros americanos a lutarem. Primeiro foi de férias. Nós levamos o Dan Severn, Brian Johnson, Gary Goodrich, Don Frye. Não, mas eu acho que foi depois, né, Marinho? Antes, antes eles foram lutar naquele... no Metropolitan. Geza Kalman. Quem mais? Então, mas nós que levamos ele, né? Nós trouxemos o Dan Severn. Mas eu acho que isso foi em 95, né, que começou no Rio de Janeiro. Que era no Metropolitan. Fiz a nota também em Osasco também, né? Não foi feito uma... É, mas aí foi depois. Aí foi depois. Mas de Osasco foi quando a gente estava no Guarujá, que a gente levou o Brian Johnson para estar lá. Isso foi em 96, né? Não, mas nós começamos antes. Como é que era? Não é? Universal, Universal vale tudo, Fighting? Brasil Open Fight, a gente fez o Brasil Open Fight. Brasil Open Fight, isso ali foi organizado por Leitão, né? É. Mas eram aqueles eventos no Metropolitan, que foi que nós trouxemos os primeiros americanos. Dan Henderson em 97, Brasil Open Fight. Dan Henderson em 97. É, mas foi depois. 96, eu tô falando, foi em 96 que nós levamos os caras para as férias aí. Sim. Porra, aqui já era o Dan Seven, quem mais você falou? Dan Seven, o Don Fry, o Gary Goodridge, aí veio aquela, a mulher lá, Becky Levi, e o Geyser. Porra, esses três que você falou primeiro, todos eles foram campeões, cara. O Gary Goodridge foi no Pride, Lutou no Pride, pelo menos, né? Mas o Dan Seven e o... Como é que chama? O Don Fry. O Don Fry foram campeões, cara. É. Quer dizer, já trouxeram logo a nata, já, né? Não, nós trouxeram, eu vou lembrar aqui. Porque é um do UFC. E aí foi onde eu levei o Dan Seven aí com o meu irmão. Aí nós começamos a ficar, né, nesse circuito aí dos caras que queriam contato americano e ligavam pra gente. Aí, como todo brasileiro, né, muito bom aí, já começaram a passar perna. Depois que vieram, aí já pegaram os telefones, já trouxeram depois o Coman, o Kevin Redman sem a gente já. Tá aqui, ó, nesse evento, não sei se vocês lembram do Mário Sucata, foi o que lançou o Mário Sucata. Universal Vale Tudo Fighting, que foi em 22 de outubro de 1996. Só que tiveram outros, né? O primeiro, o segundo, que eu acho que começou em 95. Esse Universal Vale Tudo Fighting, que lançou Carlão Barreto, lançou toda a nata aí do Vale Tudo MMA. Foi nesse evento aí. Aquela luta do Carlão com, como é que chama? Com... com o Kevin Redman. Com o Kevin Redman, né? Nós é que trazíamos todos esses caras, né? Que eu ligava... Teve alguma história aí, Omar, você lembra de alguma história peculiar aí dessa... Porque devia ser uma coisa muito... Até no improviso também, né? Então, ó, uma que a gente fez, a gente tava no Guarujá em férias, aí o Brian Johnson lutava pro UFC. O cara era aquele americano, lutava com shorts americano, não sei se você lembra da bandeira americana. Aí os caras falavam, ó, vamos ter um Vale Tudo ali em São Paulo. Vamos lá e tal. E aí a gente fez um negócio da bolsa pra ele e falou, vamos lá. Aí fomos, e o De Pedro era finalista da luta. E o Brian Johnson chegou também na final. Ele ganhou de um cara antes, aí tava todo mundo no vestiário. Aí o... o Dan Sarri chegou pro Brian Johnson, falou, o Brian, você vai lutar com o De Pedro, que é um João Ninguém, e se você perde? Aí ele falou, puta merda, eu não tinha pensado nisso. Por mil reais, ele tava lutando por mil dólares, que era mil dólares, né? Aí o Dan Sarri falou assim, puta, então vamos fingir que você se machucou. Aí ele foi, ai, machuquei o braço, machuquei o braço, aí vai, enfaixa o braço numa toalha, fala, não pode mais lutar, não dá mais pra lutar, porque machucou o braço. Porque ele não quis se expor, porque se ele perdesse o De Pedro, o De Pedro era duro, né? Ele perdesse o De Pedro, aí o nome dele ia se ferrar, e acabou não lutando. Posso dar uns detalhes? E realmente ele corria o risco, né? Realmente ele corria o risco, porque o De Pedro é um trabalho pra muita gente, né? Então vamos dar os detalhes desse evento. Esse evento foi num circo. É. Cara, eu lembro a gente chegando, cara, descendo de cá, como é um evento num circo, cara? Não tinha espectador. A gente passando pelo meio da jaula dos leões ali, os leões tudo tigre, tudo dentro de jaula. Cara, bizarro, ninguém acreditando no que tava acontecendo. Eu lembro que ainda botei o Pernambuco treinava comigo, o Lúcio Carvalho. Nossa, verdade. Pernambuco, vai lutar. Pernambuco ainda saiu na porrada com o De Pedro. Ele que teve que lutar com o De Pedro, saiu na mão com o De Pedro, mas o Pernambuco passava um tempo e ele acabava o gás dele. Aí lutou com o Sombra da Noite também. Esse evento foi bem interessante. Ah, verdade. Pense num evento maluco. Esse aí foi o mais maluco de todos. É. O que que os caras americanos falavam vendo isso daí, cara? Acho que esse quadro sou real. Os caras gritavam, né? Tanto que o Coma me manda mensagem até hoje, ele tem a gente como Deus, né? Porque acho que a melhor fase da vida dele ele passou com a gente no Brasil. Cara, uma vez a gente lembra o Coma que eu pegava ali no aeroporto. A gente trouxe ele lá pra São Paulo. Aí do aeroporto ele já saiu com as garrafas de vodka, tudo ali já pra deixar no quarto, né? Aí ia lá, a gente ia antes pras baladas. O Nando, meu irmão, conhecia todas as baladas de São Paulo e na época a Bad Boy era patrocinadora top de todos os atletas aí. Aí a gente pegou os caras pra ir pra balada e lá no quarto já começou. Vodka, 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 cerveja. Aí chega na porta da balada assim, né? Todo mundo, ah, vamos chamar o dono lá, tem um americano aí, não sei o quê. Aí tá eu e meu irmão comando no meio, na hora que tá vindo o dono assim, o dono começa a cair. Cai de costas, cara, na grama, assim, ó. E eu e meu irmão já meio chapado também começam a abrir contagem pra ele, né? 10, 9, 2, o cara, ele levanta, puta, ele pega spray na cabeça, assim, o cara era forte pra cacete. Mas ele tava bebaco, bebaco, caiu no chão ali. Pô, que ano que foi isso aí? O cara já era campeão, já, né? Já, já era fodão. Temido, já era temido. Foi 97, 98, por aí. Pô, se eu soubesse, cara, era só dar uma garrafa de, qualquer um derrubava o cara, era só dar uma garrafa de vó. Nossa! Perdemos a oportunidade, O primeiro UFC aí, em 98, a mulher do Dom McCarthy que fazia todos os negócios de hotéis, todo mundo quis minha opinião. Pegaram o hotel na boca do lixo, ali perto do Quilt, na Augusta. Não, em frente ao Quilt. Imagina os lutadores... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, é que assim, você tem que ver que essa, 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 essa entrega vai pra muita gente. Vai pra muita gente. Então, assim, pra quem não sabe, né, a Rua Augusta, aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, é um, é uma rua famosa aqui, que tem uma zona de veretrício ali, né, tem umas voades um pouco, né, a Rua Augusta tem duas partes. Tem entretenimento infantil. É. A Rua Augusta é assim, ó, essa parte aqui é a Rua Augusta boa, e essa parte aqui é a Rua Augusta ruim, né, da Paulista pra cá é boa, da Paulista pra cá é ruim, pro centro. Porque da Paulista pra lá. Ruim depende do ponto de vista. E a Kilt, a Kilt... Ruim depende do ponto de vista. A Kilt, a Kilt, a gente tinha as meninas mais bonitinhas, né? É, vagão, Kilt. É, mais bonitinha e mais desinibida, no caso, né? Isso. Vai lá e vai, manda aí, Mário, vai, já começou a varão. imagina os caras pra lutar, os que não foram lutar. O Tito Ortiz tava aqui, o braço, o braço, o braço, eles fizeram a festa ali na Augusta, né? E aí, como os caras não tinham experiência e queriam podar a gente pra não ajudar nessa organização. Aí chegou no dia da luta lá, cadê os ônibus pra levar pra lutar? Aí, Fernando, cadê os ônibus? Ah, não sei, o batalhão tinha que arrumar e tal. Não tinha nenhum transporte pros caras da... E já tava na hora, tava todo mundo lá embaixo, já. Aí eu liguei pro meu irmão, falei assim, Fernando, vem pra cá, corre, traz seus amigos aí, começa a chamar todo mundo com o carro, nós vamos levar os caras com o carro. Meu irmão começou a mandar os caras, a gente parava as combis na rua, falava, tirou 100 dólares pra você levar os caras lá pro Canindé. Cara, e começamos a levar os lutadores assim, cara. Por exemplo. Esse torneio aí foi o... UFC. O UFC Brasil. O UFC Brasil. O UFC Brasil, não é? Não foi? É, o 17.5. 17.5. 17.5 que eles chamam, né? Ele fica meio fora da contagem ali, né? Nós fizemos toda a escolha das Ring Girls. Meu! Não, mas, e as maletas, e as bolsas de dinheiro depois que você acabou, que eles não tinham o que levar? A gente cheio de bolsa de dinheiro, cara, aí no portel. Não tinha organização nenhuma. Era tudo no ralo. É uma coisa assim, acho que na cabeça dos americanos deve ter sido horror. Você vê que demoraram quanto tempo? Depois de 98, voltaram aqui quando? Foi 2011? Ô, Fernando, de medo, né? De medo. Conta os bastidores lá do Belfort com receio, medo, não falava a palavra certa, para lutar com o Vanderlei. Conta essa história. Você já contou para nós, né? Já, então, é que o interessante de participar de eventos assim é o que você vê por trás do palco, né? O que acontece. Então, o Vanderlei chegou lá um dia antes, ninguém nunca tinha ouvido falar de Vanderlei. Ah, o Vanderlei chegou aqui e vai decepar a cabeça do Victor, que ele está pronto, que ele veio aqui para matar, que Vanderlei, Vanderlei, Vanderlei. E, cara, de repente o Victor some, ninguém consegue achar o Victor. Aí chega na hora de ir. Eu tinha um carro já separado, na época. Porra, meu aluno emprestou um Audi dele, cara. Ninguém tinha Audi. E aí eu falei, ó, Victor, eu vou te levar. Aí, não, minto. Eu estava lá esperando, de repente saiu o Carson, de lá do lobby do hotel, xingando, xingando, xingando. Aí eu falei, o que foi, Carson? Ah, o Victor não vai lutar, tá cheio de frescura, não sei o que lá. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, ele está amarelando, não sei o que está acontecendo. Aí saiu, Álvaro Romano, a mesma coisa. Aí eu falei, peraí, deixa eu ir lá conversar com ele. Aí eu entrei, falei, Victor, vamos fazer o seguinte, eu te boto dentro do meu carro, você não vai com ninguém, te boto por trás, ninguém vai te ver. Você entra no ginásio, eu boto você dentro do camarim, um camarim só seu, e aí você vê, se você não se sentir bem, eu subo, boto você dentro do carro, eu te trago para o hotel. Aí ele ficou meio assim, aí resolveu. Aí no carro, cara, todo mundo conversando com ele e falando, falando, falando. Aí entramos dentro do ginásio, botei ele dentro do camarim. Na época, meus amigos que eram policiais do Gói estavam fazendo a segurança lá. Aí eu falei para o cara, eu falei, é o seguinte, tranquei a porta, botei o Victor lá dentro, com todo mundo, tranquei a porta, falei, daqui ninguém sai. E já tinha falado com o Cárcel e com o Alvinho. Eu falei, ó, só deixa sair se for para ir para o Ringo. Pode deixar para o pessoal. E ficaram lá na porta. Aí ficaram lá fazendo a cabeça do Victor, eu acho que, né, ao que parece ele se sentiu melhor. Eu lembro, eu falando para ele, falei, Victor, o octágono é seu, cara, esse evento foi feito para você ganhar. Esse evento foi feito para você, Lilian, ninguém mais. Eu falei, ali, o único que manda no octágono é você, o único que tem experiência de octágono é você, ninguém mais. Então, você tem que pensar, que esse evento foi feito para você ganhar, mais ninguém. E dito feito, cara. Entrou ali, se você ver, o Victor, eu falo para todo mundo, que ele deu oito metros de porrada, e ele cai bem no meu pé. se você ver, eu estou de preto ali atrás, segurando na grade, para o lado de fora. E aí, foi aquela festa, né, cara? E foi a, o resto é a história, né? É, mas é esse, esse sentimento que deve passar pelo atleta ali, pré-luta deve ser uma coisa de louco, né? É brincadeira, né? É muita responsabilidade, né, cara? E o cara, né, já tinha o nome, já era o campeão, a primeira vez que ele ia lutar no Brasil, a primeira vez que o UFC veio para o Brasil, ele é um cara novo. Então, quer dizer, eu acho que pesou muito, mas executou muito bem, né? Maravilha. Você tem uma ideia, lembra aquela vez lá do Inverso Vale e Tudo também? O Dan Severn, era o final, era lutar na super luta, e o De Pedro, ele ia lutar com ele. Sim. E o De Pedro, a semana inteira, fodão, a gente fazendo mídia com ele e tal, chegou, acho que, uma hora antes da luta, ele entrou lá, a gente, todo mundo no vestiário, falou, eu estou com a unha encravada aqui, a unha estava inflamada e não vou lutar. Como não vai lutar com a unha inflamada, você está louco, você está frouxo? Aí levanta ele, ele está me chamando de frouxo. Já fui procurar alguém, foi onde eu encontrei o Mário Sucata. Aí o Mário, vamos lutar, quer lutar? Acho que ele já ia lutar no undercard ali, né? Aí o Mário Sucata falou, na hora, luto com ele, quase ganhei o Dan Severn ainda. Era faixa marrom de Jiu-Jitsu ainda, na época ninguém lutava, né? Quase ganhei o Dan Severn. Tá aqui, foi o Vale Tudo, Universal Vale Tudo Fire em 4. E o dia 22 de outubro de 96. Pessoal, e quem organizou aquele evento que o Hulk da Capoeira nocauteou o B-Tec? Nossa, quem organizou? Vai lá. Cara, quem organizou eu não sei, mas eu sei que eu era o único que tava sentado na corda, assim, ó. Cara, eu era enxerido pra caramba, não sei o que eu fazia, cara. Eu era o único que tava sentado no ringue, atrás do poste, assim, ó. Eu tava lá em cima do ringue. Eu vou rever, aquilo foi uma... Cara, quebrou meu coração, quebrou meu coração. Eu tava, ó, eu tava no vestiário com o Bita, aí com o Bita, depois fui falar com a Mauri, aí, putz, a hora que chegou a luta da Mauri ali... Eles comemoraram antes da luta, né, Manu? Cara, era, né, era um mais um ali, né, um mais um. Aí, tentaram ainda, né, dar uma, uma mudança, dar uma recuperada ali na, na, na Mauri pra ver se ele voltava, mas ele tava muito grobe. E uma coisa interessante é que o Westbrook era da Polícia Militar. Aí, na hora, a Polícia Militar chegou, já fecharam o rim e falaram, ok, vai mudar nada, ninguém muda nada aqui, aqui é Polícia Militar, aí levantaram a mão do Mestre Hulk, o, aquilo foi... O juiz era o João Alberto Barreto, não era? Ou era o Álvaro Barreto? Um dos dois. Eu não sei, cara, eu não lembro, eu preciso ver, eu preciso rever essa luta. Eu acho que sim, tá? Desafio Internacional de Vale Tudo em 95 no Maracanãzinho, né? Foi assim. A Mauri Bitetis contra Mestre Hulk. Isso. Os bastidores dessa luta é o seguinte, tava o Mestre Hélio, Rickson Grace, e aí ia ter uma sequência daquilo e quem vencesse lutava com o Rickson, né? Era quem tava falando isso. Eu só nunca entendi isso, porque se o Mauri seguisse, porque aí ia ter que lutar com o Rickson, eu não tava entendendo. Então, eu não sei se isso, eu não lembro dessa, desses comentários, né? Mas eu lembro, é que é muita coisa, né? Eu lembro de estar ali na hora que aconteceu. Que loucura. O Bitetis jamais perderia aquela luta de novo, né? Eu não sei, né? É o que dizem, né? É, eu acho, né? Aí o Mestre Hulk fez as lutas dele também, né? Lutou pelo Japão, tentou fazer a carreira dele aí. Ô, Fábio, eles falaram aqui daquele momento ali do Belfort, que teve medo de entrar na luta, não queria entrar contra o Vanderlei. Aí a gente falou agora aqui rapidinho do Hulk e do Bitetis. Eu só queria fechar com um negócio que eu acho, assim, super curioso, que eu acho que não tem ligação, mas eu vou perguntar só pra, essa coisa do, a carreira que o Sensei Yamazaki fez na, primeiro como lutador, depois como professor, depois como juiz, né? Foi uma, foi uma sequência, né? Uma evolução. e o Mário, teoricamente, fez a mesma sequência, né? Ele lutou, né? Treinou, lutou, e aí foi aos poucos, eu sei da história, mas enfim, foi se voltando pro juiz, mas eu, é uma coisa super curiosa que não tem uma família de juízes, né? E no caso do Yamazaki, você tem o Shigeto Yamazaki, o Shigero Yamazaki e o Mário Yamazaki, né? é uma família com três juízes que tiveram E o Fernando também, o Fernando também arbitra. O Fernando também, é, mas eu digo assim, pra, 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 você é mais conhecido como juiz até, né? Tipo público, público em geral, tá? A gente sabe, mas o grande público conhece mais como, né? Como juiz. Agora, ô Mário, depois nós vamos chegar no Fernando também, mas agora você, especificamente, existia algum momento que você falou, pô, eu achei que essa carreira do meu pai de juiz é uma carreira interessante, isso de alguma forma teve alguma influência na sua escolha ou foi casual? Foi casual. Foi casual, no tanto que, né, no começo que a gente empurrava sempre o Fernando pra arbitrar, ele arbitrou lá no, no, nos começos lá, no Verso Vale Tudo, nos UFCs, só que em 98, e quando o UFC acabou, a gente tava esperando lá os carros pra levar a gente embora, eu lembro que tava aí o John MacArthur ali, eu perguntei, John, por que que você é o único árbitro do UFC? Se você ficar doente, se machucar, como é que faz? Ele falou, pô, a gente tá procurando alguém, você conhece alguém? Falei eu. e aí foi onde ele falou, porra, que legal, tal, e eu que pagava minhas passagens pra ir pros UFCs, e eu ficava esperando, se sobrasse crachá pra entrar, eu entrava, senão eu não entrava nem pra arbitrar. Aí eu ficava esperando lá, e o último atletas que vinham, aí sempre sobrava um crachá, me dava um crachá, eu entrava. Aí eu arbitrava as lutas preliminares, duas lutas eu arbitrava antes. Não, mas eu não entendi, pera um pouquinho, pera aí, se sobrasse crachá, tipo, você ia até, você pagava do seu bolso pra ir, é isso? Exato. Mas aí, como que chegava lá, vamos supor, se sobrasse crachá, você falava o quê? Tinha uma responsável, que era, ela chamava Paula, ela tinha que, ela que fazia todas as listas de quem ia entrar no UFC. Hoje é a Dana, não é o Dana, é a Dana, que trabalha pro Dana. Mas, ela fazia toda a lista, então eu chegava lá, ela não dava bola pra mim, porque ninguém me conhecia. Aí ela falava assim, ó, você fica esperando aí, se sobrar, você entra, senão não dá. E eu ia no risco, mas sempre sobrava, aí eu entrava e arbitrava. Até o dia que me chamaram pra ir pro Japão, pra arbitrar, eu ia ser no Japão. Foi onde foi o Pride 8 também, que eu fui corner do Fabiano Iha. Foi onde o Roller doutou com o Sakuraba. Sakuraba. Aí eu, quando eu fui pro Japão, eu falei pra eles, agora eu não posso mais trabalhar desse jeito, vocês têm que começar a me pagar. Aí começaram a me pagar o salário, toda vez, salário não, mas toda vez que arbitrava o UFC que me pagava, até entrar com a missão atlética. Isso era antes dos Fertida, né? Antes do Fertida. Mas a gente tava falando lá atrás, você vê que engraçado, a gente tava falando lá atrás da desorganização típica dos brasileiros, isso é típico nosso. Mas, pô, isso na minha cabeça é surreal, cara, de um cara viajar pro outro país, pagando as custas, e ainda sem saber, pô, tudo bem que é um... Eu já morava em Washington. Eu já morava lá. Não, não, tudo bem. Então, vamos lá. Que fosse em outra cidade, entendeu? Você viajar de outra cidade, e fazer esse investimento, de ficar lá esperando. Acho que pouca gente sabe disso. Os caras acham que você chegou lá, né? E realmente, foi uma condição realmente adversa, né? Eu fui pelo menos em três UFCs que eu tive que pagar do meu bolso pra poder me firmar ali. Fernando, oi? Seu irmão faz o coração lá, e você vir fazendo isso aqui. O que é isso aí? Explica, Manoel. Isso aqui é o meu filho que fala, pai, faz alguma coisa pra mim. É o Enzo. Aí eu vi, eu vi na tua foto. Falei, esse... Ele tá aprontando alguma. Ele tem um código aí, eu já vi. Meu filho faz. Você achou que fosse West Coast? Não, não é. Mas ele já fez assim também. Ah, é? Os caras. É, mas... E eu, quando o Sócrates, quando o Sócrates morreu, eu fiz lá o... Ah, o soco do Sócrates lá. É corintiano. Massa. O Sócrates... Ô, Mário, não, legal. Essa história aí é super interessante. Agora, só pra... É uma pergunta até um pouco óbvia, mas assim, a pior luta pra se arbitrar, qual foi? A pior luta pra ir arbitrar? Então, a luta que mais me deu receio na primeira vez de arbitrar foi a primeira disputa de cinturão. Porque, antigamente, quem arbitrava era só o John McCarthy. E aí, a primeira vez que me chamaram, eu fiquei nervosíssimo, porque era uma luta bem polêmica, né? Que era o Titor Tiz com o Chuck Liddell. Era recorde de bilheteria. O cara lá e eu tava nervosíssimo, né? Eu lembro que a esposa do John McCarthy não queria que eu arbitrasse, porque ele fazia todas as arbitragens. Aí, ele veio pra mim, bateu nas minhas costas e falou, Mariano, cara, eu acredito em você, você tá pronto. É só mais... É uma luta normal. Só tem mais dois rounds. Você consegue. Que foi onde me ajudou a... Daquele... Entrei e estamos aí. Foi um clássico americano, né? Porque é dois ídolos americanos fudidos. Exatamente. Foi recorde de bilheteria na época. Mas, pelo que você tá falando, Mário, o meu desconhecimento total, o John McCarthy, ele tava muito mais envolvido do que ia ser apenas um juiz, um árbitro, né? Ele foi uma chave importante pra unificação das regras. Ele que montou todas as regras. Ele que escreveu. pra apresentação das comissões atléticas. O UFC usou ele pra fazer isso. Ele que foi em todas as reuniões de governo pra sancionar ou liberar o UFC. Ele foi uma chave importante. Peça importante, né? É, porque alguns estados estavam proibindo, né? Não, todos os estados proibiram, né? Chegou uma hora... Por que que o Bob Myrits vendeu o UFC? Ele sabia que ele tinha a mina de ouro na mão, só que aí, ele... Aqui nos Estados Unidos, as televisões a cabo, eram... Um cara era dono de 60% das televisões a cabo. Os outros 40 eram divididos entre um grupo. e o cara era amigo desse grupo. Aí o Bob Myrits foi lá e falou, eu tenho uma mina de ouro na mão, se eu tenho que abrir as pernas pra mim, fazer isso aqui. E os caras falaram, não, você que tem que abrir a perna pra gente, tá? Ele falou, não vou abrir. E o cara era fodão na indústria de som, de música. Ele fazia Rolling Stones, Pink Floyd, né? Aí ele começou a brigar com os caras, os caras cortaram. Não sei se vocês lembram, teve uma época que o UFC não passava mais no pay per view aqui, nas televisões a cabo. E ele começou a perder 250 mil dólares por evento. e ele continuava fazendo três, quatro eventos por ano, perdendo um milhão, um milhão e meio de dólares, até a hora que ele falou, eu não aguento mais e vendeu. E foi onde o Dana sacou, né? Que ele tava, ofereceram pra várias pessoas. Ele era amigo, ele dava aula pros Fertitas, de boxe. Levou isso pro Fertitas, os Fertistas compraram por dois milhões de dólares. Investiram 12 milhões de dólares na época, quando compraram, com Karma Eletra, com todas as coisas de Hollywood. Tinha som, tinha bombas e tudo. E foi onde introduziram o Tito Ortiz na época, né? Pra refazer o UFC. Gastaram 40 milhões de dólares e estavam prestes a falir também. Queriam vender, mandaram alguns e-mails querendo vender a empresa por 40 milhões. E foi onde entraram no TUF, lá no reality show. e foi onde explodiu. Na hora que entraram no reality show, explodiu. Aí todo mundo queria saber o que era o UFC. Foi uma febre, assim, que eu senti na pele, né? Porque onde eu ia, eu não conseguia andar. E como é que é a situação ainda hoje com relação à popularidade do atleta, a sua também como árbitro? É grande? Diminuiu bastante, viu? Porque o UFC, na minha opinião, virou que nem um boxe. Hoje, você assiste o Lute de Boxe, tem 15 lutas antes, ninguém nem vê essas lutas. O UFC tá virando isso. Só vê a luta principal, só vê a luta com quem você quer, com quem você torce. Então, ficou muito popular, populou demais, começou a fazer demais e perde um pouco de popularidade. Você ganha em número, porque virou mundial, mas aqui nos Estados Unidos tem várias pessoas que já não assiste mais, porque é muita coisa. Até a gente mesmo, vocês conseguem assistir todos os UFCs que tem? Não. É difícil, né? Não vê mais. Então, ficou essa coisa. Ainda, lógico, que conhecem, né? Mas o meu, como eu não tô mais aparecendo demais, tá diminuindo. Mas a popularidade do UFC, todo mundo sabe, todo mundo conhece hoje. Agora, ô Mário, você fazendo aí agora uma previsão, né? Você que tá aí nos Estados Unidos, que tá próximo desse universo, qual que é a tendência do UFC agora? O que a gente pode esperar do UFC? Cara, eu acho, eu acho que a tendência agora é outros eventos crescerem um pouco e depois começar a fazer disputa de cinturão entre campeões de outros eventos. Porque chega uma hora que você não tem mais lutador. Você pode ver aí, se não tiver ídolos, aquilo começa a atingir um platô e não consegue crescer mais. Eu acho que o UFC já tem ídolos. Já tem um problema com o peso pesado, né, Marinho? Exato. Você vê que os caras já... O peso pesado do UFC, você vê os caras que já estão velhos ali, né, pra ter o... Como é que chama? O russo. O que? O que? Não, não. Não, o peso pesado. Ah, ok. Que coisa com coisa de vampiro. Esqueci o nome dele. Ah, o Arlauski. Arlauski. Pô, Arlauski tá na ativa ainda. Isso é falta de, né, de lutador, né? O cara já tá barrigudo, cansado, já não... E você vê que o dinheiro que eles pagam também não é tanto. Os caras passam pro WWE que a gente tava falando ontem. Aquele... O... Brock Lesnar. O mexicano também lá, o... Kain Velásquez. Kain Velásquez tá lá e tá fazendo uma fortuna. Né? Porque no UFC ele ganha uma, perde outra. Porque o peso pesado é um soco. Depende de quem dá a primeira. A hora que ele acertar a primeira, derruba. Aí você... É muita troca ali, né, cara? É difícil o cara ficar na ativa ali. É, esses eventos de MMA pagam muito pouco pros caras em geral, né? Só os dois... Não compensa. Porque ao nosso forcer ganha aí 60 mil dólares numa luta no ano. Quem que vive com 60 mil dólares no ano? Difícil. Aí você tem que pagar o treinador, tem que pagar a sua comida, tem que pagar tudo. Não tem, não dá. Não dá. Não fecha a conta. Aí cortaram os patrocínios ainda. Aí acaba com o esporte, mano. Você acha que é saudável, Mário? Por exemplo, diluir, então, por exemplo, em vez de só ter o UFC, pelo que você tá falando, você acredita nessa tendência de ter mais eventos menores? não um tom grande, quer dizer, tem um pouco mais de equalização, então seria isso? Precisa. Precisa isso. Porque senão fica monopólio, cara. Não tem... Pra você entrar ali, o cara... Eu sou o rei do... da cocada. Mas o nosso mundo não é isso, cara? TV, monopólio, né? É tudo assim, né, cara? Então, mas sempre tem alguém te enchendo o saco, né? Mesmo a TV. A Globo tá lá, mas tem quatro, cinco atrás que a Record, a SBT, tá sempre querendo agarrar um pouquinho de ponto. Então, isso aí... Tipo, hoje você tem o Bellator. O Bellator, eu acho que é o que mais chega perto do UFC em termos de dinheiro, né? Pra pagar os atletas e tal. Conseguem fazer eventos, vários eventos, mas ainda não chega nem aos pés deles. Porque o que é investimento lá... O UFC, né? O UFC tá crescendo. Tem vários aí crescendo. O PFL mesmo tava crescendo, mas agora também já disseram que tá mal das pernas. Porque é muito dinheiro envolvido. É muita coisa. Então, qualquer coisinha que você tire do eixo, te quebra. Não tem muito incentivo, né? Pra você fazer. Bom, eu vou passar aqui... Fernando, conta como é que foi a tua trajetória como árbitro também. É, eu já queria fazer essa migração justamente. É isso aí. É como assim, o Fernando também tá envolvido nessa parte de árbitro, né? E ele falou ao longo da entrevista também, um pouco da carreira dele como... Só que faltou do Fernando aí, acho que um pouco, que a gente não perguntou, que pouca gente sabe também. Inclusive, eu não sabia também. É, que o Fernando também, obviamente, veio da família Amazaki do judô, mas ele treinou luta olímpica, né, Fernando? Fala um pouco dessa parte aí. Treinei, então. É... Em 1986, ele era o Sensei Naito, o Katsuhiro Naito. O pai dele foi o primeiro medalhista de luta olímpica do Japão. E se mudou para o Brasil. Aí eu não sei da história do Sensei Naito direito. E até sei que o Sensei Naito foi para o Japão, ele doou a medalha do pai dele para o museu de wrestling do Japão. E ele me chamou, ele falou, você quer competir na luta olímpica? Eu falei, o que é, Sensei? Ele falou, é uma luta de judô sem kimono. Eu falei, quando é? Ele falou, o campeonato é no sábado. Vem aqui na sexta-feira que nós vamos ensinar a regra. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, cara, a hora que eu vi aquela roupinha, né, cara, sapatilha, eu falei, nossa, cara, isso é um circo, velho. Eu falei, mas vamos lá, né? Já me propus. Aí fiz a coisa de regra lá, me ensinaram, você tem que derrubar o cara e encostar o cara no chão. Não pode bater, não pode fazer nada, não pode deixar de braço, estrangular. Bom. Aí, como era muito pequeno, cara, o campeonato, eu acho que eu tive duas lutas. Estilo livre ou greco-romana? Você tinha que fazer os dois. Tinha que fazer os dois. Mas nesse campeonato brasileiro só teve estilo livre. Aí eu fui pra final com o tal do Sabará, que era um cara, acho que era da luta livre, do Rio de Janeiro. E ele já era campeão sul-americano, era um cara super experiente. Isso foi em 1985. Acho que foi em novembro. Aí fui pra final, encostei o cara. quer dizer, é o Iponi, finalizei o cara ali, o cara que era o campeão. Aí, a partir dali, me chamaram, falaram, agora você vai pra Argentina, vai ter um campeonato interclubs aqui em Buenos Aires, você vai. Aí juntei dinheiro, fui pra essa Copa, Copa Maccabi na Argentina, que era muito forte, fiquei em segundo lugar, aí dali já me chamaram. Aí fui lutar o sul-americano, joga o sul-americanos, que era o qualificatório, joga o sul-americanos, joga o sul-americanos e olimpíadas, são os qualificatórios, né? Aí perdi no estilo greco-romano, que eu nunca tinha lutado. E ainda eu lembro que o chefe da delegação era um militar, era um coronel, ele tinha de assistir naquele dia. Eu lembro quando eu saí, ele falou, se continuar assim, enquanto eu estiver aqui comandando, você não vem lutar nunca mais. Eu lembro perfeitamente o que ele me falou. Ele falou, você foi muito mal. Aí eu falei pra ele, mas eu não sei dessa modalidade, é a primeira vez que eu tô vendo. Ele falou, não me interessa. Você tá representando o Brasil. Sim, senhor. Aí fui lutar o livre no outro dia, aí fui pra final, fiquei em segundo. Aí chegando no hotel, aí fui na mesa dele, eu falei, ó, ganhei, fiquei medalha de prata aqui, nos jogos sul-americanos, lutando a minha modalidade, a minha modalidade, que eu sei fazer melhor. Ele olhou pra mim e falou, não faz mais sua obrigação. Esse era o tratamento. Isso aqui, eu não sei se dá pra enxergar. Ô, sensei Naito, eu tenho muito respeito por esse homem. Katsuhiro Naito. Então, na verdade, quem que dava o treino? Então, aí arrumaram, eu comecei com um americano, chamava Roy Galladay Jr. Ele era mórmon, cara. Às vezes, ele não podia ir no campeonato, porque tinha, os campeonatos eram de sábado. Aí ele não ia, eu torcia pra lutar de domingo, porque ele podia ir, né? Mas várias vezes ele não foi. Aí ele começou... O treino era ali no Ibirapuera? Tinha um treino ali no Ibirapuera? Não, isso aí foi depois. Ibirapuera veio depois. Mas antes, cara, era o tratamento emprestado lá na, na, na federação ali na Água Branca, porque o sensei Naito tinha muita influência lá no judô. Aí depois o professor da associação de judô em Mirim, cediu espaço pra gente treinar lá no tatame dele. Aí às vezes eu pedia pro meu tio, meu tio encheu o saco, porque ele não gostava que usasse sapatilha no tatame. Aí ele não deixava, pra ir na academia dele, tinha que ir sem sapatilha. E aí a gente ia se virando pra treinar. E aí comecei a ingressar. Aí peguei a seleção brasileira, fui pra Cuba, fui pra um monte de lugar, Peru, viajei o mundo inteiro aí pela luta olímpica. Aí a última vez... Ô, 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 Fernando, pera aí. Então, essa parte que me... Pô, eu sou curioso pra caramba nisso aí, cara. Geralmente tem especialização, né? Na luta olímpica. O cara, ele é... Ou ele se especializa na greco-romana, ou na livre. Como que era isso? Como que vocês dividiram isso aí? Então, ou nessa época, essa divisão era só os países ricos, ou os países que já tinham tradição. Nós, como não tínhamos tradição nenhuma, tinha que fazer os dois pra aumentar a chance e trazer a experiência pro Brasil. Então, eu lembro uma vez que eu fui lutar campeonato pan-americano de estilo livre e estilo greco-romana. Foi quando a gente foi pra Cuba. E tive que lutar gramo e serro pelado. Que era gramo, era o campeonato... A Federação Internacional de Wrestling, eles fazem o Grand Prix como o Grand Prix de Fórmula 1. Que você vai viajando o mundo inteiro. E nessa oportunidade, teve o Grand Prix nível A. E nós fomos lá lutar. Eu lembro que eu passei oito dias competindo, cara. e perdendo peso. Imagina a loucura que era. Uma das coisas que eu lembro, na luta olímpica, é a balança de 48 quilos, 52, 57, eram os pesos, né? Eu lembro que eu entrei na fila, tinha um baixinho, cara. O cara batia aqui em mim. Falei, ó, sua balança é de lá. Ele... Um russo. Fez assim pra mim. Tá bom. Falei, nossa, cara, o cara é da Rússia. Imagina eu lutar com esse anão, cara. Eu vou matar ele, vou fazer meu nome. Ganhando um russo. Com quem que eu caí a primeira luta? Serguei Bugarogarov, o nome do cara. Falei, nossa, vou fazer um show, né, velho? Eu com o russo aqui, Fernandão vai fazer bonito. A hora que eu... Livre, livre. Tiro livre. Greco-romana, greco-romana. Ginásio lotado, né, cara? Os cubanos são apaixonados por luta. Mais apaixonados que futebol. É a mesma coisa que futebol. Te juro, a hora que eu catei no braço do cara assim, cara, pareceu que eu tava catando num pau, cara, num tapo de beisebol. O cara era duro, velho. Ele me agarrou com uma mão só, assim, ó. Jogou o cotovelo dele embaixo da minha axil. E me meteu um suplê, cara. Voei. Bum! Aterrizei. Eu vi o ginásio fazer assim. Uau! Acho que é pra mim, né? Tô apoiando aqui. Aí o cara saí correndo pra fora da área. O cara me grampeou. Eu me estribuchando. Ele saiu andando pro meio do ginásio. Aí eu escuto o ginásio fazer assim, ó. Aí ele... Pum! Pum! O ginásio. Uau! Parecia circo, cara. O cara me deu três quedas. WWS. Essa foi a... Três suplê, cara. Lindíssimos. Lindíssimos. Acho que foi o mais bonito do mundo. Aí... Só que esse foi o primeiro dia de campeonato. Cara, eu saí da luta e meu pescoço assim, ó. Não conseguia nem piscar. E aí os caras, ó, velho. Não se esquece que você ainda tem que pilotar mais. Aí descansa um dia e no outro era o Serro Pelado. De estilo Livre. Cara, que jornada difícil. E assim era, né, cara? Você tinha que fazer os dois sem chorar. Ô, Fernando, não tem muita lesão, cara? Suplê é bom. Tanto que é proibido agora, né? Tá proibido. É nada. Não, não. É nada. Não, no jiu-jitsu não tá... Ah, é pra que eles não estão acostumados, né? Você não tá acostumado a cair. Porra, mas aqui não tem como acostumar, cara. Você cair com o peso em cima do corpo na coluna, cara. Porra. Cara, é quando eu mostrava pros caras. É por isso que o pescoço, né? É forte. É. Mas então, mas não acontecia acidente, cara? Pô, não é possível, cara. Nunca, cara. Nunca vi. Ó, voltando pro UFC. O Dan Servan, no UFC 5, 4, sei lá. 4, acho que ele lutou com o Royce. Ele destruiu lá um cara do Maitai lá. Ele deu dois suplê no cara lá que, pelo amor de Deus, o cara virou um U. Cara, eu acho que o... Mas, Sandro, não é machucar o cara, eu tô falando. Eu tô falando, matar o cara. Não, então... Não, a gente tá falando desse cara que ficou até tonto, né? Eu não sei como... É Antony Macias. É Antony Macias. É, esse mesmo. Eu não sei como o Dan Servan não matou o cara. O cara fez essa. Foi dois. Foi dois. Ele tomou um, ele fez assim, não deu tempo. Ele já... Eu falei, meu Deus, cara. Ô, Mário, eu falo até pros meus alunos até hoje. O maior ídolo que eu tenho, né, do Vale Tudo, que eu ainda chamo do Vale Tudo, é o Fedor. Porque aquele suplê que ele tomou do... Do Kevin Renderman. Do Kevin Renderman. Cara, aquilo pra mim... Aquele cara pra mim é de outro planeta. Ó, o meu ídolo é Minotauro. E o Minotauro. Também. Não, mas esse suplê do Kevin Renderman... Dá licença, cara. Se você vê em câmera lenta, qualquer ser humano que eu conheço era no mínimo no caixão. Saia do caixão dali, cara. Porra. É, tanto é... Vamos voltar. Vamos voltar. Tanto é que o Arona tomou um bate-staca lá e não sobreviveu, né? É. Carlos Newton, Arona. E é muito bem que se você pedir pra eu escolher, fala, me dá o bate-staca. Eu prefiro o bate-staca. O bate-staca, pelo menos, você só desmaia. Você só desmaia, entendeu? Agora, o suplê mata o cara. Mas, por isso que eu tô explorando. Na verdade, Fernando, eu acho que é assim, é uma puta américa. O bate-staca, você quebra o pescoço, né? Claro. Claro, mata. Não, também. Não, depende como bate, entendeu, Mário? Mas o suplê não tem como você escolher. O suplê você não escolhe. Você pode bater a nuca aqui, cara. Não tem outro jeito. O pior suplê que você pode tomar é aquela cinturada que os dois braços ficam livres. Porque a hora que você começa a voar, ainda a mão começa aqui e aí você cai desengonçado. Agora, o suplê que você cai de braço travado é melhor, porque aí você só faz rolamento. É, é menos pior. Fernando, bom, o que eu tô querendo explorar, na verdade, é a dificuldade, né, de um cara que vem do judô, que você tem o kumikatá, né, que é a pegada, que é basicamente como a gente tava discutindo até ontem. Hoje, o que decide uma luta de judô é o kumikatá, é a pegada, né? E como que você faz essa migração pra uma modalidade que você tem zero pegada, né? Então, a minha maior dificuldade, a minha maior dificuldade, porque assim, o resto do mundo é a entrada de perna, né? O double leg, o abayana, single leg, high crotch, que são as entradas de perna e suas variantes, pra mim era a minha maior dificuldade. Então, a minha adaptação era mão no pescoço e ponso enaguer, mão embaixo do braço, outgari, coach gari, o sotogari, taiotoshi. E eu lutava judô. A minha, a minha... E aí no chão eu me virava, com um pouquinho de jiu-jitsu, com, né? E na época era eu, o Carlson Grace Jr., a Dior de Oliveira, do técnico. Então, todo mundo que veio do jiu-jitsu, o leitão da luta livre. Então, a base da seleção brasileira, na minha época, era luta livre e jiu-jitsu. Era onde os inimigos se encontravam, né? Era o único jeito. Então, mas justamente, Fernando, assim, você falou da questão... Vamos falar até da parte mais técnica, que eu gosto. Você falou da questão do Ipon Seoi. Eu não sou judoca, né? Mas eu sei um pouco. O Ipon Seoi no judô, você entra com o braço, né? Você entra mirando o braço pra cima, né? É o Ipon Seoi, né? Na axila, né? É isso. E agora, no estilo livre, que seja... Você meio que... Eu vejo os caras meio que envolvendo, né? É, envolve. É um pouquinho diferente, mas eu adaptava do meu jeito. Eu segurava por cima, laçava o braço e metia o Ipon Seoi na guerra. É a mesma coisa que o cara faz pra jogar o cara lá no MMA, meu. É a mesma coisa. É, então, todas as técnicas do judô eu adaptei. Mas conseguiu, na verdade, treinar em alto nível, né? Que eu acho que é essa dificuldade. O que eu tô falando é de você treinar nesse nível alto, né? Quer dizer, o alto nível na época do Brasil, né? Que o material humano era muito pouco. Haja visto que, hoje em dia, o Brasil tá se destacando. Por que a luta olímpica feminina, o wrestling feminino, conseguiu chegar a ter medalhas mundiais? A Lini, né? Tem um monte de meninas, Rosângela, que se destacam. Por quê? Porque quando começou a luta feminina mundialmente, o Brasil não perdeu muito tempo em participar do alto nível. Com a minha geração, sempre teve um buraco, sempre teve um gap. Então, quer dizer, antes de mim, no Rio de Janeiro, era a família Gracie que migrava, mas o foco deles era jiu-jitsu. O foco deles não era luta olímpica. Tanto que eles aprenderam as técnicas de luta olímpica e o Hollis levou tudo pro jiu-jitsu. E saíram. E aí, onde entrou o Roberto Leitão, quem mais que tava ali na época? Zé de Oliveira, que foi medalhista. O João Ricardo também, que é antigo, né? João Ricardo, que era da Luta Livre. João Ricardo, mas o João Ricardo já tava na Luta Livre, né? É. Mas ele também participou da Olímpica também, né? É, mas antes da minha geração, né? É da sorte, acho que tem aquele Jaúde também, né? Acho que é depois de você também. O Jaúde é depois, né? Depois, né? O Jaúde é depois. Então, mas a minha geração foi quando o Sensei Naito levou essa galera do judô e aí nós começamos a ganhar do Rio de Janeiro. Então, enquanto eu estive na seleção brasileira, eu, Adhemar Baeta, Hudson Jatobá, Pingo, Coelho, com essa galera do judô, nós começamos a ganhar do Rio de Janeiro. Durante 10 anos, nós somos campeões brasileiros de luta olímpica geral, tomamos a hegemonia do Rio de Janeiro. Aí entrou Hudson Nakamura, acabou com a luta olímpica no Brasil, fez um rombo, o cara mais corrupto, mais sujo, que eu já conheci na minha vida, e afundou com a luta olímpica até que o Leitão conseguiu tomar da mão dele, e o Pedro Gammafielder estão fazendo esse trabalho excelente aí. Ô, Fernando, e sua fase na arbitragem? Fala um pouquinho aí, como que... Então, quando nós começamos a trazer para esse universal valitudo finding, começamos a trazer os lutadores, eu sempre tive vontade de estar ali, de estar perto, a arbitragem sempre esteve presente comigo, né? E eu pedia, eu falava, pô, deixa eu arbitrar umas lutas aí. E comecei a arbitrar ali no 95, 95. Aí fazia as arbitragens, aí quando o UFC veio para o Brasil, que nós trouxemos o UFC, o cara falou assim, como é que eu posso te compensar? Eu falei, me deixa arbitrar. Ele falou, mas você sabe arbitrar? Eu falei, eu sei, já arbitrei aqui, tal luta, assim, assim, assado. Ele falou, tá bom, vou te botar para arbitrar duas lutas preliminares. Aí eu lembro, quando eu saí, ele falou, ó, o valitudo brasileiro, o Bob Myrovich, o dono do UFC, é diferente do americano. Ele falou, você deixou a porrada comer um pouquinho mais, você devia ter parado a luta um pouquinho antes. Eu falei, regra? Nunca ouvi falar de regra? O que você está falando de regra para mim? E essa foi a minha experiência no UFC. E aí foi, né, o Mário entrou e virou essa história toda aí. E aí, vira e mexe, quando tem eventos aqui, eu arbitro. Nós somos chefe de arbitragem aqui da Comissão Atlética de Washington, D.C. Eu arbitro por Maryland, eu sou o árbitro principal do estado de Maryland. E Virginia, às vezes. Mas, como as coisas são muito politizadas para você arbitrar, eu acho que nós já passamos dessa fase também, de ficar puxando o saco de um, ficar puxando o saco de outro. E é uma coisa que te dá orgulho, mas não dá dinheiro. Hoje em dia, o que eu prefiro? Eu prefiro poder comprar o almoço e janta da minha família do que ter imagem, do que ter... Então, acho que nós estamos mais para esse caminho hoje em dia. Boa. Fernando, mudando agora também de enfoque, você participou também, a gente já falou bastante sobre isso, mas em outros projetos que a gente está fazendo. então, para esse vídeo especificamente, você vai se repetir, né? Mas, assim, você fez parte também desse processo importante que foi... Vamos colocar, vamos chamar de reintrodução, né? Ou então, a introdução do jiu-jitsu esportivo, né? No estado de São Paulo. Quer dizer, a gente já tinha um jiu-jitsu aqui no estado de São Paulo, mas ele ainda era focado naquela parte antiga da defesa pessoal. E teve a vinda do Marcelo Beric, como o Mário já falou aí. Mas, no final das contas, o Mário fez a ponte, mas o Mário acabou indo embora e quem ficou aqui foi você, né? Tocando aí esse boom do jiu-jitsu aqui em São Paulo novamente, né? Fala um pouquinho disso aí. Então, porque quando começou o boom do jiu-jitsu, de não sei o que lá, foi quando surgiu a Fórmula Academia. Fórmula Academia, para quem não lembra, foi a primeira academia dentro de um shopping, no Shopping Eldorado, que teve um investimento na época, se eu não me engano, de 6 milhões de dólares. Então, a academia era a coisa mais bonita, mais moderna de equipamentos, etc. Acho que ainda é, né? Acho que ainda é. É uma das, vai. É uma das. Eu acho que fizeram a riboca no Shopping Guatini, mas eu não sei como é essa comparação. Mas foi o glamour. A Fórmula foi também o divisor de águas, em termos de academia, de fitness, no Brasil. E eu tive a sorte de estar ali dentro também, de estar dando aula de Jiu-Jitsu. Então, eu tinha uma exposição muito grande, porque gente famosa, gente de grana, todos treinavam ali. E o Jiu-Jitsu começou a crescer junto com o Vale Tudo e eu na Fórmula. E aí veio esse negócio que eu falei do Jiu-Jitsu internacional, do Jiu-Jitsu da Europa, que meu pai me fez essa ponte. E aí o Carlinhos Gracie chegou e falou, isso aí não é o nosso Jiu-Jitsu. Você é um traidor do Jiu-Jitsu brasileiro. Então, foi aí que começou. Eles começaram a se preocupar em fundar a federação e confederação. Então, eu participei da fundação da confederação e aí nós organizamos São Paulo também, com as academias que tinham em São Paulo. Foi aí que saiu, acho que estava na mão do pugilismo ainda, o Moisés Murad organizando, onde eu participei de vários campeonatos paulistas, lá no Tietê, por diversas vezes. E aí fundamos a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, que é o que até hoje está na mão do Otávio de Almeida. Maravilha. Entendi. Muito bem. Fernando, como é que você está? Fala onde você está hoje, como a estrutura que você está aí, o que você está fazendo. Fala para a gente. Então, aí tive muito sucesso aí e aí saí, em um dado momento eu tive um problema na Fórmula Academia, porque eu sempre tive a minha linha de raciocínio muito focada com respeito e disciplina, eu estava ensinando porrada para o dono da academia e eu falei para ele, o dia que você brigar na rua usando Jiu-Jitsu, eu te pego. Está avisado? Está avisado. Aí chegou um dia e o moleque falou para mim, seu aluno brigou na rua e na covardia. Estava bebaco, saiu na porrada. Falei, vem cá. Verdade? Verdade. Dei ele um cacete, aí me chamaram na diretoria. Você fez isso? Falei, fiz. Falei, agora, o senhor sabe por que eu fiz isso no seu filho? Não. Por causa disso, 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 disso. Aí eles olharam para o moleque e falaram, é verdade, moleque. Aí ele olhou para a minha cara, o dono da academia, e falou, é, mas ele é meu irmão e filho dele, então eu não posso te deixar aqui. Aí eu saí. Aí fui dar aula em outras academias, ao mesmo tempo estava dando aula na Polícia Federal, eu tinha uma academia montada dentro da Polícia Federal, onde eu dava aula para agentes e delegados. E aí a coisa começou a ficar muito ruim, uma época do jiu-jitsu ficou muito ruim aí. Aí o Mário chegou, falou, Fernando, fecha a mala e vem tentar aqui. Aí na época, o Mário já tinha vendido a academia para o meu aluno, para o Francisco Neto. Aí o Mário chegou, falou, e aí Netão, como é que vai ser? Falei, não, aqui o pão é nosso. Metade, metade, pode vir. Aí vim, aí quando eu cheguei aqui em 2003, tínhamos duas academias, uma na Virgínia e outra aqui na região, era a academia que o Mário tinha aberto aqui em Merlin. Aí no próximo ano já tínhamos nove academias. E aí começou a crescer, crescer, crescer. E hoje em dia, o que o Mário falou, nós temos esse controle de qualidade, né? Eu acho que vocês já participaram muito disso. O faixa roxa e o faixa marrom que briga com o professor dele e sai da academia dele e ele visa da aula de jiu-jitsu, ele fala, quem vai assinar a minha faixa? Quem vai legitimar o que eu tenho? Então acontece, a gente não quer esse tipo de pessoa, a gente não quer se associar com esse tipo de pessoa. Então por isso que a gente resolveu fechar, a gente procura liberar o nome, a academia, a metodologia para quem é de fato aluno formado de faixa branca a faixa preta pela gente, para a gente poder ter esse controle de qualidade. Maravilha. Ferreira, você sabe que eu vi aí você mostrando a estrutura? Uma puta de uma estrutura. Na verdade, o que eu estou lendo aí no que você falou é que o filho do dono da fórmula fez um puta favor para você, hein, cara? Fez, cara. Fez. Fez sim. Para a estrutura aí, a estrutura que eu vi aí hoje é maravilhosa, né? É. Ainda dá para melhorar muito, mas eu estava muito acomodado ali dentro da fórmula, eu era o reizinho ali dentro, né? E dali eu não ia sair porque eu tinha um salário excelente. quem começou com o negócio de aula particular de personal training dentro da fórmula fui eu. O melhor espaço da academia era o meu. Então, quer dizer, eu tinha muito respeito, entendeu? Eu consegui construir uma coisa muito legal ali dentro. Tanto que a sala de personal que montaram de musculação, tudo começou porque eu comecei a fazer aula particular virar dentro da academia. Aí eles enxergaram esse mercado e virou o que virou, né? Qual que é a área aí hoje que você tem de treino? Dois tatames, né? Eu tenho dois tatames, um tatame com dois mil pés quadrados, acho que é duzentos metros quadrados de tatame, com um pneu embaixo, elevado, para que você tenha aquele todo amortecimento. E aí eu tenho essa área aqui atrás de mim dessa parede e a área de maitai e de condicionamento físico. Aqui eu tenho atrás de mim eu tenho a aula de básico, de fundamento, o que a gente chama, fundamentals. E aí a gente divide. A cidade que você está aí? Eu estou em, a academia fica em Rockville, Maryland. Legal. Legal. Fernando. Oi. Uma coisa. Sou teu fã, cara. Somos fãs, né? Da gente aqui. É verdade, cara. Você é do caralho, viu? Começamos a criar uma amizade aí através da, da, do coronavírus aí. Estamos fazendo o negócio virar, né? Essa família é fantástica aí. Sensei, quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa aí que lembrou? Não, acho que não. Olha, vocês são os bons repórteres, viu? Explorou todos os pormenores da família Amazaki. São de parabéns. Bom, vamos lá. Pessoal, então, dando sequência aí ao nosso histórico da família Amazaki, família que foi muito importante para o judô, para o jiu-jitsu brasileiro, a gente vai estar conversando hoje com o sensei Shigeto e Amazaki, né? E foi uma pessoa, assim, super importante, né? Como eu já falei para o judô. E vamos estar também com a presença do Shigeto e Amazaki Jr., né? Que é filho do sensei Shigeto. E com o sobrinho dele, o nosso amigo Fernando e Amazaki. Então, hoje nós temos aí três presenças ilustres da família Amazaki que vai ajudar a gente a contar essa história, né? Dessa família que está envolvida com o judô e jiu-jitsu há tanto tempo aí. Para a gente começar, eu gostaria de fazer rapidamente aqui um histórico resumido, né? Da história do sensei Shigeto e Amazaki. O sensei Shigeto vai falar depois um pouquinho aí mais, né? Sobre cada tópico desse aqui. Mas, basicamente, o sensei Shigeto nasceu em 1932, na cidade de Lins. o sensei me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu tenho alguns dados aqui. Estamos aqui com a presença também, desculpa, do Edson, né? O Edson está aqui ajudando a gente, dando um auxílio aqui também, né? E vai ajudar também a gente a lembrar de algum fato aí que ele tiver conhecimento também. Por favor, Edson, fica à vontade aí, tá bom? Então, vamos lá. O sensei Shigeto e Amazaki nasceu em Lins em 1932 em Tremembeck, interior de São Paulo aqui, né? tanto o sensei Shigeto quanto o irmão dele, o sensei Shigero, eles começaram a treinar com um sensei chamado Matsuoka, que provavelmente dava aula ali na colônia japonesa. E depois, foi um período curto e depois eles mudaram para São Paulo, ali no bairro, ali próximo à Saúde, ali na Rua Karamuru, e treinaram com o sensei Katsumata. Ali foi, talvez, um período um pouquinho mais longo. Depois o sensei vai contar para a gente, ali na Rua Karamuru. Tem um dado importante aqui, em 1941, o sensei, ele participou de um torneio do Jukendo em Suzano, e derrotou 16 adversários seguidos. É um dado que eu tenho aqui super interessante. Nem eu sabia disso. o Jukendo foi um dos torneios principais que tinha no início da colônia japonesa aqui em São Paulo. Logo depois, tanto o sensei Shigeto quanto o sensei Shigero foram para Budokan, do sensei Ryuzo Gawa, ali na Liberdade. E teve um fato curioso também. O sensei Shigeto foi promovido a primeiro dan em duas semanas de aula só. Lógico que ele já tinha um histórico dentro do judô. Então, ele chegou lá, acredito que o sensei O Gawa já colocou, deu uma promoção logo em seguida para ele ver no nível dele. Logo depois, já fazendo um salto grande na carreira do sensei, em 1957, eles abrem a primeira academia do Largo Dona Rosa, que é um bairro central aqui na cidade de São Paulo, ali no fechão do ventre. Em 91, na Rua Domingos de Moraes, que fica ali também próximo à Vila Mariana em São Paulo. E em 1993, montaram um dojo também na Avenida Sessi, também que é um bairro da Zona Sul de São Paulo. Fazendo outro pulo aí, o sensei Shigeto também teve uma participação grande principalmente na parte de arbitragem do judô. Inclusive, tem um dado aqui que ele foi por conta própria para a Alemanha em 1971, só para estudar como que era essa questão da arbitragem do judô. Teve uma participação na primeira Olimpíada de Montreal em 1976, já como árbitro. Participou das Olimpíadas de Moscou, Los Angeles e Seul. Tudo atuando na parte de arbitragem. Logo depois, nós vamos falar também com o Shigeto Yamazaki Jr. Mas aí, ele vai contar também a história dele, que já é uma história de competição de alto nível. Mas eu queria começar, então, que o sensei Shigeto falasse aí para a gente o que ele pode destacar quando ele começou a conhecer o judô, sensei? Como é que foi isso aí? Primeira aula foi no Gawa, né? Participei de várias Olimpíadas, participei de quatro Olimpíadas, Montreal, Moscou, Los Angeles e isso. E oito campeonatos mundiais. Dois Jogos Pan-Americano e três Sud-Americano. Tio, quando o senhor era pequeno, vocês começaram na fazenda, né? Como é que foi esse começo para o senhor e para o meu pai? O que foi na fazenda? Quem levava? Era o pai de vocês que levava o senhor para treinar? Como foi esse contato? O primeiro contato foi no Gawa. Aqui na Liberdade, né? E lá na fazenda, você diz, como que era? Então, aí vocês saíram de Lins, vieram para São Paulo. Isso. Aí vocês tiveram uma passagem antes, numa academia antes do Ogawa? É. É uma academia chamada Matsuoka. Certo. Depois foi no Ogawa. O senhor chegou na academia do Sensei Matsuoka de faixa branca ou o senhor já tinha alguma graduação? É faixa branca. Tá. E ali, o senhor lembra, o senhor chegou até faixa verde? É, chegou até faixa marrom, depois preta. Entendi. E o que que o senhor lembra da época da academia do Ogawa? Que quais recordações o senhor tem de lá? Ah, sim. Lá de lá eu fui fazer exame para árbitro internacional, né? Primeira arbitragem foi em Montreal, Canadá, né? Depois Moscou, Los Angeles, depois Seúdo. na época do senhor, tio, quando o senhor era jovem, o senhor participou de alguns campeonatos também, né? Sim. Tanto que meu pai fala que o Osotogari do senhor era muito forte, né? Nessa época de jovem que o senhor competia, qual era a academia que fazia frente à academia do Ogawa? Isso. qual era a academia que, por exemplo, na nossa geração, na minha e do Júnior... Ah, Qual que era? Tem a academia do Uno, né? O Uno. Olha as academias. A academia do Uno era muito forte. Era. Que os filhos do Uno competiam também na época do senhor? Sim. Entendi. E o senhor lembra, assim, quem era um oponente do senhor que dava muito trabalho? Quem era na época do senhor assim? Por exemplo, o Yamamoto era na época do senhor de competidor? Hiroshi, Akira Yamamoto? É, isso mesmo. O senhor chegou a lutar com algum deles? É. Chegou a lutar, eu sei. Sim. Com qual deles? Com Akira? Akira Yamamoto. É, e como é que foi? O senhor lembra, o senhor tem memória dessa luta? Sim. O senhor ganhou, o senhor perdeu? Eu ganhei. Ele sentiu a força do Sotogari? Tio, conta um pouquinho dessa luta aí, o que o senhor lembra? Qual era o golpe forte do Yamamoto? Haraigoshi. Haraigoshi? É. E o senhor chegou a levar alguma queda? O senhor chegou a passar algum perigo nessa luta? Não, eu dava muito o Sotogari, sabe? Ah. E aí ele sentiu a força do Sotogari de direita? É. Entendi. É, vale lembrar que nessa época só tinha Vazar e Pong, né? É isso mesmo. Não tinha Cocaio, Cochidou, como é o jogo. Um pouco de visão de peso, né? Era um peso. divisão de peso era mais... Shodan, Nidan, era isso, né, tio? Isso. Entendi. O senhor chegou a disputar algum campeonato ou alguma eliminatória para algum campeonato internacional que tinha na época? Acho que na época só tinha Pan-Americana, é isso? É, só o Pan-Americano. O senhor chegou a disputar alguma vez? Não. Não? Não. Meu filho, sim. Esse aí a gente sabe, a gente quer saber do senhor. A gente quer saber das aventuras do senhor. Ô, sensei, como que faz para dar um bom sotogário? O que que precisa para dar um bom sotogário? É, com os... desequilibrar, desequilibrar. Ele precisa ter a perna forte que nem a dele. Se for a minha magrinha, não serve. Eu sei que o segredo do meu pai é a panturrilha dele. A panturrilha é igual do Hulk. É impressionante. É, é muito forte. A panturrilha é bem forte mesmo. Ô, tio, a panturrilha é forte devido aos quilômetros de bicicleta na infância para ir para a escola, é isso? Isso. O senhor também pedalava junto com o meu pai, tio, para ir para a escola os 16 quilômetros? É, andava de bicicleta lá. É. Porque, segundo me consta, eles tinham que ir de bicicleta para a escola. Eram 16 quilômetros para ir e 16 quilômetros para voltar. Exatamente. Meu Deus, meu Deus. Meu filho estudando na esquina e reclama. Mãe vai buscar, mãe vai trazer, hein? Não precisava de mais nada, né? Tem uma história do meu pai que a mãe dele era muito brava. Ele me contava, assim, que ela, quando ele fazia arte, né? Ela prendia os filhos na mesa com uma corrente. Eles ficavam de castigo presos, assim. Então, é uma forma de educação que eles tiveram na época. Que era diferente. Ô, Tio, vai lá, vai lá. Não, não, vai lá. Ô, Tio, e juiz, quando o senhor era juiz, árbitro, quando o senhor era árbitro, só lembra de alguma luta que foi difícil, difícil de arbitrar? Foi em Moscou, né? Ora, em Montreal, eu arbitrei cinco finais, né? Depois, Moscou, dois finais, Los Angeles, quatro finais, Seul, três finais. e é mais difícil foi em Moscou? É, Moscou. Então, para ficar registrado aqui para vocês, o que ele fala, sempre falou das finais, quem arbitra, para você arbitrar a final da Olimpíada, eu acho que é a mesma coisa no futebol. Você precisa se destacar durante a competição, né? Tendo aquela estabilidade, né? Isso. A regra, não só o conhecimento de regra, mas você precisa ser um bom árbitro. Então, o prêmio para os bons árbitros é arbitrar uma final olímpica, né? Em cada, devido a a quantidade de árbitros que tem de diversos países. Então, quando ele conta para a gente essas histórias aí, o número de finais que ele arbitrou, durante essas quatro Olimpíadas, né? Não porque é meu tio, mas ele foi considerado o melhor árbitro do mundo em todas as Olimpíadas que ele participou. Sei sei, uma pergunta. O senhor que foi a todas as Olimpíadas como árbitro, né? Como é que o senhor via o Jiu-Jitsu dos europeus, dos japoneses nessa época? O judô. O judô. Desculpe, o judô. Era muito difícil. Sei sei. os japoneses estavam muito na frente ainda? Isso. Era muito diferente o japonês do brasileiro, o judô deles? É. Bem diferente. Bem técnica. A escola japonesa é um pouco mais técnica e a escola europeia é um pouco mais de força. Isso. Entendi. E quem que eram os destaques da CEPA? O senhor lembra alguns nomes, assim, os fora de série, né? Os fenômenos? Lembro, senhor. Yamashita. Esse é inesquecível, né? É. Fala um pouco de Yamashita, mestre. Ele dava muito a técnica de hara e os... O Sotogari também fantástico, né, tio? É, foi. O sensei foi considerado em 76 em Montreal, ele foi considerado o melhor árbitro realmente, foi a primeira Olimpíada dele, tá? E ele, das cinco, ele arbitrou cinco das seis finais da Olimpíada de Monteão em 76. Isso mesmo. Vale lembrar que na época, hoje, é um árbitro central só, né? No judô. Na época, tinha dois laterais e um central. Então, ele arbitrou sempre o árbitro central, né? Nas Olimpíadas. Então, até hoje, não tem árbitro no mundo que habitou tantas finais igual ao meu pai. Então, dez finais olímpicas, né? Esse recorde dele, ninguém consegue mais bater. Não. Não existe mais. Na forma de hoje, não consegue mais. Tem que entrar no livro dos recordes. É verdade. No Guinness. Ô, sensei, e algum gaidin bom de judô? Qual que o senhor lembra? Gaidin bom de judô? Gaidin? É. Gaidin, quem foi mesmo? Jean-Luc Roger. Faz tempo, né? Não é francês? Jean-Luc Roger. Acho que o Roger foi depois, Nando. Foi um pouco depois de Moscou. Anos 85 para anos 90. É, não fazia diferença. Acho que é o Seisenbacher. depois que meu pai que eu me lembre, porque eu lembro que o que me estimulou para o judô. Não sei. Esse aí está preso. Seisenbacher está preso. É. Eu ouvia meu pai arbitrando na televisão. Eu tinha, eu acho que uns 6, 7 anos. E ele falou, caramba, eu quero estar lá, né? Eu quero estar lá. Aí eu comecei a treinar sério mesmo com 11, 12 anos. Então eu lembro que eu treinava as aulas normais que meu pai fazia e depois eu ia sozinho para a academia treinar sozinho. E foi um jeito que eu fiz, eu fazia condicionamento, eu pegava tatame, que na época o tatame era de palha, eu amarrava faixa no tatame, fazia o ticome, fazia mil ticome, jogava a palha e aí meu pai me levava no Ibirapuera para treinar. Então vendo meu pai nas Olimpíadas me estimulou para eu competir, né? Então até hoje é um exemplo para as coisas que a gente faz, né? A gente dá exemplo para as outras gerações. Ô, Júnior, deixa eu só perguntar uma coisa que eu não vou aguentar nisso aí, porque eu vou até mostrar para meus alunos depois. Isso é sério, quantos ticome você fazia? Me fala o número certo, porque eu vou cobrar meus alunos depois. É uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, lá no São Paulo, eu estou treinando lá na parte de veterano de São Paulo, futebol clube, e eles, eu sempre converso com os atletas lá. Então eu pergunto, quanto você acha que um atleta olímpico precisa entrar um golpe só, né? Para ele ficar bom. Aí tem gente que fala mil, dois mil, dez mil. Eu faço um cálculo mais ou menos cinquenta mil vezes no mínimo, né? E por treino é muito mais vezes ainda, porque por treino a gente treina duzentos, trezentas vezes e a gente entra. Então é uma coisa de condicionamento físico, né? E mental, a entrada do golpe. Então é uma coisa que você não pensa, o cara está lá na luta, você entra sem pensar. Então você chega nessa agilidade, nessa frequência, mais ou menos cinquenta mil vezes, no mínimo. É até engraçado que quando eu voltei a lutar, eu estava vinte e cinco anos sem segurar num kimono. A tua cabeça vê a oportunidade, só que o corpo não vai. Você entendeu? Você precisa de treino, né? de coordenação de força, musculatura certa que você vai fortalecer pra conseguir jogar. Ô Júnior, eu te acompanho na rede social, você foi campeão mundial agora, não foi? Não, eu fui bronze. Então, quando eu machuquei, na realidade... Master, né? Eu fui assim, é, master. Eu fui num desafio, porque faz tempo que eu não competia, eu tinha meio que enjoado. Na realidade, no ciclo olímpico, a gente competia, mais ou menos 15 competições por ano. E isso a gente fez durante 5, 6 anos. Então, quando eu parei de lutar, eu tava meio que enjoado de ver kimono, de segurar no kimono. Aí passaram-se mais de 20 anos, um amigo meu chamando Marquinhos, ele me chamou no Facebook, falou, você não quer voltar a treinar? Só o te come e tal. Aí eu fui e comecei a gostar de novo, né? E comecei a treinar, ele falou, ah, vamos pro Mundial em Cancun, né? Aí eu fui, assim, sem compromisso nenhum. Aí eu ganhei a primeira luta de pão, a segunda luta, eu fui jogar um russo de outgare e ele meio que me deu uma tesoura no ar. Meu joelho estalou, ele foi pro lado, assim. Aí na hora eu falei, caramba, ferrou. Eu fiquei segurando a luta, já tava ganhando e ganhei. Aí na semifinal eu peguei um tcheco, só que eu não tava, minha perna não tinha muita base, aí eu perdi a luta e na final ganhei do francês, a disputa de terceiro, né? Então foi essa a história. Isso quer dizer, as duas lutas seguintes, você lutou lesionado. Lesionado. Só usou tática pra conseguir chegar também da Lille de Bronze. O francês, eu achei, eu não sei como é que ele dava o peso, porque eu batia no ombro dele. Aí eu, antes de entrar na luta, eu fiquei atrás dele, eu falei, caramba, isso é grande, ele vai cair de okotomoi, de balão. E foi exatamente isso. Eu puxei ele, entrei o balão, ele caiu. De ponto. Mas foi bem legal. Ô, Júnior, esse golpe que você falou aqui que você tomou, você acha que foi intencional? Tipo um canibaçane mesmo? Foi um tipo, eu vendo a filmagem, na hora que eu entrei, o tigar, ele tava caindo, ele tentou virar de bruço. Porque hoje o judô, ele tem muito isso, as pessoas não caem. Parece um gato, que você joga no ar e ele vira de bruço. Então ele foi fazer isso e minha perna ficou presa no meu. Na hora estalou, assim, o joelho. Mas depois eu me concentrei lá, botei uma joelheira e fui pra luta. E o que você achou do nível dos adversários? Como é que você achou isso? Então, antigamente, há uns 10 anos atrás, o pessoal que me conta, os mais antigos aí no Master. Era assim, ah, vamos lá, depois a gente sai, toma uma cerveja e tal. Era mais uma coisa de amizade. Hoje, os Masters, eles se preparam mesmo. Eles treinam todo dia, fazem parte física, fazem alimentação. Eu, como sou personal trainer, eu sempre tive que treinar. Eu nunca parei a parte física. Então, quando eu comecei a treinar judô novamente, eu já estava mais preparado. Mas hoje é bem, mas o nível é bem alto mesmo. Então, mas você sentindo o Shigueto Júnior de 96 e o Shigueto Júnior de hoje em dia, a sua técnica, você consegue colocar ela do mesmo jeito que você colocava? Você se preparando, você estando bem preparado, né? Como você compara o seu corpo? Na realidade, você tem que treinar de acordo com as lesões que você tem. Por exemplo, eu tenho algumas lesões que eu vou convivendo, vou fortalecendo, mas eu tenho que dar os golpes que eu consigo dar. Tipo, o meu golpe em 92, na Olimpíada de 92 que eu fui. meu golpe preferido era Morotecioio. Mas hoje, se eu for dar, me dói o ombro, dói o cotovelo, pega a coluna. Então, você tem que readaptar o seu jogo. Uma coisa que eu sempre falo, ah, mas você foi não sei o que, o passado, você esquece. Porque na hora do tatame lá, o cara não quer saber se você foi Atlético Olímpico, campeão, nada. Ele vai pra cima. Então, você tem que estar preparado, você tem que estar com treino, você tem que estar treinando. E hoje, mesmo na quarentena, eu tô treinando, eu tô, eu sempre gosto de me manter, eu dou aula online, então, eu preciso estar sempre ativo, né? Isso nunca, tem que ser uma mentalidade de um atleta pro resto da vida, com níveis menores, mas você nunca parar de fazer atividade física. É interessante a gente poder ouvir isso, né? De alguém que foi o top, um atleta olímpico e hoje em dia volta pras competições, né? De alto nível também e a gente entender a limitação do corpo é igual pra todo mundo, né? Ô, sensei, qual a competição do júnior que o senhor achou que ele foi melhor? A competição do júnior? Sim. Eu lembro lá da... Quando ele ganhou medalha de ouro, na... Onde mesmo, lá? Os Pan-americanos. Em Cuba? 91? Cuba, Cuba. Jogos Pan-americanos. É isso. Foi o único medalhista de ouro, né? Isso. Do judô brasileiro. Isso. Vale ressaltar que na época não tinha transmissão ao vivo como tem hoje. Então, meu pai ficou sabendo no Jornal Nacional, né? Que anunciaram meu nome e tal, o campeão. Até então, a gente nem... Cuba não tinha como ligar pra ele também. Comunicação era ruim naquela época. Ora, existe, né, essa história que em 71 o senhor foi pra Alemanha por conta própria pra estudar arbitragem. Né? Como é que foi? E com quem o senhor foi? O senhor foi a convite do Carlos Catalano? O senhor foi sozinho? como é que foi essa viagem do senhor pro aprendizado de arbitragem? Eu viajei sozinho lá. E como é que foi, né, a barreira? Porque, assim, o inglês, né, quem tem... O senhor teve algum auxílio lá? Alguém ajudou o senhor lá? Não. Não? E aí o senhor foi lá buscar material, porque foi aí que aconteceu a mudança das regras, tio, que introduziram o COCA e o CO, ou já tinha... Foi antes? Antes. Antes já tinham introduzido... Isso. As novas pontuações? Isso. E aí o senhor foi fazer essa atualização lá na Alemanha e trouxe todas as modificações para o Brasil. Exatamente. Tá. E aí eu lembro de pequeno o senhor lá no salão de festa da casa do senhor que a tia fazia uns cavaletes de desenho o curso de arbitragem que o senhor ia dar com o senhor e o Carlos Catalano. Exatamente. Foi através dessa ida para a Alemanha que o senhor desenvolveu, teve a ideia de desenvolver o curso de arbitragem? Exatamente. O sensei, uma pergunta. O que que o judô representa para o senhor nessa jornada de vida toda? Foi muito bom. Aprendi novidades nos mundiais e nas Olimpíadas. Eu lembro que ele sempre trazia, né? Cada vez que ele voltava de viagem, ele começava a insistir para a gente aprender o que era a briga de pegada. A briga de pegada? O que que é isso? Briga de pegada? Briga de pegada é meio outra coisa. E aí ele começava ensinar a gente o sistema europeu, porque a gente era judô, manga e gola. Poli e manga. E dali você não saía mais. Aí eu lembro que ele trazia essas inovações, explicando para a gente o que era. E eu acho que nós crescemos muito, o judô cresceu muito com essas viagens que ele fazia, porque ele sempre trazia inovações. Além dos broches, dos pins de campeonatos, que era uma festa na academia, toda vez que ele trazia flâmula, broche, adesivo, cara, era uma festa, cara. A molecada se divide. Eu tenho até hoje um monte de coisa que ele trouxe das viagens dele aí. Edson, você treinou com o sensei, eu queria que você falasse alguma coisa, qual que é a sua relação com o sensei aí, que você pode falar para a gente? Eu treinei com o sensei, treino, na verdade, o sensei dá aula aqui de terças e quintas ainda, e eu auxilio ele na aula. Eu sou aquele, o que deixe que eles falam, que é o discípulo que acompanha o sensei. Até lembrei que o sensei Chiguetinho comentou sobre o exemplo de uma coisa que sempre chama muito a atenção da gente quando a gente vai nos eventos, nos campeonatos, é o quanto o sensei é querido e o quanto ele é respeitado, não só pelo conhecimento técnico como hábito, mas também como professor e na questão também como pessoa, como ser humano que ele é. Ele é muito querido, muito respeitado, porque ele sempre foi muito solidário e sempre ajudou muita gente nessa caminhada, na conquista dos campeonatos, das medalhas, nos cursos, sempre vem muita gente agradecer o quanto o sensei ajudou. Edson, hoje, onde que é o dojo hoje? Fala um pouquinho onde que vocês estão treinando. O dojo é na casa do Sessei mesmo, estamos aqui, inclusive, no dojo, pegando essa... Vocês estão em São Paulo, Vocês estão em São Paulo. Fica no Planalto Paulista, na Avenida Iandu, 996, na casa do Sessei mesmo. é aquele dojo tradicional antigo, né? É. Então, aqui tem a energia, tem essa coisa do samurai, encaminhar o dojo, é o caminho. O Sessei já é Kodansha, já, né? Você sabe a graduação. Está com o nome Kodansha, né? É. Faxá. Faxá. E como é que estão os treinos aí, Edson? Agora, agora com a quarentena, né? Estamos aqui parados, né? Não, mas eu digo aí, como é? Estão ainda, vocês estão ativos em competição? Como é que vocês estão aí? Sim, sim, sim. Estamos participando de quintas-feiras, sempre na última quinta-feira do mês, a gente procura aí no treino de veterano, lá da federação. Estamos ligados também à Liga Paulista, né? A LPLA. Estamos ligados também à Associação de Jiu-Jitsu tradicional. E agora estamos fazendo a parceria também com o Jiu-Jitsu clássico, buscando sempre a tradição das artes marciais. Tem a arte marcial competitiva, mas que por questões de regras e até de segurança foram tirados alguns golpes, né? E tem o Jiu-Jitsu tradicional também que mantém toda a parte antiga, toda a parte clássica, que interessa muito pra gente, que é interessado muito pra muitas pessoas hoje em dia também. Essa busca pelo antigo, pelo clássico, pela tradição. Essa é a certeza. Em dias normais... Edson, pera um pouquinho. Edson, agora você mexeu num vespeiro, cara. Você não devia ter falado isso daí. O olho do Sandro e do Fernando brilhou agora. Eu vou deixar isso aí. Agora, cara, você não devia ter falado isso. Vai, fala. Em dias normais, quantas aulas por semana vocês estão tão... A gente está de terças e quintas aqui das sete e meia, a partir das sete e meia, e é onde a gente começa trabalhando a parte do judô, passamos pelo Jiu, entramos no Jiu-Jitsu tradicional, que também trabalhando as técnicas de atemi, socos e chutes também. E estamos trabalhando um pouco a defesa pessoal através do Aikido também. Usamos muito o Aikido como defesa pessoal. Tem funcionado bem. Edson, você que está há tanto tempo aí acompanhando, conta algumas histórias boas aí do sensei ou da academia. Alguma coisa que você te vê rapidamente aí? O sensei, o que chama muita atenção nele, às vezes parece que ele não tem nem ideia da importância dele no judô, na arte marcial, nesses ensinamentos todos, é a humildade e a simplicidade dele. Essa postura dele é uma coisa impressionante. E outra também que me chama muita atenção quando a gente vai de quinta-feira na federação, é a facilidade que ele tem em falar em japonês. Eu sinto que ele acaba se comunicando até melhor em japonês do que no português. mas me parece assim, não sei, né, me parece que ele se sente muito à vontade falando em japonês, se comunicando em japonês na federação. Ô sensei, então dá uma mensagem aqui para nós em japonês, por favor. Nyungo, eu tenho dado muito ensinamentos para crianças sobre origem do judô, né, e eu agradeço muito ao Edson. Essa humildade, essa simplicidade que, entendeu, que deixa a gente sem graça. Ô sensei, uma palavrinha em japonês, a gente ia gostar muito. judô, temos o que desejo. Ô tio, sabe o que eu queria saber do senhor? Porque, durante um bom período, o judô brasileiro foi voltado ao ensinamento apenas de adultos. E por que vocês resolveram começar a trabalhar com criança? Porque vocês passaram, eu acho que na década de 60 e 70 a dominar o judô infantil-juvenil em São Paulo e no Brasil. Como veio essa ideia de desenvolver esse trabalho? Foi fantástico. lembro que em 1961 teve o campeonato brasileiro por equipe realizado no ginásio Corinthians. A Yamazaki do clube levantou seis campeões por equipe. mirim, pré-infantil, infantil, pré-juvenil, juvenil e júnior. Só adulto, tiramos segundo lugar. Quem foi campeão no classe sênior foi a equipe do Rio de Janeiro. Era gama filho, né, pai? Então, vale lembrar que a educação que meu pai dá no judô, ela é muito importante. Hoje, eu encontro pessoas netos de avós que fizeram aula com meu pai que ainda o avô ensinou pra ele o que ele aprendeu com meu pai. Eu lembro uma passagem engraçada que eu sempre conto pra todo mundo. Eu tinha uns seis, sete anos e aí lá na Vila Mariana meu pai mandou lavar banheiro. Na época, eu falei, pô, sou filho do dono, vou ter que lavar banheiro e ter da vida e tal, mas eu obedeci. Então, foi os ensinamentos que eu tive com meu pai que é difícil você ter hoje. Hoje, o filho xinga o pai, desrespeita. Então, eu sempre fui obediente. Tudo que ele pedia, eu sempre fiz. isso foi um ensinamento de humildade por ele. Hoje, no Japão, até hoje, as crianças lavam o banheiro. Então, o jeito de você ensinar a criança a ser humilde. Não é que meu pai faça isso com os alunos dele, mas os ensinamentos que ele transfere do judô pra vida cotidiana da pessoa tem muito resultado bom. Então, por isso que, na época, meu pai pedia boletins da escola. Se tiver mau comportamento, o pai ia lá conversar com o meu pai. entendeu? Então, ele tinha um acompanhamento pós, fora o tatame. Isso que é importante ressaltar. Júlio, o que você acha hoje da dificuldade que os senseis têm de balancear essa disciplina mais rígida, que faz parte da formação do caráter, e balancear em relação à questão comercial. Quer dizer, a criança entra lá, nunca fez nada, aí você dá uma dura, ou então pede pra fazer alguma coisa, a criança não quer mais ir, aí o pai tira do judô. Como que é hoje isso? Você acha que dá pra trabalhar isso? Então, eu acho que o professor precisa ser sábio. Ele não pode ser muito mole, porque senão a criança vai montar em cima, vai fazer o terror na aula, mas ao mesmo tempo ele tem que ser firme. Eu lembro que meu pai, na época que eu tava despontando pra seleção, começando a entrar na seleção, eu queria treinar forte. Então, ele separava certas pessoas mais novas que eu pra eu dar o treino. Isso me estimulava tanto a aprender a dar treino como a ensinar. Então, ele sempre separou. Você vê muito bem quando a criança não gosta de treinar ou não gosta de cair muito. Então, essa criança, se você faz ela cair com violência, ela vai sair do esporte. Então, você tem que ter sabedoria. E hoje, eu vejo que as crianças têm muito, como é que se fala, aquele, ai, não me toque, ai, vou falar com meu pai, vou te processar. Então, isso faz com que o professor fique assim, não muito, ele ser muito agressivo, e muito autoritário. Então, eu acho que hoje é bem difícil você criar uma turma muito bem disciplinada, né, nos dias de hoje. Vamos lá, o Júnior, então, eu queria saber, então, como, em qual academia dessas que a gente citou que você começou, como que foi o início, né, e quando que você teve essa, esse início, né, essa ideia de começar a praticar de forma mais competitiva? Então, eu sou nascido em 66, então, na época que eu comecei a treinar em 70, meu pai, ele já tinha domínio de morais, então, eu comecei lá na Vila Mariana mesmo, né, com 4 anos de idade, meio que obrigado, eu era obrigado a ir na aula. Então, eu sempre brincava, o pessoal me contava que, quando eu ia lutar, as pessoas seguravam eu no chão, assim, eu mordia, a bira estava, eu não levava muito a sério. Ó, só todo marcado, ó. Eu ia perguntar isso agora, Júnior, nessa época, o Mário já estava, o Fernando, como é que era essa interação aí entre os primos? Então, o Mário, ele não ia muito treinar, mas o Fernando ia bastante, ficava na minha casa, tal. cara, as férias de julho, eu saia, eu acabava a escola, eu já falava pro meu pai, quero ir pra casa do meu tio. Aí, e o meu pai já me largava na casa do meu tio, aí eu lembro de moleque, pra dar aula de manhã, cara, eu sempre, quando eu era moleque, era muito dorminhoso. Meu tio pegava a esponja, assim, velho, apertava a esponja na minha cara, e eu, aí já acordava, vamos, tio, e o Júnior? Não, o Júnior vai ficar dormindo. Não, tio, chama o Júnior, não, o Júnior vai ficar dormindo, só você. Mas tio, por que eu? Deixa eu dormir também. Não, você precisa aprender. Vamos. Eu lembro que eu sentava na Brasília, no tio tinha uma Brasília, tinha duas Brasílias, uma cor de creme e uma azul. E eu, na Brasília, molequinho, cara, e de repente você distraía. Eu lembro dos sustos que ele me dava, cara. Osso, cara, eu pulava no teto, cara, sem sítio de segurança, sem nada, cara. Essas são as coisas que eu tenho, né, de infância. E aí, no treino da tarde, meu primo já tinha acordado, né, a gente chegava para almoçar, ficava brincando com o Júnior, muito, né, aí, muitos anos da nossa infância, meu tio construiu uma casa ao lado, que é onde ele mora hoje, que eu e o Júnior ficava brincando na casa o dia inteiro na construção, caçando rato. É verdade. Ô, Júnior, você sentiu aí que é legal fazer esse tipo de matéria entre família, que você descobre as mágoas, né, que ficam na pessoa, você viu. Você ficava dormindo e ele tinha que treinar, cara, sabe, na hora que eu apanhava. É hoje, é. É que eu acordava de madrugada e treinava. Hoje em dia tem dame, né, aqueles bonecos que você bota o timone e pá, 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 pá. Ô, Júnior, então, e como é que, quando que começou essa sua fase mais, vamos dizer, competitiva aí? Então, eu divido assim, dos quatro a mais ou menos doze anos de idade, eu fui meio que obrigado. Meu pai, ele brigava mesmo. Se eu não quisesse ele, pegava pela orelha assim e arrastava. Eu ia chorando, às vezes eu falava que tava doente, mas eu fui. Aí, quando ele começou a arbitrar as Olimpíadas, que eu via ele na televisão, eu comecei a me motivar a treinar. Ah, eu também quero ser atleta, eu quero estar lá, né, e na época eu até pensava assim, ah, meu pai vai arbitrar minha final, não sei o quê. Então, eu comecei a treinar mesmo. E eu lembro que na época eu tinha uns treze anos, meu pai falou, você vai treinar com a seleção brasileira. Na época era o Mura, Carmona, Mário Tchutsui, Ricardo Sampaio. Só sei que eu saía do treino e chorava no chuveiro. Tanto que eu apanhava. O pessoal não tinha, não tinha dó. Então, eu apanhava muito, mas eu voltava lá pra treinar, porque eu sabia que um dia eu ia conseguir defender os caras, entendeu? Na sua época era o Shinohara, né, Júnior? Quando a gente, molequinho, na nossa transição, né, Luiz Shinohara, depois Sérgio Pessoa, e aí você entrou. Sim, eu tenho até um, o Fernando, ele sempre foi um bom técnico, um bom companheiro. Na época que eu tava, assim, o Sérgio Pessoa era um pouco mais forte que eu. e a gente competiu o campeonato Pan-Americano em Santo André, o Fernando foi de técnico, lembra, né? Lembro. E a gente ganhou aquele campeonato, né, o Fernando ali torcendo. Isso foi uma marca bem legal. Estava em tudo, a partir daí que eu comecei a despontar como primeiro da categoria ligeira, né, da seleção. Que ano, mais ou menos, era isso? Foi em 89. Porque assim, né, a gente vai acompanhando, é, eu acompanhei a carreira do meu primo, né, sempre estive do lado dele, que quando você começa da categoria Júnior pra fase adulta, que você começa a adquirir a confiança, que você começa a crescer, que ele se despontava nos campeonatos, né, até campeonato nacional, e aí você começa a receber convites pra participar dos treinamentos, como ele fala, e das eliminatórias, né? Então, o Sérgio Pessoa era um cara que tinha vindo, né, da Copa de Gorocano, era o único brasileiro que tinha vencido lá, e excelentes resultados em todos os campeonatos internacionais. Eu acho que, Luiz Chinohara foi muito feliz na carreira dele, mas na nossa geração que a gente aprendeu a ver judô, acho que o Sérgio Pessoa foi o cara que estava mais próximo da gente, e muito mais próximo do Júnior. E onde treinava o Sérgio Pessoa? Ele começou no Palmeiras. Palmeiras, né. Muito amigo meu, muito amigo nosso, sempre foi, mas o Tatiana era guerra, né? Quem que dava aula pra eles lá? Ele começou no Nakano, acho que o Nakano foi o primeiro professor, aí depois do sensei Nakano, entrou o sensei Sebastião, o Palmeiras sempre teve muita rotatividade, né? Mas o problema é que depois os grandes clubes sempre te arrastam, como já tentaram levar o Chigueto pros grandes clubes, pro Pinheiros, né, sempre com uma oferta financeira muito boa. mas uma coisa muito importante de deixar marcado que nós nunca saímos da nossa academia na nossa fase de competição mesmo, por mais que fôssemos convidados, né, a participar dos clubes, que é o que a gente precisava de tranquilidade pra treinar e só quem tinha isso era um clube, né? O Pinheiros até hoje tem essa infraestrutura e sempre resistimos a isso. Ô Júnior, então você falou que em 89 você começou a destacar e em 92 você foi pras Olimpíadas de Barcelona. Esses três anos, né? Como é que foram essa trajetória do teu destaque? Pra você ter experiência pra competir uma Olimpíada, você precisa fazer o ciclo olímpico, que são os quatro anos antes. Então, em 88 eu disputei a eliminatória pra Olimpíada e eu perdi. E agora aí eu comecei a treinar pra Olimpíada de 92. Só que pra você na época era uma média o presidente. Então você tinha que pagar do teu bolso. Na primeira viagem internacional meu pai pagou do bolso dele pra Áustria. Acabei sendo vice-campeão lá e perdi do Sérgio Pessoa, pra você ter uma ideia. Lá, final. Eu tinha ganho em Santo André, aí ele ganhou de mim na Áustria. Aí eu comecei a treinar que nem maluco pra eliminatória. Até então você começa a competir muitas vezes no Japão, você vai em treinamento em vários países, você faz campeonatos na maioria na Europa, circuito europeu de inverno começo do ano, circuito europeu de verão no meio do ano. então até você chegar na Olimpíada, você precisa passar por esse ciclo. Júnior, você chegou a participar de algum campeonato pan-americano ou mundial júnior? Antes de entrar na categoria sênior, antes de entrar na categoria adulto? Conta como foi essa trajetória antes dos 18 anos e até passar os 18 anos. Eu fui no meu primeiro campeonato mundial júnior em Roma com meu pai. Ele foi arbitrando, eu fui como atleta. Só que eu não fui bem lá, eu perdi de um japonês, que ele foi campeão e depois... Você não deu sorte na chave, né? Começou aí. É, peguei um japonês no começo. E aí, esse japonês eu peguei ele nas Jogos da Amizade em Seattle, que é tipo uma mini Olimpíada que você... Eu competi lá nos Estados Unidos e acabei ganhando desse japonês. Você lembra o nome dele? Caramba! Mas, por exemplo, não foi a mesma pessoa, o mesmo cara que foi para a Olimpíada? Não. Não era um cara que subiu junto com você? Não. Você encontrou com ele apenas duas vezes? Eu encontrei duas vezes. Depois ele não foi para a Olimpíada. Eu nem lembro o japonês que estava em Barcelona. Na minha categoria, ganhou um cara do Azerbaijão e ganhou do coreano na final. uma curiosidade, por exemplo, vocês filhos de japonês, netos, com judô tradicional e aí você chega num campeonato desse internacional e você vai lutar com um japonês ou outra equipe lá do outro lado. Como é que eles viam os filhos de japonês dos outros países, netos? Como é que eles viam? Como é que era essa sensação? O cara também é filho de japonês. Eu tenho uma história bem interessante. Eu fui disputar o campeonato mundial na Hungria com japonês na final. No meu lado estava Paulo Wanderlei que hoje é o presidente do COBE, do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele era meu técnico na época. Do outro lado do japonês, do lado japonês, estava o Yamashita, que já falamos dele. Estava o Fuji. Fuji ele foi cinco vezes campeão mundial. Estava o Hosokawa que era o campeão olímpico ligeiro. Quem mais estava? Só sei que só de técnico do lado japonês tinha lá uns 20 campeonatos mundiais. Fora as medalhas olímpicas, né? Fora as olímpicas. Eu fui competir com o cara. Eu sou descendente de japonês. E aquilo me subiu, me deu energia. Falei, cara, eu vou mostrar tudo para esses caras. Comecei uma luta e tal. O cara muito forte japonês. Ele me deu um golpe, eu nem lembro qual foi na época. Acho que o Sumiga Eixo. É tipo um balão assim. Me jogou de vazare. Falei, caramba, logo no começo. Falei, não vou perder essa luta. Fui para cima dele, encurralei ele no cantinho da luta assim e dei um harai-goshi e joguei ele de pão. O cara foi uma sensação maravilhosa. Aí depois, quando eu saí do tatame, os cinco técnicos vieram me cumprimentar e me dá parabéns. Tem mais alguma outra luta que você lembra que te marcou? Pô, mas pera um pouquinho. Se teve alguma melhor que essa, então, pô, não é possível, cara. Teve. Teve lá em Jogos Pan-Americanos de Cuba contra o Israel Hernandes. Ele foi campeão mundial júnior, né? E eu disputei a semifinal dentro da casa dele com o Israel Hernandes. Ele é muito forte. E eu fiz uma tática que ele era muito alto e ele era canhoto e eu sou canhoto também. Ele pegava muito atrás assim e dominava a cabeça. Eu fiz uma tática para impedir isso. Então, eu comecei a lutar e tal. Chegou uma certa hora e dei um outgari nele e joguei ele de Yuko. E segurei até o final da luta. Aí, consegui ganhar dele. Isso foi uma luta bem interessante que eu lembro até hoje. agora, isso daí que o Sandro falou, eu acho realmente que acontece muito, né? Eu não sei quantas vezes você deve ter ido para o Japão, mas eu acho que vocês são tratados como gaidinhos lá, né? Muito. Ainda mais eu sendo japonês, eu não falo muito bem japonês, falo melhor inglês do que japonês, então eles não respeitam muito. Eu tenho uma história, a equipe olímpica, a gente foi treinar em Tóquio e a gente foi na polícia de Tóquio. A gente está todos os dias, treinando às sete às oito e meia da manhã. Para a gente estar lá às sete num tatame, a gente tinha acordado às quatro e meia da manhã, né? Para pegar o metrô até chegar lá, tal. E aí, eu treinei com um cara bem mais pesado que eu e o cara começou a dominar o treino, tal, ele me jogava e ele gritava e jogava assim, botava, né? Me jogando e batia no chão. Eu falei, esse cara, eu vou pegar o braço desse cara. Aí, na hora que ele deu o tigar e me jogou, eu fui com o Armilok, né? Com o Júlio Gatani e quebrei o braço dele no meio da polícia de Tóquio. Pá! E o senhor já tinha aulas com o Marcelo Berling? É, já estava fazendo aula com ele. E aí, o sangue brasileiro, aí o sangue brasileiro aflorou. Os brasileiros todos pararam para ver a luta. Porque o cara estava me batendo mesmo. Mas aí, eu cheguei, na hora que eu quebrei o braço dele, eu falei, não, agora a gente vai ser expulso, né? A gente vai, né, ser preso. o técnico, ele me chamou com o cara, ele pediu, Gomenasai, Gomenasai, desculpa, porque ele viu que o cara estava me agredindo antes, né? Eu me defendi. Foi uma atitude de defesa mesmo. Teve mais alguma outra? O mundo ouviu que a situação do cara ali, ele estava te fazendo um bullying, ele estava te fazendo alguma coisa assim, uma atitude racista. Não digo racista, mas mostrar que ele era melhor, entendeu? Estava batendo no brasileiro, o japonês, entendeu? Eu senti isso. É, é esse sentido que a minha pergunta tinha. Lá no fundo, ela tinha esse sentido. os japoneses se sentiam feridos por terem, esses japoneses terem migrado para outro país, ensinado filhos e outros estrangeiros e agora vem, agora lutar contra a gente. Tem esse sentimento? Tem. Tem um pouco, hoje em dia eu acho que menos. O mundo globalizado eu acho que tem menos. Agora, na minha época tinha bastante, sim. Eles olhavam bem com desdém. Você sentia que tinha um preconceito, bem grande. O Sensei Shigeto ou o Júnior chegaram e treinar no Kodokan ou não? Sim. Eu já cheguei aí três vezes para o Japão. Uma vez, meu pai comandou a equipe para ir para um... A gente teve o Shoriki Cup, que é um torneio parecido com a Jigoro Kano Cup. Meu pai foi chefe de delegação e levou a gente lá. Mas a gente foi para a Kodokan se treinar e é maravilhoso você treinar lá. Porque você está no centro do judô, né? Meu pai estava falando, o Gaspar também estava falando sobre o judô clássico. É o que o japonês faz. Você gola em manga e joga de ponto. Não tem história, né? Eu acho que o Brasil, hoje, o judô brasileiro perdeu muito disso. Eles estão querendo só lutar nas regras. e acaba que perde o judô clássico, né? O judô gola em manga e jogar de pão mesmo. Você, por exemplo, nas suas últimas participações internacionais, você sentiu muita diferença? Você teve uma sua estratégia, alguma coisa assim? Não, eu sinto que o que pega muito no Master é condicionamento físico. Eu acho que é 30% judô, 70% condicionamento físico. Se você faz o contrário, você se estoura. Tem exemplo do meu último adversário, o Marco Trinca. Ele tinha sete pontos de safena. E ele era o campeão, já tinha sido três, quatro vezes campeão mundial Master. Ele morreu treinando. Crossfiteiro, né? É, no Crossfit. Então, era uma coisa que ele fazia sempre a mais. Isso é muito perigoso, eu acho, na nossa idade. Você acha que faltou um pouco de equilíbrio para ele? Pelas pontas safenas, que já era um cara cardíaco? Sim, uma vez ele foi me treinar lá no São Paulo com a gente, a esposa veio falar comigo. Estou preocupado com o Marco, ele não para, ele tem muita dor, ele não para, não sei o que, e deu nisso, ele morreu treinando. Você acha que não só o judô, como qualquer esporte de alto nível, como você participou, ele ultrapassa esse limite da saúde para já começar a realmente a machucar o corpo ou não? Sim, muito. com o atleta ele está disposto a morrer, perder 20 anos da vida dele útil e ele troca por uma medalha. Eu tenho certeza disso. Opa! Ele é disposto a morrer antes. Não, sou campeão. Só que a medalha, você, outro dia eu estava nesse tempo de quarentena, que estava limpando o armário, eu vi um monte de medalha lá em 2018, quando eu comecei a competir o máximo. Aí eu pensei assim, pô, essa medalha não serve para nada, né? Para que que serve? Então, a medalha que você ganha hoje, às vezes você, se fosse fazer bem para você no futuro, tudo bem. É uma coisa que você leva para sempre. Então, é uma coisa que você tem que pensar, né? se vale a pena você se arriscar tanto, treinar tanto, ainda mais na idade de Master, não é? Eu acho que assim, lógico, quando você é jovem, é óbvio que ela traz um retorno financeiro, traz uma condição de vida. Eu acho que hoje, você tem uma vida aparentemente confortável devido ao esporte que você teve e aos resultados, né? Mas acho que a partir do momento mesmo, ela se torna mais prejudicial do que benéfica. hoje em dia, por exemplo, eu como personal, eu tenho diminuído o treino dos meus alunos, porque todo treinamento faz você subir o teu condicionamento, mas ao mesmo tempo tem uma linha que desce a tua imunidade. Então, se você chega a 100% do teu treinamento, do teu condicionamento, tua imunidade vai lá para baixo. o cara que é atleta, ele treina assim sem sem pensar, né? Ele não, ele está sofrendo, mas ele está treinando. Então, isso é muito perigoso nos dias de hoje. A pessoa pode arriscar a pegar uma doença dessa e a ser entubada. Aconteceu isso com um cara que eu conheço, um menino de 24 anos, que ele treina igual um doido, a imunidade foi lá embaixo, ele ficou oito dias na UTI. Desde quando eu dava aula com meu pai, eu sempre gostei de dar aula particular. Então, era uma coisa que eu fazia muito é dar aula de judô particular. Eu tinha muitos alunos e aí eu me formei em Educação Física e comecei a dar treinamentos particulares. Quando eu não tinha personal training aqui no Brasil, eu já dava aula particular. Então, na época, eu comecei a me especializar nisso em vários cursos. Aí, uma das ferramentas que o Mário trouxe dos Estados Unidos foi o TRX, que eu uso até hoje, que é a fita suspensão, que você faz exercícios no corpo inteiro. Então, eu uso bastante os meus alunos. Além disso, eu participo de vários movimentos cristãos, não só na minha igreja, mas como alguns movimentos que fazem que as pessoas tenham o amor de Deus. Agora, Júlio, um negócio que eu esqueci de perguntar. O Fernando, ele corrompeu todo mundo aí, nessa família boísta aí, todo mundo do judô clássico, com altos valores morais e aí trouxe o jiu-jitsu brasileiro, cara. Você entrou nisso aí também? Fala aí, conta como foi isso aí. Então, a primeira vez que eu tive contato com o jiu-jitsu foi através do meu primo, o Fernando. Ele conheceu o Marcelo Bering. E aí, ele me ligou, falou assim, pô, Júnior, tem uma luta aí legal, né? Vai ajudar você no judô? Vamos fazer? Eu fui. Então, eu ia pro Fernando ali na training club. Não, primeiro foi na overfit, né, e depois a gente foi pra training club que a gente começou a treinar mais lá. Pra você ter uma ideia, os treinos lá eram tão bons que a Murilo Bustamante, Fábio Gurgel, o Ryan era um bebezinho, quem mais ia? Renzo, Ralf. Renzo, Grace, Daniel Grace. Todos os caras iam treinar com a gente lá, de tão bom que eram os treinos lá. Então, a minha iniciação de jiu-jitsu foi através do Marcelo Benning. E, assim, geralmente, quem faz muita competição de judô, realmente deixa de lado um pouco o azar, né? Era o seu caso ou não? Não, eu sempre gostei de chão. Sempre gostei de lutar de chão. Tanto que a maioria dos meus campeonatos, a finalização era no chão. O jiu-jitsu veio no chão, né? É. Todo mundo fugia dele no chão. Antes do jiu-jitsu, isso. Antes do jiu-jitsu. Não, não, não. Porque, assim, né? Ele entrou na seleção brasileira, era tudo equiparado aqui na luta de pé. E o jiu-jitsu conseguiu se destacar. Quer dizer, quando começava a apertar muito, igualar muito na luta de pé, ele levava pro chão e fazia a diferença. Ele dá visões diferentes do judô clássico, entendeu? Então, ele te abre a cabeça pra vários movimentos que vão fazer você desenvolver melhor o teu judô. Quanto tempo você treinou o jiu-jitsu, o jiu-jitsu? O jiu-jitsu foi de... Que ano que foi que a gente começou, Nando? 90, 91. E continuou. E depois, quando o Marcelo faleceu, você continua com o seu Flávio, né? Isso. Eu peguei a preta com o seu Flávio. O jiu-jitsu chegou a disputar campeonato de jiu-jitsu. Eu acho que lutou com o Guilhobel, não foi, Júnior? Uma final de campeonato brasileiro, uma coisa assim? Foi, foi. Aí o cara me... Ele me... Eu dei um golpe nele, ele entrou na minha guarda, ficou 10 minutos com a cara no meu saco e não queria sair. Aí eu falava para ele, pô, passa a minha guarda, cara. Batia na cabeça dele e não fazia nada. Ele ganhou a luta assim. Ô, Fernando, ô, Fernando e Júnior. Essa família tem a máquina de lutador, meu, os caras alto nível do judô, alto nível. O que é isso? Brincadeira? Ô, Júnior, lá nos treinos, você judiava dos caras também, pê, ou não? Jogava os caras um pouquinho também, ou não? Os caras de jiu-jitsu? Então, ninguém gostava de treinar comigo. Porque eu judiava muito. Era ruim, cara. Porque não tinha brincadeira, não tinha treino. Não tinha treino. Quer dizer, tinha treino para ele. Para a gente, não. Vamos leve, vamos de leve. Cara, não tinha isso. Você jogava do que? Sode, Sode, jogava como? velho, de tudo. Ele escolhia, ele falava, você vai bater assim, escolhia, cara. É assim, forte dele. Ele tinha um Erice Oenagê muito forte, tomou o Erice Oenagê muito forte. Ele tinha um Otigari que arrancava a sua cabeça fora. E aí misturava, Harai Gosho, te mata. O terror de todo cara de jiu-jitsu é Harai Gosho, aquele Sode, aquele que você joga para a manga. Cara, doído. Júnior, alguém que era do jiu-jitsu clássico, que não tinha tido muita experiência de judô, você chegou a ver alguém que falou, esse cara tem um talento em pé. É difícil, porque o judô você precisa de muito treinamento, né? Assim como eu comentei que o cara, um atleta olímpico, você entrar 50, 100 mil vezes o mesmo golpe, é difícil uma pessoa jogar um judô experiente, entendeu? Mesmo porque é difícil você comparar judô com jiu-jitsu, porque as regras são diferentes. o Royler Grace, ele fez, ele foi até campeão brasileiro de judô. Ele conseguiu treinar judô e levá-la para o chão. Então, você precisa estar dentro das regras, né? Hoje em dia, mais ainda. Hoje em dia, você perde de falta de ataque. Três faltas de ataque, você é expulso da luta, né? Então, o que você acha dessas regras novas aí, Júnior? Eu acho muito dinâmico demais, né? Você não dá chance para o cara lutar. Inclusive, eu perdi algumas lutas que eu estava atacando e o cara, eu recebi punição, né? Esse último ano, ano passado, eu estava no Panamericano Master, eu disputei a final com um brasileiro. Eu estava só atacando, atacando e fui punindo, foram me punindo, aí perdi a luta. Então, é muito discutível, né? essas regras. E dão muita brecha para a discussão. É isso que eu quis dizer. Entendi. Dá um pouquinho de saque que ele acorda logo aí. Ô, Chigueto, tá me ouvindo aí? Tá, né? Tô. Tá ouvindo? Fala alguma coisa aí. Conta um pouco da sua história aí. Já contou, agora... Como era o senhor, pai, treinando com o tio? Isso já aconteceu? Não, só brigando. Desde o bar, na última, na rua, vergueiro, treinar mesmo assim com ele, eu nunca treinava com ele. Se treinar, eu apanhava muito. Na porrada, ele já era diferente. quebrava tudo lá, eu e ele lá, brigando. Era uma briga boa. o tio, o tio, conta a história do telecatch. Como é que o senhor foi ter contato com o telecatch aqui? Aí, veja bem, quando nós fizemos, eu e o teu irmão, montamos a academia no Larga na Rosa, tive que fazer propaganda da academia. A academia não era conhecida, que era um azar que era desconhecido ainda. Então, eu fui lá, eu sabia da existência do telecatch na TV Record. Aí, fui falar com o locutor do telecatch lá. Ele falou, olha, você tem que ir lá na cidade, na rua, agora não me lembro, na rua ali, perto da Praça da Sé. ele é o dono do telecatch lá. Ele tinha uma chapataria ali. Fui falar com ele, ele falou, bom, você tem que fazer uns treinamentos de valetudo ali perto onde era a Assembleia, agora a Assembleia Legislativa ali na Barão de I. Perto da Anhangabaú ali. Aí, eu fui lá, fiz os treinos, aí me convocaram para fazer uma luta no canal 7. Aí, chegaram para mim e falaram assim, olha, a primeira luta, você vai ter que perder a luta. Eu falei, não, não vou perder, não. Por que você tem que perder a luta? não, porque é, 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 está começando agora. Falei, então, quero começar bem, não quero começar apanhando a luta. Aí, então, você vai, eu vou pôr num cara... tem que ir, eu vou pôr num cara, você tem que ter uma luta, você tem que ter uma luta, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no pau aí. Aí, começou uma luta, no primeiro assalto, ele deu um chute, no, sabe, eu não, eu não estava esperando, contra o pé, ele me chutou pra caramba. Aí, uma hora que eu consegui agarrar, joguei ele, aí já estrangulei e fiz ele bater também. No primeiro assalto. Boa. Assim eu comecei o meu telequete lá. Na época do Ted Boy Marino, né, tio? No Brasil, fui convocado pra lutar no... ginásio do Ibirapuera, né? Aí foi o meu irmão também, o seu pai foi lá comigo, o Carlos Catalano. Então, cada luta que eu fazia, ele se entrava dentro do ringue, o termô e o Carlos Catalano, me carregava nas costas, corria no meio do corredor ali comigo, fazendo a festa. Era muito bacana na época. Do lado Shigeto Yamazaki e do lado, Mário e Fernando Yamazaki. Então, o Neto começou com o meu tio. Aí o Neto conta a história dele aí um pouquinho. Vai lá, Neto. Então, eu comecei e comecei a auxiliar nas aulas de criança. Eu tinha 11 anos na academia da Domingos de Moraes. E quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ajudar o Júnior, o Shigetinho, na academia Fórmula. foi quando eu comecei a treinar Jiu-Jitsu com o Fernando Yamazaki. O Shigetinho me levava pra treinar na academia do Marcelo Bering, na training. E foi ali que eu comecei a me misturar mais com o Fernando. Então, foi o Sensei Shigetinho que me pôs pra fazer Jiu-Jitsu, pra melhorar o meu chão no Judô. E na época, o Fernando e o Júnior já treinavam. Ele falavam, tá vendo? Você tem que treinar Jiu-Jitsu com eles, pra melhorar o seu chão. E aí, foi quando o Júnior começou a me levar pra treinar junto com o Nando, lá na training. E nessa época, o Nando já dava aula na Fórmula. E o treino de Jiu-Jitsu da Fórmula tinha o treino da noite e tinha o treino do almoço. E eu dava aula com o Júnior de manhã, de criança, de Judô. E aí, eu ficava pro treino do almoço, de Jiu-Jitsu com o Nando. E foi isso aí. Aí, depois, o Marinho começou a fazer os negócios de granito dele na Pensilvânia. Ele precisava de alguém pra vir dar aula, pra ajudar ele aqui em DC, aqui em Washington, pra ele continuar fazendo as academias e tocar a parada de granito. aí, o Nando, ele falou pro Nando, Nando, preciso de alguém. Na época, eu já dava aula com o Nando em São Paulo. E aí, o Nando falou, ó, tem um neto. E na época, eu tava pra começar a faculdade. E aí, eu falei, bom, eu vou passar um tempo aprender inglês e volto e estudo, né? Aí, vim pra cá, não voltei mais. Diz que ano, né, Antônio? Hã? Que ano você veio pra cá? Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. Foi em 99. Aí, fiquei com o Marinho aqui. Mas eu falei pro Marinho, né? Eu falei, ó, vou só passar um tempo. Ele falou, se vai passar um tempo, você não vai querer voltar. Eu falei, vamos ver. Eu podia desistir da faculdade, né? Eu tinha conseguido o bolsa da faculdade de São Camilo. Foi interessante essa história, porque eu, na época, eu tava competindo judô pro clube Pinheiros. E já tinha sido campeão brasileiro de luta olímpica. Já, isso tinha sido em 96. Eu tinha sido já. E eu tava competindo judô pro clube Pinheiros. E as forças militares no Brasil abriu um programa de atleta. E a aeronáutica foi no clube Pinheiros e pegou os atletas judô e de bola aquática. Na época, eu tava com 17 anos e meio. Eu não tinha me alistado ainda. Então, eu fui pego pela aeronáutica pra fazer militares, pela aeronáutica. Passou, acho que, uns oito meses, esse programa foi cortado por falta de dinheiro, né? No Brasil, como sempre, né? E eles cortaram esse programa de atletas do militar. Então, eles falaram, quem foi inscrito pra fazer o serviço militar como atleta, você pode ser dispensado ou você pode continuar seguindo a carreira militar mais normal. Falei, não, eu quero sair. E começou a ter um problema de quem ia sair, quem não ia sair, como que ia ajudar essas pessoas, tal. E tinha um pessoal da faculdade de São Camilo que tava, eu não lembro qual que era a ligação deles com esse programa aí. e eu sei que eu consegui bolsa de atleta na faculdade de São Camilo, eu ia competir judô e jiu-jitsu pela faculdade e na época até o Fábio Leopoldo tinha começado a fazer pela PUC, eu acho que era PUC, né, Nando, que o Fábio era, né? E aí eu ganhei bolsa na faculdade. Só que antes de eu começar a estudar, eu vim pra cá, pra América. Eu consegui trancar a minha matrícula pra um semestre e eu vim com o intuito de voltar a estudar. Só que acabei ficando por aqui. Neto, lembra do desfile da escola de São Camilo da Cidade Alegre? Lembro. Lembra? Quanta história, lembra? Acho que foi 96 ou 97, né? 96. Minha filha tinha acabado de nascer, minha mulher não deixou eu desfilar, rapaz. Ah, é verdade. Eu lembro que a gente até foi buscar kimono na sua casa, né, Nando? Foi eu e o Margarida buscar kimono na casa do Nando pra desfilar na escola de samba com o seu Mário. Porque a gente não sabia o que, né? A gente foi pra festa, pra zoar lá no sambão, lá. Chegou lá... Não, no caminho de lá, o Nando ligou pro seu Mário, eu acho. Eu nem lembro direito os detalhes, mas eu sei que eu fui pro Nando, eu fui eu e o Margarida na casa do Nando buscar kimono pra voltar pro sambódromo pra fazer desfile que a gente ia fazer parte do carro alegórico. Aí ficou eu e o Margarida e o seu Mário no carro alegórico da escola de samba. E a dançarina que tava lá em cima do carro alegórico queria bater na gente, porque elas subiram, porque a televisão só queria saber da gente ali filmando. é verdade, é verdade. E o seu Mário fazendo as quedas na gente e a gente lá caindo num tapume de madeira, cara, tomando queda do seu Mário duas horas de desfile. Mas chamou a atenção de todo mundo, foi engraçado, né? Mas só pra ficar marcado aí, o Neto é o nosso irmão mais novo, adotado pelos dois lados da família. O Neto começou a trajetória dele com o meu tio, com o meu primo e hoje em dia é nosso sócio aqui na academia. Então, é por isso que eu fiz questão de trazer o Neto pra conversa aí, porque é parte da família Yamazaki desde o começo. Você quer falar mais alguma coisa? Sim, eu queria agradecer a presença de vocês no vídeo que agradecer muito a Edson pra estar em contato com vocês. Estou muito orgulhoso, muito contente. Muito obrigado, viu? Opa! Nesse confinamento aí foi a melhor coisa que aconteceu nesses últimos dias aí. Mas foi muito alegre. Hoje eu falei com o Jantar, e o Jantar vai mandar o álbum pra cá. quando ele mandar o álbum eu vou mandar as fotos. Tudo bem, então. E aí, olha, é uma reunião que acontece, acho que raramente a gente faz essa reunião unificada, a família inteira, muito saudável. É muito saudável isso aí. É um pouco de alegria na nossa vida aí. Eu desejo que todos nós vamos sair dessa aí brevemente, vamos estar abraçando todo mundo junto, aí fazer outra festa em união, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Bom, eu queria também agradecer o Fábio e o Sandro por essa iniciativa, porque é importante a gente ter essa lembrança pela linhagem que a gente vem, pela bagagem que a gente tem, muita gente não sabe o que a gente passou, o que a gente teve que passar pra chegar onde chegamos, exemplos aí do meu irmão, do meu tio, que até o meu pai e meu tio fizeram muito pelo judô aí, nós continuamos fazendo pelo esporte, não só pelo judô, mas pelo jiu-jitsu, pelo MMA e qualquer tipo de arte parcial, eu acho que arte parcial é importantíssimo pra qualquer família, pra qualquer estrutura, pra manter a linha, pra manter a disciplina e manter o caráter. Muito obrigado por vocês estarem lembrando da gente e deixar essa lembrança pra vida. Amém. Júlio? Queria agradecer aí a oportunidade, vocês me chamaram aí, principalmente estar em família, agradeço o meu pai, meu tio, o Fernando, o Mário, o Neto, que está presente aí, a gente em união aí, um só pensamento e que a gente leve isso pra várias gerações. Eu acho que ensinar o caminho é bom e muitas pessoas serão beneficiadas. Então, agradeço aí a iniciativa. Sandro e Fábio, eu acho que vocês não têm noção do que vocês fizeram por mim e pela família Yamazaki hoje. Não só pela dificuldade do que a gente está passando, mas a dificuldade de idade do meu tio e do meu pai. Hoje, aqui nesse vídeo, está o pilar da minha vida no Tatame. O pilar. meu pai, meu tio, meu irmão, meu primo e o Neto, que é o meu sócio, que é o nosso irmão, é o cara que eu divido o meu dia a dia. Então, se isso aqui hoje em dia existe, estou até emocionado em falar. É por esses dois que estão no meu vídeo do meu lado, meu pai e meu tio. Meu irmão, que sempre me empurrou. Meu primo, que sempre me fez mais forte, me ensinou muito, de todas as maneiras. E o Neto, que foi o menino que eu puxei pela mão. Meu primo também, meu tio, meu pai. E hoje em dia, meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. São as pessoas mais importantes da minha vida estão aqui. E vai ficar registrado no canal de vocês. Então, para mim, eu não podia ter um presente melhor. Eu acho que o presente mais bonito que eu podia estar é sentado num tatame junto com essas pessoas. Mas, para mim, já basta poder estar perto de vocês. Eu agradeço muito ao Edson, que fez esse sacrifício aí, que foi fantástico. Nessa proibição toda de coronavírus. Então, sou muito grato por tudo que aconteceu. que aconteceu hoje. É isso aí. Bom, Fábio e Sandro, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com a família inteira. Muito legal isso que vocês fizeram. Fazia nem sei quanto tempo que a gente não estava. Vamos considerar isso uma sala, né? Todos nós numa sala, todos juntos. E obrigado por essa oportunidade. e muito obrigado a todos vocês. Sensei Shigeto, Sensei Mário, Marinho, Júnior, Nando. Vocês são muito importantes. Se eu sou o homem que eu sou hoje, eu devo a vocês. Tudo que eu tenho na minha vida veio do tatame. É difícil até de falar, do terno na garganta. Literalmente, todas as pessoas que eu tenho na minha vida, tirando a minha irmã e meu sobrinho e meu pai, né? Tudo que eu tenho na minha vida veio do tatame. E se eu posso ter tudo isso na minha vida e todas essas pessoas na minha vida, eu devo a vocês. Então, agradeço muito de coração mesmo. Vocês são muito importantes pra mim. Principalmente os mais próximos, Nando e Marinho, que estão comigo o tempo inteiro, né? A gente divide muito o dia a dia. são as pessoas que eu divido mesmo a vida, né? Mas, como o Nando disse, a pilastra da vida é essa aí. São vocês. Vocês são a base da minha vida e eu agradeço muito a todos vocês. E, Sandro e Fábio, obrigado por essa oportunidade novamente de me deixar agradecer por tudo que eles fizeram por mim e continuar fazendo a minha parte como aluno em Amazaki, né? Passando passando os ensinamentos pras gerações da frente aí. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha, pessoal. O nosso, o canal, ele tem o propósito, né? Da história, da filosofia e, assim, a tradição, né? Da arte marcial. Então, a gente busca pessoas com conteúdo. Foi aqui família maravilhosa, né? Eu fiz um teaser aí da... do que será esse vídeo, né? E eu resolvi colocar lá família Yamazaki, a tradição, né? Então, pô, eu fui algumas horas aí com vocês que foi realmente um grande aprendizado. Entendeu, Fernando? É um cara maravilhoso. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ninguém aqui, mas nós vamos ter, né? Nós vamos pro Tatame, vocês vão vir pra cá. Vou marcar o treininho aí. Já quer jogar, já quer jogar o treininho aí. Já quer jogar o treininho aí. Vou levar no São Paulo, sempre. Muito obrigado, turma. Fiquem com Deus aí, tá? Valeu, galera. Obrigado aí, galera. Tchau, tio. Tchau, pai. Valeu, tio. Tchau, pai. Tchau, Júlio. Tchau. Valô, Mario. Tchau, Júlio.